Pronto. Uma carta para uma curta carreira, por favor. Um e sessenta. Oito e quarenta. Oito. Obrigado. Olha a multa aí, olha. Olha que bela multa aí, eu nem tirei o atraso ainda. Levei multa e não tirei o atraso. Só o Dom falar que eu já levei uma multa, você vê? É, eu vi. Você que falou. Você avisou a amarelinha que estava correndo? Você me denunciou? Ok. É, eu vi. 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 . 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 Caramba, vai dar uma freiazinha que já começa a encher o saco, bicho. Porra. Ovo chato da bexiga, velho. Olha essa curva, como é que faz essa curva? Não faz, né? É só porque eu tô atrasado. Olha essa curva, velho. Meu Deus do céu. É só porque eu tô atrasado. Desce todo mundo que agora eu vou sentar o pé. Que bom. Desceu todo mundo. Agora dá pra sentar o pé tranquilo. Vambora. É, pois é. Eles que andem a pé, então. E aí, tá. 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 E aí, quebrou a seta. Vou ter que mandar arrumar o ônibus. Quebrou a seta, ó. Que merda. Quebrou a seta. Deixa eu acabar logo essa corrida que eu já mando arrumar o ônibus. Aquela batidinha que eu dei ali, quebrou a seta, ó. Não dá mais seta. Só dá pra um lado, pro outro não dá. E aí, tá. Caramba, eu tô hiper atrasado, velho. Velho, eu acho que eu tô fazendo alguma merda. Eu tô fazendo alguma besteira. Eu acho que eu tô voltando. Deixa eu ver o negócio. Ai, caralho, eu tô voltando. Não. Ai, peguei o caminho errado. Fiz a volta, velho. Puta que pariu. Não, não. Ai, que ódio, velho. Fiz o caminho errado. Fiz o caminho errado. Fiz o caminho errado. Puta que merda. Acho que eu fui ao chat e entrei em alguma rua errada. Ah, foi-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Eu jogava muito pinball, velho. Olha isso, que massa. Eu jogava muito pinball quando eu era moleque. Até no Super Nintendo eu jogava. Eu jogava muito pinball, velho. Olha que foda. Agora pelo follow, Renanzinho. Olha que top. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Quanto que tá essa brincadeira? Tá de graça. Não, tá de graça esse aqui, mas esse aqui tem que comprar, ó. Ah, cada um é 47 pila, hein, bicho? Olha só isso. Cada um é 47 reais. Ui! Ui! 47 reais. Ui! Ui! Aí dói, hein? Tá maluco. 47 pila a cada um, velho. Olha aí, 50 reais, 60 reais. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, meu coração. Você partiu, meu coração. Ai, meu coração. Rapaz, tá pesado, hein? Pesadíssimo. Mas é salgadinho, é salgadinho. Muito salgadinho, muito salgadinho. Salgadíssimo. Salgadíssimo. Parece interessante, não vou mentir. Mas é pra quem curte mesmo. É pra quem gosta. Olha, Ana tombou o caminhão aqui, ó. Olha aí, olha que motorista boa. Tombou o caminhão. Caraca, velho. Esse cara aqui, ó. Ele é alemão. Ele tem todas as DLCs do MSI2, do Trem Simulator. Ele tem todas as DLCs de tudo, velho. O cara é um viciado. Ele tem tudo, velho. Deixa eu ver os jogos. Ele tem 3.551 jogos. Ele tem tudo. Nem carrega a lista de jogos dele. Ele é o único cara que eu vi que tem todas as DLCs do Trem Simulator. Ele tem todas as DLCs do Trem Simulator. Todas. Todas, todas, todas. Ele faz live, inclusive. Faz live e tem canal no YouTube. Ele tem todas as fucking DLCs. É mole? Despectador. Que pena? É mole? Tchau. Tchau. Boa tarde, querido. Como é que tá? Tudo bom? Vamos fazer uma viagemzinha com o Ferneboas. Vai, depois nós voltamos para o MSI. Depois nós voltamos para o MSI. Tchau. Tchau. Nicolás, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Tchau. Tchau. Era só um minutinho, gente. Tchau. 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 Peraí que tá carregando o jogo, tá, meu povo? Ai, ai. Peraí que tá carregando o jogo, tá, meu povo? É o vi, esse é o vi, Construcção de 2018. Não sei se é bom, esse eu não tenho. Esse eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu não tenho. Só arrumar aqui o layout. Ah, que se lasque. Cara chamado Peter, você acha que eu tô ligando, ó? Tchau. 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 Pronto. Layout arrumado. Tchau. Co 거ceira, menino. Vê como é que ficou Beleza Vamos ver Maravilha, tudo certo Ai, vamos embora Maravilha, tudo certo Maravilha, tudo certo Maravilha, tudo certo Não, não Esse aí é só Esse aí é de Administrar, né Você tem que administrar uma ilha Não chega a ser simulação, não É mais administração do que simulação Maravilha, tudo certo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bora E aí 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 Não! Ah, merda! A CIDADE NO BRASIL Escute e vou ter que superar, por favor. Não entendi, Marcelo. Não entendi o que você quis dizer. Não entendi, Marcelo. Sóでも não entendi, Marcelo. Não entendi, Marcelo. CTP ajudar também. Não entendi. Não é, não é automático, o ônibus é automático, ele é todo automático, ele é automático o ônibus, não tem manual. Fala aí místicos, se quiser assistir a gente pela Twitch, tá, a gente está mudando da Mixer para a Twitch de volta, devido a alguns problemas com a empresa, que eu não tenho o mínimo de respeito com quem faz live. Então, a gente está voltando para a Twitch, se quiser assistir por lá, exclamação, Twitch. Ah, Jesus, não quero. Vou fazer a ré aqui. Fala aí querido, agora sim. Fala aí querido, agora sim. Não, todas aquelas cidades, todas aquelas cidades que estão listadas embaixo ali aparecem, todas. Eu fiz ontem, inclusive. Todas aparecem. Tem que ir na cidade exata. Ah, não sei não, boa pergunta. É, está fazendo alguma coisa errada, está na cidade errada, não sei. Tranquilo. 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 Pra ser. Cala. Che喜ordata. Passem rádio inn's. consumers. Vamos dar um banho no bichão. Vai dar uma batidinha, não tem jeito. Vai, não falei? Ah, vai, depois eu arrumo. Não vou ficar aqui mano brunzinha a vida inteira não. Olha só. Olha uma merdoca, não tinha jeito. Tá louco, bota uma merda numa garagem desse jeito. Preparados para ficarem surdos que vai fazer um barulho insuportável agora. Olha o barulho, escuta só. Você vai ter um barulho tão alto velho. Não, ninguém é obrigado a ficar ouvindo isso. Pronto, ônibus limpo. Agora a gente precisa arrumar esse ônibus, ó. Tá todo cagado. Eu não lembro onde é que eu arrumo o ônibus. Vamos achar um mecânico aqui. Eu não lembro aqui. 60 águas 30 salgadinhos 20 salaminhos 10 barras, 10 5 cervejinhas é pronto sabe onde é que é o mecânico? aqui ó precisa ir lá no mecânico, é aqui eu não consigo marcar no mapa não bom, é pra cá então virando pra cá, não tem esse negócio que parece um pintinho é isso é vamos lá ah, eu vou passar por ele beleza, é só seguir a reta que eu vou passar por ele ok vai tio vai, não dá pra passar aqui, vambora oh meu pai, vai passa a criatura mas é um zé cuica mesmo, véi vai meu filho, vambora, eu não vou virar aqui meu Deus do céu, véi vai tio, vambora vai tio, vambora vai, tio, vambora pelo amor de Deus, vambora, vambora vambora, 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 vambora eu tô passando vai, fresta a merda aí, tio fica grudado no meu ônibus meu Deus do céu, é dia hoje, hein vambora Esse NPC aí é o fim do mundo, véi Olha o outro parado ali, ó Fechou o trânsito todo essa besta Vambora, gente Meu Deus do céu Vai bater Bora Vambora, gente Vambora 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 Ué, a entrada não é aqui? Quebrou E aí, já aprendeu a jogar o Simulator lá? Caramba, pra passar aqui vai ser foda, hein? Dessas portinhas nojentas Ué, arrumou já? Tá tudo quebrado, velho, não vai arrumar? Ah, tá de sacanagem Vou arrumar essa porra não, meu Quer jogar agora, velho? Quer jogar? Quer jogar agora? Já desmonta o volante aqui Mano, é o que você é, você que sabe Tô convidando você pra jogar horas Ah, tô nervoso aqui, bicho Não tá arrumando os troços aqui Vou ter que começar outra de novo Oh... E aí E aí E aí Corrente no target avaliei, boa? A puta que pariu Ah, pro inferno Vou desmontar o volante aqui e a gente joga o farm, vai A puta que pariu Gente, eu vou fechar a cama e abrir a janela que tá muito quente aqui dentro Tô suando horrores Já volta aí Tchau 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 Se inscreva no canal. Não, já fechei tudo. Vamos lá. Comecei de novo. Do zero. Vamos do zerinho. Que a gente fizer merda. Oi. Fala, Lindão. Vamos começar do zero de novo. Já fizemos um monte de merda ali. Alugamos coisas que não iam pra alugar. Eu vi essa coisa do mod agora, sem querer. Tomara que a gente comece do zero e agora vá até o fim, né, bicho? Que já é a terceira vez. Olha, eu recomendo entrar ali rapidinho no mod ali e pegar esse arado, viu? Ah, não, não. Já deletei, já. Não, não. Mas isso você pode pegar direto dentro do jogo. Eu peguei aqui dentro do jogo. Como assim dentro do jogo? Não entendi. Dentro do jogo tem uma parte ali no menu chamado mods. A gente consegue baixar o mod básico que o próprio jogo recomenda. Mas eu já tenho esse mod, né? Aquele que eu já tenho? Você tem o Mahindra Retriever 1000, que é aquele carrinho vermelhinho. Tem um de arado que a gente não deve ter aberto, que é o PLN 635. Esse é aquele arado horizontal que a gente tava dentro do jogo. Mas esse é o mod oficial do jogo? Isso. Dentro do próprio jogo mesmo. Volta no menu aí pra você ver no principal. Ali embaixo ali, ó, em mods. Aí vai em arados. Lá em cima na primeira fila. Direita, direita. Aí. Aí coloca o X, mostrar todos os mods. Pera aí. Ah. Vai aparecer o PLN 635. Olha ele aí, ó. Vermelhão bonito, o primeiro. Esse aqui não foi o jogo que fez. Esse aqui é terceirizado, não é? Ah, mas é aprovado pelo game, né? É tipo, o próprio pessoal endossou. Ah, entendi. Então acho que não tem problema nenhum da gente usar... É o PLN 635, é isso? Isso. Olha ele. Clica nele pra você ver. Que lindo. Ah, tá. É bom. Vou instalar ele. Coisa boa, rapaz. Vou instalar. Como é que instala isso aqui? Eu só tenho esses dois. Você clica nele e manda instalar. Ele instala rapidinho e continua no jogo. Tá. Só ele? Eu botei só ele agora. Depois, qualquer coisa, a gente vê mais pra frente, se precisar. A hora que a gente vier com dinheiro, eu quero pegar aqueles da DLC, velho. Aqueles da DLC parecem muito foda. Cara, aquele dos Anderson, né? Pack do Anderson. É, é muito bonito. Mas é muito caro aquilo ali, velho. Esperar uma promo, de repente, porque 20 reais pra pagar só o veículo é sacanagem. Não, mas velho, a cacetada de veículo, não é só veículo. E não entra em promo, velho. Não são só três. Eu achei que eram uns quatro, cinco só, velho. É mais, né? Não, uma cacetada de veículo, velho. 20 conto pra aquele... Mas os 20 reais não é pelo veículo, é por causa da marca que cobra royalties, por isso. Ah, o Anderson é verdade. É o royalties. E não vai abaixar por causa dos royalties, entendeu? Não vai abaixar. Não tem como abaixar mais que isso. Ainda deu sorte que eles não fizeram a conversão de euro pra real direto, entendeu? Nossa, eles não fizeram a conversão direta. É, então. Essas empresas que vendem pro Brasil na Steam não fazem a conversão direta. Que nem aquele Dynast Simulator que eu te falei que é 100% online. Sim, eu fui atrás dele depois. Você viu, né? Nossa, ele é muito legal. Pena que é single, né? Você constrói a fazenda, tudo, você viu? Só fico triste que é single player, cara. Não, o Dynast Simulator é online, 100%. Nossa, então eu tava olhando errado, não é possível não. Dynast Simulator, ele é só online, não tem offline. Seria maneiro, hein? Então, são várias fazendas, mas é tudo em euro, né, bicho? Como é que você vai bancar euro aqui? Deixa eu ver qual tá o preço dele. Isso não dá, infelizmente não dá. Nossa, e ontem eu descobri uma coisa que a gente... Bicho, eu ontem vi um vídeo de um gaúcho. Depois eu falo pra você, eu mostro pro canal, etc e tal, pra gente não fazer mexer à toa. O moleque é da fazenda e joga Farm Simulator, então ele manja dos equipamentos. Ele tá dando várias dicas de fazer plantação, cortia, colheita, enfim, essas coisas. Ah, é Farm Dinast, o nome do jogo. Farm Dinast, ah, deixa eu deixar aqui separado também. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o preço dele, quer ver? Você reforma a fazenda, você constrói a fazenda. Nossa, velho, ele é lindo, cara. Foi ele mesmo, da Top Leads Production, né? Deixa eu ver o preço que tá, tá aí o preço? Deixa eu ver aqui agora. Tô entrando na home principal deles. Tá lento pra abrir a página? Pois é, hoje tá meio lentinho mesmo. Discover More, papapá, papapá, papapá. Tava na Steam, não sei se tá na Steam ainda. Tem na Steam, ele falou que tá na Steam, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 58 reais, abaixou o preço. Ele não tava esse preço, não. E tá em português ainda, ele tava em inglês, só. Ué, não, mas não é esse não, velho. Não, não é esse não. Ah, parece que as pessoas são... Ah, é o Farm Life que tem aqui. Não, mas não é esse, velho. Esse aqui não é. É, o que tem no Steam é ele, não. É o outro. Não, é o Farms de Nash, mas não é esse. Não, não é esse. Esse é single player, não é esse. Esse é legal porque se reforma a fazenda, faz um monte de coisa. Eita, cara. Um jogo com uma pegada diferente e inovadora. Tenha uma vida, casa, se tenha filhos. Além de novo, se mulher, você pode comer. Você pode comer o que você plantou, ó. Como se não fosse bastante, você pode compartilhar suas plantações com seus vizinhos. A cidade finalmente é viva. Caraca, bicho, esse aqui é simulador de fazenda mesmo, entendeu? Esse é simulador de fazenda mesmo. Esse daí, porra, esse é um investimento. Tá todinho em português, hein? Vou até deixar nesse desejo. Ah, o Farms é single, né? Não, esse Farms de Nash tá em português tudo. Esse você pode comer o que você plantou e fazer um monte de coisa, entendeu? Ele é mais um RPG em fazenda. Hã? Não achei ele, Nash, não. Botei aí na minha live o link, ó. Peraí. Vou pegar agora. Mas não é esse aqui, não, que eu quero. Deixa eu ver. No canal do 3Games tem esse jogo que eu tô falando. Ah, é o Farmer's Dynasty. Tá com um nome diferente. É, olha esse aí pra você ver. Ele é single player, mas você pode plantar o que você comer e pode compartilhar com os vizinhos ainda. Cara, que maneiro. Tá, em português. Ah, mas quem é que é single player? É, não. 50 pilas, single, se tivesse multiplayer. Cara, jogo single player... Não, mas eu não vou falar isso porque é um absurdo também, porque eu sou da época de single player. E o jogo era caro mesmo, porque storyline e... Não, mas não tá caro se senta a pila. Pelo que ele oferece, não tá caro. Tá em português ainda. Caraca, parece um House Flipper, você viu? Ele começa a construir as paredes, cara. Ele reforma a fazenda. Nossa, muito bacana. Deixa eu ver o nome aqui. Caramba, velho, cadê ele aqui? Três games, eu vi no canal Três Games esse jogo, mas não tô achando mais. Ele é 100% online. Nossa, que bicho bonito, cara. Esse primeiro é que é single, mas é bem bonito. Ah, e aí aprendi ontem, na madrugada, que o nosso trator tem que ter preferencialmente pneus finos, tá? Pra evitar destruir as plantações quando a gente for comer. Cara, tem muito detalhe no jogo. A gente vai apanhar muito ainda, Silvão, com certeza. Entendi. Calma, ficar reiniciando toda hora é um saco, bicho. É, eu acho assim, a gente tem que aprender agora com os erros. Errou, vamos segurar o rojão, fazer contrato por fora e tentar, sacou? Não, mas se Farms e Nasty era online, bicho. Será que eles tiraram online? Eu acho que o nome tá trocado. Ah, não, se bem que tá aqui com o mesmo nome, Farmers Dynasty. É verdade, não tá Farming, tá Farming. Será que eles tiraram online, velho? Tinha online. Eu acho que eles tiraram. Deve ter tirado por conta de algum problema. Eu acho que eles ligaram o servidor. Tanto que quando eu clico aqui pra comprar, no site da Top Leads, ele tá dando erro na página. Ele falou que a página não tá sendo encontrada. Eles podem ter encontrado algum probleminha aí. Deixa eu ver aqui. Pior que eu acho que era esse mesmo, velho. Bicho, é bonito, velho. Eu acho que era esse mesmo. Deixa eu ver se tem algum mod aqui pra gente que a gente não viu. Mano, o Nasty tá dizendo que é single player. Onde será esse? Onde será esse? Parados. Borrageiras. Ele é mais um RPG, tá ligado? RPG misturado com Fazenda. Mas acho que não era esse, velho. Tinha um que era de Fazenda Online. Ele era 100% online. Eu não sei. Não vou lembrar o nome. Ah, dá pra colocar uns muros, fazer uma... Nossa, cara, tem muito mod dentro do nosso Farm Simulator aqui na página de mod bacana. Tem que olhar depois com calma. Tem silo que a gente compra a semente direto da Fazenda, Silvão. É. Pra não ter que precisar inalá-la. Esse aí, na real, eu nem faço questão, sabe? Porque perde um pouco da coisa do game, da mecânica. Eu queria saber o nome, mas eu não achei, não. Olha, cara, tem um espantalho pra botar na fazenda, na plantação. Que legal. Acho que era... Ah, não. É outro. É o Castle and Drops. Achei. É Castle and Drops. O nome do jogo. Ah! Castle and Drops. Deixa eu ver. Castle and Drops. Farm Simulator. Farm Managed. Esse é online. Gerenciador de Fazenda. Esse é 100% online, mas olha o preço. Nossa, 880,405.69 euros. Não, não, isso aí é o tanto que eles já conseguiram de dinheiro. Mas a edição básica é 29 dólares, 30 euros. A edição básica é 30 euros. E a edição com tudo tá saindo 100 euros. Verdade, 30 euros. Nossa, velho. Mas ele é 100% online, tá vendo? Fala aí, ó, Mac. Nossa, cara, que lindo. Ele é 100% online. Cara, olha, terreno dinâmico. Putz. Ele é 100% online. É esse mesmo. Nossa, 100 euros. Só tem 216 cópias pra essa de 100 euros, cara. Sim, ele é 100% online. Pera aí, vamos lá. Real, euro. Vamos só assustar. Real brasileiro. Não, euro. 100. 100 euros. 437,73 reais. Você tá maluco, bicho? Pois é. Nossa, cara. A gente é muito lascado de morar no Brasil e querer gostar desse pulador, bicho. Mas ele é 100% online. Não sei se ele tem na Steam. Eu vou até deixar ele separado aqui. Ah, tem na Steam, ó. 100 reais. Tem na Steam por 100 pila. Eu não sei que edição que é, mas tem por 100 reais. Ué, se for a mesma daqui de 100 dólares, de 100 euros aqui, a gente se dá bem. O que eu tô achando estranho é que ele tá como single player na Steam. Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver. Apesar de ser atrasado no calendário de acesso antecipado, é um simulador com muito real. Primeira versão horrível. Porém, eles conseguiram otimizar. Não vale o preço na Steam. Ué, pois é. Single player? Será que os caras tiraram o acesso ao domínio? Não sei, cara. O jogo não tem multiplayer, mas tem tratores. Não recebeu atualização. Muito recomendo esse tipo de simulador. Será que eles tiraram? Eu acho que não deve ter servido ao DR. Esse jogo é muito top. Vale cada centavo. O jogo é legal ter potencial, mas no primeiro momento ele não parece ser complicado. Aos poucos ele descobriu algumas raras semelhanças com o Farming Simulator. Aí vai começar. O jogo está em desenvolvimento. Já é o melhor que Farming Simulator 19. É, tô vendo todo mundo falando aqui isso. Top. Vale cada centavo. O jogo é desenvolvimento, mesmo assim, não tem idioma em português. Não tem quase nada pra fazer. Tá muito. Será que era isso? Cara, o pessoal tá dizendo que como ele tá no acesso antecipado aqui na Steam, ele ainda não vale a grana por conta só desse detalhe, dele não tá no multiplayer. Se ele tivesse multiplayer, eu acho que já valia a pena. Então, mas quando eu vi o cara jogando, ele falou que tinha multiplayer. De repente, deve estar usando só o servidor gringo. Não sei. O que não seria um problema, dependendo da distância. Se a gente pega até Virginia ali, o ping vai até no máximo uns 5.3. Dependendo como é um Farming Simulator, FPS nem nada, dá pra gente jogar numa boa. Deixa eu ver o negócio. Daria pra ser jogada uma boa, né? Na verdade. Quem aqui... Tem um jogo que é 100% online. Aqui tá ainda como multiplayer. É mesmo, Medina? Ué, aqui no site, aqui, diretamente, a gente tá vendo, ele só tá informando como símbolo. Olha que loucura, cara. Beleza. Tá aí. Já coloquei o nome ali. Vamos lá. Start Season. Não dá pra mudar. Dificuldade, aqui, ó. Bolinha. Olha o Almec aí. É. Já estamos no jogo. E, galera, como... Ele é bonito, hein? Outer, não sei o que lá. Então, vamos aqui dar um ok. Não, e o lance da Terra... Ele tem missões e tal. A parada da Terra ser volumetria dinâmica, cara. Você passa com a roda do trator, ela vai fazendo o suco da roda. Sim, sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O que é estranho é isso, que ele tá em... Em single player. Pra gente, na Steam, ele marca single player. Questão de acesso, tem parco, enfoque, bovinos e colheitas. Nossa, mano, eu não tô com essa grana agora. Tranquilo. Até tem dinheiro na carteira da Steam. Não, mas eu não sei se ele é... Single player não compensa, não. Não. Pior que não. É uma geração de simulação de agricultura projetada com atenção especial em detalhes. Você tem escolha. Controlar veículos, experimentar uma direção realista. Máquinas estalhadas, blá 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 blá. Controle funcionários pra cultivar campos, ajudá-los. Evite habitualmente. Cuide de suas plantações, portanto, não pendure suas cabeças e faça seus campos usarem. Reúna colheita. Ué, que loucura, né, bicho? Ele é lindo, cara. Mas o lado que ele tá em coisa, em single, não tá com... Aqui tá com... Ah, multijogador, tá vendo, ó? Junte-se aos seus amigos para conquistar os mapas, tá vendo? No site ele disse que é multijogador, ó. Agora, então, é o seguinte. Se a gente pegar a versão pela Steam, vai ser single. Se pegar pelo site, vai ser multijogador. Quer ver? Não sei. Ah, eu já não sei. Quase certeza, porque é direito de licença de venda. A licença de venda na Steam deve estar só pra você single player. Deve ter faltando alguns arquivos no programa pra poder não entrar no multiplayer, possivelmente. Deixa eu ver. Doideira. Vídeos. Cara, o jogo é bonito, cara. Peraí, vamos ver. Ó. Gostou. 99, 25. Eu pedi a quem não quei em mailer, nem me deram. Cagaram pra mim. Ah, mas isso aí eu nem peço, velho. Eu fui tentar ser parceiro da Tiny Build, porque eu fui um dos primeiros a jogar o Graveyard Keeper aqui na live. Os caras falaram, não, velho, foi mal. Tem que ter um mínimo x, x, y pra poder participar. Pô, mas tem um amigo meu aí que é um conhecido meu de Steam que tem a parada de vocês e não tem esse número. Os caras, de novo, não responderam nada. Ah, deu bom. Olha lá. Ó, que massa o trator. Ele tem toda a animação. 7,6. O negócio, castro drops. Tá me faltando 23,8 pra poder pegar esse aí. Multiplayer, ó. Tem um cara jogando multiplayer aqui no YouTube. Tá ao vivo nesse momento? Tô. Ele tá ao vivo, senhor? Não, não, não. Eu tô vendo o vídeo. Ah, senão a gente podia perguntar pra ele se ele pegou a versão. Olha lá, tá vendo? Uhum. É legal que dá pra ver o bonequinho, cara. É. Eu gosto dessa visão de terceira pessoa, que eu posso ver o boneco, além de ficar só na primeira. É, sei lá. O 3Games jogou por muito tempo, depois ele parou, porque ele estava muito bugado. Mas nesse preço aí não compensa pegar nada, velho. Ainda mais que ele já tá aí em alfa faz tempo. Vai saber quando que vai liberar essa porra. Olha lá, acesso antecipado já faz quanto tempo? Ele saiu em 2017, velho. Porra, pelo amor de Deus. Caraca, bicho. Dois anos já, velho. Tá cozinhando esse galo aí. Tá louco. Ele é bonito e tal. As fotos estão muito bonitas. Não. Deixa na lista de desejo. O dia que sair, quem sabe a gente estuda. Exatamente. No site oficial, diz que early access na Steam em multiplayer foi em janeiro de 2018. Ah, então? Pois é, Medina, mas não tá aparecendo aqui. É porque foi em 2018 que acho que tá bugando e eles habilitaram o servidor, provavelmente. Ah, por favor. Mas vamos jogar o 19. É, tava bugando, com certeza. Mas como tá tudo em inglês também, a gente já se embanana em português. Em inglês é pior ainda. Nossa, bicho. Já é um culpa entender em português. Em inglês nem se fala. Até porque eu ainda tava usando português de Portugal. A gente tava usando... Você mudou? Mudei, mudei. Ontem mesmo eu mudei. Não, então, bicho. Não vale a pena, não. Ah, bicho. Você é louco. Vamos nessa. Multijogador. Entrar em jogo. Rachaxin. Vamos botar uma camiseta. Botar uma flanela vermelha. Um bonezão da Duncan. Vamos dar em boc. Vamos dar um boné da Emboc hoje. Quando tiver criado, me avisa, tá? Uhum. Ah, meu amigo. Agora com esse arado novo... Ele é caro? Acho que ele tá 12 ou 22. Mas, ó. Eu aluguei tudo ontem, Silvio. Eu comprei um trator pequeno da Valtra, que dá pra adaptar suporte frontal. E é mais barato que os médios que a gente tava comprando, mesmo com adaptação. E ele tava trabalhando tudo, bicho. Trabalhando tudo. Hum. Negócio de doido. Aí eu peguei o quê? Peguei um Valtra com pneu fino, pra passar por cima de qualquer tipo de plantação sem destruir. Adaptei gancho traseiro e frontal. E depois eu fiquei só alugando os equipamentos. Eu alugava, usava. Já na hora mesmo eu mandava entregar. Aí alugava, usava, entregava. E aí eu fui economizando. Cara, eu pulverizei ontem pra uma mulher lá, o Campo 8. Bicho, foi 28 mil de grana. Entendi. Uma delícia. Mas, assim, eu demorei pra pulverizar isso, porque eu não peguei o teu. Eu devia ter pego aquele seu, que abre uma régua enorme. Sim. É por isso que eu falei, o barato sai caro. Aí já criei, se quiser entrar. Pronto, deixei aqui. Mesma coisa de ontem. Beleza. Completo, né? Sim. Tá. Não, o primeiro é o anterior e a fazenda é o completo. Tá. Ah, entendi. Tudo bem. Cadê aqui? S, 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 S. Cadê o senhor? Aqui, o senhor dos Santos. Olá, uau. Ué, tá no save do Jequitinho? Sim, pode entrar aí Não, eu criei outro Ah, tá Pra entrar aí, avisa Esse jogo podia ter liberado O aceitar sempre no espaço, em vez de cancelar sempre Porque aí já perdi esse tempo Pronto, vamos ver aqui A gente tá onde? Tá aqui A loja tá onde? A loja é lá no meio Eu recomendo a gente pegar o campo 21 Por quê? Eu tava pensando em pegar O 18 ali O 18 ele é legal, mas ele é mais caro que o 21 Se tu olhar aí O 21 é mais barato Mas a diferença é mínima Um 47, um 71 E o 71 tem muito mais espaço O 21 tem mais espaço Não, o 18 tem mais espaço O 18 tem mais espaço pra construção, né? Botar barracão, esses negócios depois Não, então beleza, manda bala Eu já vou lá pra loja logo Vai pra loja ali Já aluga as coisas aí que você vai precisar alugar Eu vou ver os contratos aqui O que é que tem pra fazer Caramba, velho Tem um que paga 11 mil Mas tem que cortar o capim no campo 9 Em seguida enfardar o capim Embalar pra criar fardos de silagem Levar os fardos pra o celeiro Tá pagando 11 mil Mas eu acho muito pouco Eu aprendi ontem a fazer um pouco de fardo Só que eu me enrolei e fiz o fardo redondo Eu acho muito pouco, velho Colha o trigo no campo 11 E leva o produto para o elevador de grãos Esse tá pagando 15 mil É aquilo que a gente fez Esse acho que vale a pena Esse é bom Tá pagando 15 mil Vou aceitar ele Aí tem que alugar o que? Tem que alugar uma máquina Para colher trigo Não é isso? E a caçamba, não é? É Máquina de colher trigo e caçamba A senha completa não tá ainda não Hã? A senha completa não tá ainda não Deixa eu ver a pequenininha É Não, nenhuma das duas Confere aí depois pra mim Pera aí Se quiser deixar completa Não tem problema não Só porque ela tá dando incorreto aqui É Silvio Santos Silvio Pera aí É tudo minúsculo, né? Silvio Santos É Ah, tava Ah, tava É Silvio Santos Ô, caralho Tanto agora Pronto Então, é Eu vou aceitar essa aí Vou aceitar esse contrato então Aí você já aluga, tá? A máquina grande Pra cortar trigo junto com o cortador A máquina e o cortador grande E uma caçamba grande Já aceitei o contrato no terreno 11 Ah, bicho Dá pra clicar num botão E alugar o equipamento automaticamente Ele já fica todo Onde? Antes de você clicar Não aceitar o contrato Agora já foi Só no espaço É, agora já foi Na próxima eu faço então Eu vi isso ontem É Ele já separa todo o material Que a gente vai precisar A gente só chega aqui e pega Então eu preciso pegar A de trigo Ah, pega aí Pega aí A de trigo Junto com o negócio de cortar Que eu já vou inular E aí depois você leva A caçamba grande Então vai ser Uma colheitadeira Isso A melhor que tem aí Pra ir rápido Eu vou pegar a New Holland É Pra não enrolar 5100 No momento você não tem permissão Ah, você tem que liberar pra mim Eu não tô podendo enrolar Ah, tá, pera aí Pera aí Agora vai Medina Essa fazenda aqui Vai florescer, cara É, Deus queira Não aguento mais que a gente Inicione isso Faz parte Porra, toda hora do zero, velho Tá louco Quero ver os equipamentos da DLC Logo Não consigo chegar na minha metade do jogo Agora se a gente errar A gente vai segurar o erro E resolver Mas de jeito não Só ir alugar aí Pode alugar Beleza, vamos lá Colheitadeira New Holland A renda Clow Ok Agora é a KB Barra de corte New Holland A renda Ok A gente vai precisar também Do caçamba grande Da caçamba O maior que tiver aí também Pra já ir logo Pegar aquela nossa lá de 27 Que a gente ficou mexendo Que é 21 mil litros Ela demora bem pra ir mexer O verde com o amarelo Colou aqui uma pagada por mil Ok Pronto, agora pega os trator aí Dois tratores Aliás, pega um trator só Não precisa de dois não A gente só tem um terreno É besteira Vou pegar umzinho agora O da Valtra É, o resto a gente arrenda Se precisar de mais não A gente arrenda A gente arrenda Telebra Configuração do motor Ok Campo 11 É, a corpador de pá Carregadeira 5, por favor Roda primeiro Para o filho, por favor Primeiro estreito A renda A louca para 6 mil É isso aí Pronto, malado Se você quiser ir arando O terreno enquanto eu faço isso Se quiser só levar a caçama No terreno 11 Deixa lá que eu vou descarregando Entendeu? É, eu vou fazer isso Deixa lá que enquanto eu vou fazendo Você vai arando o terreno Eu quero ver o que a gente tem lá no nosso terreno Para ver se dá para cultivar Não, acho que não tem nada Isso é um negócio que eu percebi Geralmente quando a gente compra para o terreno A plantação Tem alguma coisa para colher? A plantação É, e aí dependendo do parma A gente pode colher e ganhar a grana daqui Calma, querido O carro, porra Presta atenção, cara Já pegou aí? Já, já pegou Com a caçama? 11, né? Ok Essa máquina aqui corre mais que a outra Essa aqui é 25 km por hora Essa Roland aí é linda, né? Eu queria ver ela na real, bicho Como é que deve ser Essa máquina Eu acho que ela é tipo a do ratinho, né? Deve ser caro para a porra Não, a do ratinho Acho que é maior Caraca Mas a dele é de milho Essa aqui é de trigo A dele é de milho Não, mas essa também trabalha milho Ah, é? Então deve ser parecida com essa Mas a dele é maior Pelo que eu vi no vídeo Parecia ser maior Eu percebi que essas máquinas A grande maioria Elas adaptam muito a barra de corte Ah, porque você não vai comprar Uma máquina desse tamanho Para colher um negócio só, né? Seria um prejuízo enorme, né? E não, imagina você poder usar Só uma barra também de corte Aí tá doido Não vale a pena não Gastar a grana que você gasta Muito dinheiro É terreno, qual o número? É 11 Esse é o 8 Não vai ter esse aí, não É o 11 Isso Tem que levar naquele elevador ali em cima Ainda bem que o elevador é perto, ó O elevador é pertinho, ó Será que vai dar? Será que vai dar? Você tá com o trator, né? Olha o tamanho da minha máquina, caralho Ó, é em cima do 11 ali, tá vendo? O elevador É só subir Nossa Isso é bom, velho Cara, eu fertilizei esse terreno O Open inteiro na campanha do XC8 Eu achei que ia demorar Não demorou tanto, não Ser sincero, não demorou muito Bom, aqui até o 11 já Deixar aqui no meio da estradinha Aqui Ó, o pneuzinho preto ali Nem estragou a colheita Deixar bem no meio dessa pista Que não te atrapalha Esse pneu que eu tô estraga, né? É, mas no caso Como ele é direto pra colheitadeira Nem tem problema Você baixa a barra de corte Bota pra trabalhar e vai embora Qualquer coisa é só subir ela no B Que ela continua soltando a palha pra trás E você vai tranquilo Ah, vamos lá Desdobrar Eu não sei como é que tem gente que joga Sem ver os atalhos do teclado Eu não decorei não, velho Ah, eu tô começando a decorar já Ah, não decorei ainda não Essa aí de trilho e tal Eu já decorei tudo Trilho e trator já decorei Ah, mas eu desde o lado Eu sempre esqueço Qual é o botão? Ah, é Aí é só apertar o F1 Pra aparecer de novo Tirar Rapidinho sem tiro Quando quiser deixar mais limpo Tá, o nosso é o Dizel, né? De lado Peraí, eu tô com uma loja Antes de lá Já tô ganhando a laranja O Tarabau saiu O Tarabau queria comprar esse jogo Queria ver como é que era Parei pra ele esperar Que a gente ia jogar Ele queria comprar o jogo Deu bola Ele podia estar aqui agora Não é, então Não sei se ele tá aí Se não está quieto Cadê o Mudina? Tem também não, Mudina Vem pra gente, Mudina Ele tem o jogo? Não sei se Mudina tem Mudina falou que tem Um teto lá Um teto e graça Se ele tivesse Quanto mais gente Mais fácil fica Porque um vai fazendo Cada um fazendo uma coisa Vai rápido Tem não Eu tenho porque eu ganhei da empresa A empresa me mandou uma cópia Dei sorte de conseguir me mandar uma cópia Não tinha muita gente pedindo Quando eu pedi Eu acho que o único jogo que eu ganhei Foi do Marcelo Se não me engano Do pessoal do Heavy Metal Machines Para a gente pôr pra caramba Ah, eu já ganhei vários Já ganhei um monte Na época que eu pegava 20, 30 viewers Jogando Overwatch Eu ganhei vários Me deram um monte Mas jogo europeu é difícil Eles não liberam O MSI eu pedi As DLC não deram O Fernibus também não deram O europeu é muito difícil De dar alguma coisa Esse deram porque é da Como é que chama? Da empresa que faz jogo É o Nossa Ah, esqueci o nome da empresa Que faz esse jogo A Fox A Fox Interaction dá Ah não Vou comprar Vou comprar o Arado Por quê? Ele custa 6 mil só Vou comprar Então o que a gente mais vai fazer É arar a terra dos outros Fazer as parolingas para os outros É bom que já deixa o mundo Deixar o lado trabalhar Você sabe Só não gasta muito 6 mil, cara 6,350 Vai comprar o peso também Pro trator, não tem não? Aí que eu vi Dependendo do equipamento Que vai atrás Não precisa de peso O peso é quando você vai usar Um trator pequeno Com roda fraca Pra peso grande atrás Aí você pode Vou comprar o peso Vai comprar um negócio Vai comprar um negócio De colher, de semear ou não? Isso aí a gente vai Vai arrendar Isso aí é tudo arrendado Isso aí a gente arrenda Quando tiver sobrando dinheiro Mais conta Já veio lá pra nossa terra Lá com o nosso aradão Olha aí Filha da puta Você me enganou É arado vertical Mas é mais barato de todos Vale a pena Porra, sacanagem Tô achando que ele vai abrir Por que que no tutorial A gente pega um arado aberto E aqui a gente não acha ele Né? Que burro isso É porque o tutorial te ensina só Não, mas se você começa no tutorial Você pode ficar nele Né? Sim, mas não tem graça Eu queria só ver Se pelo menos pode ser Alguma coisa assim Ah, vocês tem que colher Tanto Tem que arar Tanto por cento de terra E tantos hectares Pra poder liberar Não, pior que não Não tem isso não Podia ter Porque ele não explica Não tem explicação De não aparecer Como é do zero Entendeu? Não tem isso não Eu acho que arrendando as coisas Dá pra pegar até mais um terreno E fazer duas plantações É, 18 e 21 Esse que você tá Esse que eu comprei aí Esse que eu comprei aí Tem coisa plantada pra colher? Não, tem não Tá listo já É Droga Ah, milho cultivo Milho pra crescendo Eu acho Você ia pegar mais um aí Mais um terreno Ah, você acha agora Gastar essa grana? Tá com 300 mil É, já bota duas plantações Já vou receber dinheiro daqui Aí eu vou precisar De pegar aquele 147 Embaixo É A gente vai arrendar As coisas mesmo? Não vai? Não vai comprar nada? Tá comprado Tá comprado Terreno 21 Beleza, agora segura Porque agora tá com 160 mil Agora eu vou arrendar tudo O que que tem aqui Nesse terreno Que eu cheguei Ih, que eu acho Isso aqui é detalhado Ah, eu vou te falar Ô Dom Esse X-Plane aí Não compensa, bicho Pra ser bem sincero Na minha opinião Simulador 1 Só o Euro Truck Simulator 2 E X-Plane Não compensa Eu acho que não Sinceramente As DLCs são caríssimas E tipo assim Você vai pagar caro Numa DLC Pra ficar vendo nuvem Tá ligado? Tipo assim Não tem nada de diferença As de avião As de avião até compensa Mas as de mapa Eu acho besteira Até as de avião Porque você vai pagar Muito caro, velho E é o tipo do jogo Que você vai jogar Duas, três, quatro, cinco vezes E já tá meio De saco cheio É, a não ser que você seja Um psicopata De busca de caminhão Mas mesmo assim Se você tiver mancha Essas porras Mas caso ao contrário Eu acho que não vale não Eu não pagaria Ah, mano Eu vou arar isso aqui tudo Prefiro o Flight Simulator Que já vem tudo É, o Flight Simulator Vem tudo Você só acrescenta Uma coisa ou outra Vale mais a pena É, então se você gosta Aí tudo bem Mas eu É um tipo do jogo Que eu não me interesso Eu joguei muito Quando eu tinha 15 anos Entendeu? Quando eu tinha 13, 14 anos Eu joguei Quando saiu na Steam Eu lembro que eu peguei ele E pedi refundo Não explane? Ele tava muito fechado Era alguma coisa assim Um X-Plane Eu não sou De avião Eu não Não É muito parado, velho Depois se você subiu E configurou o painel Não tem mais o que fazer Eu acho Acho que o de trem É mais animado Que o de avião Por incrível que pareça O de trem Você vai parando Vai controlando velocidade Tem umas partes Que são mais difíceis Agora o de Agora que eles coloquem A animação das pessoas Não, eles vão atualizar Eles sempre lançam atualização Eles vão botar cenário também Vamos botar a missão Presente de aniversário de Antártida Eles sempre se colocam Ah, mas foi show de bola Joguei na sexta No sábado, no domingo E na segunda Sim, sim Eu tô vendo que você tá jogando de reto Que bom que você gostou Não, é bom pra caramba, velho Ele é muito bom Ele é muito bom Mas eles vão colocar Modo cenário, sim Eles sempre colocam Tomara, cara São caríssimos São caríssimos É mais caro que o do trem, velho É mais caro que o do trem Porque dá mais trabalho pra fazer Por isso que eu falo Então é o tipo do jogo Que eu nem me arrisco a comprar Porque se eu gostar Eu sei que eu não vou poder ter Entendeu? Então tem jogo Que é melhor nem comprar Pra você não passar a vontade É Entendeu? Tem jogo que é melhor Que você nem comprar Pra não passar a vontade Porque aí você vai se empolgar Não vai ter dinheiro E vai ficar triste Pior que é isso mesmo É Não, até tem conteúdo free Só que é igual o MSU O MSU, por exemplo Tem conteúdo free pra caralho Entendeu? Só que o free é uma bosta Não é a mesma coisa que o jogo Não é a mesma coisa que o oficial Você vai encontrar um bug ou outro E tal Porque são feitos por pessoas de fora E pessoas de fora Não tem a mesma experiência De quem fez o jogo Então isso que é um dos grandes Dos grandes problemas de modos de graça Eu sei lá, bicho Eu, sinceramente Pra mim completar a minha coleção Do Trem Simulator e do MSI, bicho Eu já sei que vai ser um tiro Nossa, vai mesmo, bicho O MSI é 1.200 Todas as DLC Mas tá certo que não são todas que eu quero Ah, meu trem é 16.000 16.000 Só que o do trem tem muito lixo O do trem tem muito lixo Tem muito pacote de objetos pro mapa Isso é lixo Depois que eu fui ver aquilo lá que você falou Não, tem muita porcaria Aquela lá que eu tive do metrô Eu só comprei porque eu achei Essa daqui vale a pena Porque ela realmente é um conteúdo Não, sim Tem um conteúdo imenso Tem vários mapas Agora Tem muito conteúdo lixo Porque nem trem antigo eu não gosto Pra mim Não vale a pena Eu não gosto Trem antigo Maria Fumaça As porras eu não curto Então pra mim Já é uma coisa inútil Eu gosto mais de trem atual Entendeu? Eu ia gastar Eu ia gastar mais que você no trem Então Porque eu acho Maria Fumaça muito foda Apesar do meu controle Não, eu não gosto Pior que eu não gosto Trem de carga Também eu não sou muito chegado Não sou muito fã Eu gosto mais de trem de passageiro Então tipo assim Não ia dar Um custo tão alto Entendeu? Porque o meu gosto Já é mais reduzido Eu gosto de trem de passageiro Parar, pegar o pessoal Entendeu? Eu me amarro Pegar trem de carga Fazer umas entregas de carga Nos portos Não, de carga é maneiro Porque tipo assim Você tem que sair do trem Tem uma parte Você tem que sair do trem Pra mudar a pista Entendeu? Mudar o trilho Então tem várias coisas pra fazer Só que tipo assim Até o trem de carga Eu gosto mais dos atuais Entendeu? Fala aí, Vitor Como é que tá? Mais modernos É, gosto dos modernos Porque o painel é bonito A cabine do cara é bonita Os antigos É tudo enferrujado Meio fodido Eu não vejo muita graça Entendeu? É, pode crer Pode crer Não é um negócio Que agrada os olhos Tá ligado? Esse que eu tô fazendo Vaquinha agora Do Trem Seam World O que eu achei maneiro No Trem Seam World É que ele não tem HUD O Trem Seam World Não tem HUD Que massa Então você tem que controlar Na alavanca Do painel Clicando com o mouse E ficar olhando A velocidade no painel Entendeu? Ele não tem HUD Ah, ele é mais imersivo Legal Sim, ele é mais imersivo Porém menos simulação Porque todos que compraram ele Dizem que o Trem Simulator Não, nem chega a ser arcade Só que a simulação Não é tão real Quanto a do Trem Simulator Porque o gráfico é pesado Ele é lindo Então tipo assim O cara priorizou o gráfico E não deu tanta prioridade Pra simulação Entendeu? Nossa, velho Pra mim isso é tiro no pé Porque assim Simulação Quando ela é bem feita O gráfico claro que conta Ah não, sim Mas dependendo da simulação Você até fala Ah cara, eu passo por isso Eu quero jogar ele Porque tipo assim É legal você ver o cenário bonito O trem bonito Você enche os olhos Entendeu? É bonito Porque a maioria das pessoas Que vê eu jogando Trem Simulator Eu falo Nossa, que merda Em pleno 2019 Com esse gráfico da Xuxa Só que tipo assim Não dá pra ter as duas coisas Porque se você colocar as duas coisas Ele vai travar Não, ele vai travar Não vai segurar O processador não vai conseguir processar A programação do jogo Super fuderosa Mais um gráfico fuderoso Não vai segurar a onda Ele vai travar E o mapa é enorme Então vai travar Vai chegar uma hora que vai travar Vai acontecer A mesma coisa que acontece Com o Fernbus Que o gráfico é lindo E chega uma hora Que ele vai carregar o mapa E trava o jogo Fica insuportável Entendeu? Aí não dá não Então tipo assim Não dá pra ter duas coisas Num jogo só Sabe? Eu vejo muita gente reclamando Ah, porque simulador Tem gráfico de bosta Claro, bicho Ou ele prioriza a programação Ou ele prioriza o gráfico Não dá pra ter os dois A máquina não segura isso É, eu vi uma galera reclamando Que a distância de visualização De renderização dos itens Aqui no Farm Simulator É muito pequena E a galera fica triste Claro, não tem como Imagina se você renderizar O seu campo O campo da frente O do lado Todo ao mesmo tempo Não dá, velho Não tem como segurar isso Nenhuma máquina vai segurar Aí vai travar E os caras vão ficar reclamando Ah, eu tenho uma 1070 E o jogo tá travando Claro, bicho Não tem como Todo jogo é assim Você tem que usar de artifício Pra conseguir rodar o jogo Como é pra ser rodado Não tem como Entendeu? Todos os jogos simuladores Todos O MSI O MSI O gráfico é feio pra cacete Todo mundo fala que o gráfico é horroroso Mas é horroroso Mas é o único que simula realmente Como é que é um ônibus urbano Não tem outro Isso é legal Igual o de aviação Simulador de física De voo E mais gráfico É complicado Não tem como Ficou impossível de jogar Não tem como jogar Não existe O mapa é gigantesco Tem que carregar tudo Não dá conta Imagina todas as texturas De terreno De prédio Não dá, bicho Não tem condição Aeroporto, as luzes Sua máquina Sem falar que, cara Você também diminui O tempo útil de vida Do teu equipamento Você tá ligado, né? Que você desgasta pra caramba Mas o problema não é nem esse O problema é o seguinte Vai ficar injogável O cara tem que fazer um jogo Que seja acessível pra todo mundo Não adianta ele fazer um jogo Que só vai rodar com 1.9 Vai vir uma 1.080 Não vai vender Ah não, aí não dá não Não vai vender, tá ligado? Não vai vender E o cara vai ficar no prejuízo É Sabe? É igual o Aerotrump O Aerotrump é bonito E roda em qualquer máquina Eu vejo muita gente Eu vi várias pessoas falando Em live de outras pessoas Que eu assisto Falando Nossa, que gráfico merda Em pleno 2019 Esse gráfico de bosta Porra, bicho O cara quer o quê? A Europa inteira Num gráfico ultra Não tem como Ah, cara E na boa Tem modo de imersão De textura e tal Que dá uma leve melhorada Sem pesar o jogo E fica tão bonito quanto Cara, o Aerotrump Não pode reclamar Sim, concordo Mas tipo assim A empresa tá mais preocupada Em fazer o mapa Caminhões novos Do que ficar melhor no gráfico Que é inútil isso Não, não Aerotrump eu não gosto nem De ouvir nego reclamar Eu fico puto Porque realmente É um jogo muito bom Cara, é uma simulação Muito profissional Pelo ano que ele foi criado Tá ótimo Tem gente que criou o jogo Nesse ano e abandonou O MSI é um deles Que o cara abandonou E foi criar o jogo dele próprio Que é o Lotus Que infelizmente é uma pena Porque o jogo é maravilhoso Se o cara atualizasse aquela merda E deixasse pelo menos instável Porque ele fica carregando mapa De dois em dois minutos É insuportável Tá louco Se ele otimizasse o jogo Tava maravilhoso Entendeu? É exatamente isso aí, Medina Os caras da escola de aviação Usam com gráfico tosco Porque eles estão preocupados em quê? Em trazer a imersão pro avião Os componentes do avião O cara tem que aprender a pilotar Não tem que ficar admirando a paisagem Porra Mesmo porque quando você tá dentro Um avião pilotando um avião Você não vai ficar olhando na janelinha E fazendo tchauzinho Caralho, pelo amor de Deus Olha que bonita aquela montanha Porra, ninguém vai fazer isso, sabe? Qualquer profissão é assim Até na autoescola Um simulador virtual Pra você aprender Porque agora você não pega mais carro Simulador virtual Nossa, era feio demais É um lixo Na nossa época É um lixo Lembra do Stuntz Como era, Silvão? O que? Você lembra do Stuntz? O jogo Stuntz? Ah, não lembro Você não lembra Cara, que era Foi um dos primeiros Eu lembro de um de carro De corrida Que era feio pra caralho Eu esqueci o nome Era esse ali Era o Stuntz Não, não, é um outro nome Você tinha umas ramponas Você ficava pulando Que tem uma musiquinha meio tosca Acho que não era Stuntz Era outro nome, velho Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar O Stuntz era um jogo feíssimo, cara Mas na época Ele era um excelente simulador de carro O simulador de autoescola É pra o cara aprender a dirigir Não tem que ter gráfico O cara tem que ter a imersão do carro Pra ele aprender a dirigir Só isso Entendeu? A galera demora pra sacar O problema é que as pessoas não entenderam Que simulação é uma simulação Não é um jogo A pessoa confunde simulador com jogo Não é jogo Entendeu? Jogo é uma coisa que você joga Na simulação você simula O veículo Ou qualquer coisa que você vai fazer Muita gente pega simulador E fala Ah, é uma merda Não tem nada pra fazer Claro, é uma porra de um simulador Você queria o que? Sair dando tiro por aí, porra? Eu vi um cara que entrou No farm simulador E falou Pô, não tem uma arma Eu falei Irmão, você vai plantar Você não vai matar nada Ele quer caçar, tá ligado? Então compra um Como é que chama? Pô, tem o The Hunter É, compra o The Hunter Que eu acho uma bosta Eu não gosto Mas tem gente que adora E eu não gosto Porque eu acho que é extremamente cansativo Você ficar na floresta Duas horas com um monte de aparelho A porra toda Eu já tentei Ele é foda Bicho, você dá um passo E faz um crack Os bichos Porque quando o teu lado Vai embora Ah não, velho Não tem paciência Eu já vi gente jogando Eu já vi gente jogando Eu já vi gente jogando É um porre O regulador de caça Mais antigo Que era mais legal Que ele Era muito mais legal Não, é o problema Fala aí, Bortoni Como é que tá, querido? Se quiser assistir pela Twitch aí Fala aí Ah, que Nicola Se quiser assistir pela Twitch aí também Fique à vontade, tá? A gente em breve vai estar só na Twitch Vamos sair da Mixer Quem estiver na Mixer aí E quiser vir pra Twitch Fica à vontade Poxa, eu podia ligar a live aqui Da Twitch, né? Cara, eu tô vacilando Se quiser fica à vontade Não, eu já te falei, Silvão Eu não gosto de ficar fazendo live junto Pra não parecer que eu tô puxando Tá ligado? Não, mas até aí Não faz diferença nenhuma É melhor assistir por mim Do que assistir contra mim É, exatamente, pô Então, é... O pessoal critica muita besteira O simulador de trem mesmo Eu vi muita gente reclamando Ah, por... A empresa é... A empresa é... Como é que fala? É... A empresa é gananciosa E cria um monte de DLC Só que a besta não abriu a DLC E viu que não é da empresa As DLCs não são da empresa Que criou o jogo Eles não perceberam isso As DLCs são de outras empresas Que usaram a engine do jogo E, cara, tem coisa... Tem homenagem mais maneira Que uma outra empresa Vai chegar e falar Porra, gostei tanto desse jogo Que eu vou fazer um mod pra ele Todas as empresas Todas as empresas de simulador São assim Porque a empresa que cria o jogo Não tem como criar tudo isso E outra Aí o cara fala Ah, eu acho caro isso Uma DLC de um MSI 2 Ou de um trem simulator Vai custar 70 reais Não é um absurdo Porque o cara recriou a cidade Igual a real Você acha que é fácil O cara ficar pegando Google Maps E recriando a porra toda? Pelo amor de Deus E não é todo mundo, né, Silvão Que usa Google Maps Tem gente que vai em loco Com material fotográfico Ah, a de trem mesmo A de trem tem um vídeo do cara Equipamento Equipe O cara ficou lá, velho Tem que dormir Tem que comer Tem que fazer um monte de coisa Não, o cara ficou O cara ficou lá Nas estações de trem, velho O cara conversou com o maquinista A porra toda Agora vai dar isso por quanto? Por 10 reais? Vai se foder, bicho Não, aí é falta de respeito Até com o profissional O próprio MSI também, bicho O MSI tem várias DLCs Que eles mostram O ônibus real E o ônibus do jogo Todos fazem o mesmo percurso E passam pelos mesmos lugares Com as mesmas coisas Horário, né O cara teve a capacidade De pegar o ônibus E colocar o real Filmar o real no vidro E o dele Do jogo Todos são exatamente iguais E a rota é Cara, isso é muito legal E o tempo da rota É o mesmo do tempo do jogo Então, tipo assim, a rota demora 40 minutos Vai demorar 40 minutos No jogo reais Não é reduzido Entendeu? Foi no de ônibus Ou foi no aerotruck? No de ônibus Você ficou 3 horas pra entrega Não, no de ônibus Foi no aerotruck O de ônibus foi 40 minutos o máximo Nossa, bicho É duas que faltam pra mim É duas, falta só duas Semana que vem eu já faço Entendeu? Então, tipo assim Não é caro Porque o trabalho que o cara tem De fazer aquilo ali Não é caro Você paga muito mais caro Em merda Você pega um Destiny 2 Que tava 300 pau E ainda tinha que comprar outra DLC Porra, aí vai fazer isso E você não acha caro? Eu acho Entendeu? Porque é a mesma coisa que o 1 O cara só mudou Meia dúzia de coisa ali Tem muita coisa cara Que você paga Aí eu joguei Cara, joguei pra caramba Depois parei Antes de ser o Destiny 2 Quando ele saiu Eu ganhei Aí eu comecei a jogar Muito bom, muito bom Muito bom Só que antes da primeira DLC Eu já tinha parado de jogar Eu já tinha feito o que eu queria Já cansei É, é assim mesmo, Dom Então, mas é isso que eu tô falando Entendeu? O problema é esse As pessoas não dão valor No serviço dos outros O brasileiro tem essa peça Mania de não dar valor No serviço dos outros Entendeu? O brasileiro tem essa mania De querer ficar botando preço No trabalho dos outros Exatamente Tudo que é desconto Tudo é caro Sempre parece alguém Que faz por um preço menor Não é o produto que é caro Não é o produto que é caro É você que é fudido Essa é a diferença Eu sei interpretar isso Porque o Silvio Santos Compra um sapato De dois mil reais Pra você é um absurdo Pagar dois mil reais Um sapato pra ele Dois mil reais não é bosta nenhuma Então não é o produto que é caro É você que é falido Essa é a diferença O produto tem o seu valor Você que não tem dinheiro Pra comprar E usa a desculpa De ser caro Pra não poder comprar Entendeu? Eu falo por experiência própria Bicho Sabe? Tem trabalhos que eu faço Que eu faço trabalho De gravação de voz O cara vira Eu trabalhava em mercado Todos os funcionários do mercado Viravam pra mim E falava É esse que tá com a vida boa Ganha um dinheirão Pra ficar só falando Aí eu falei Então faz Toma o microfone Pode fazer Pode fazer Isola acusticamente Lá o seu escritório Não pode fazer Não Eu falava Chegava no mercado Falei Tá aqui o microfone Quer anunciar? Ah não Tenho vergonha Eu falei Então pois é Não é fácil Então se lasca Se você quiser vir aqui Acho que tá cheio O negócio Não sei se tá cheio Eu não consigo mais ver Não Não tá não Tá não Ele enche até a boca mesmo Ah tá Entendeu? Então a pessoa fala Um monte de bosta A minha ex-sogra mesmo A minha ex-sogra falava Que eu não trabalhava Que isso que eu fazia Era hobby Isso era passatempo Isso não era trabalho Na Twitch? É É Minha sogra Ela tem essa dificuldade Com mim também Ela acha que isso aqui Não, não, não Não na Twitch Não, locutor Ah não Ah sim Era hobby Tanto que uma vez Eu fui abrir conta no banco A moça perguntou Profissão Falei Locutor lá Você faz mais alguma coisa? Eu falei Faço isso Ué querida Mas tá lá Na classificação lá Do registro do sindicato E tudo Vocês são idiotas A pessoa não tem cultura Acha que todo mundo É ignorante Isso não tem No caso jornalista Não, também não Eles não estão liberando Para locutor Não, locutor Você tem que tirar DRT Mas aí é 4 pau Eu não vou pagar 4 mil reais Nem fudendo Ah não, não, não Eu sou editor Silvio Eu não posso ter DRT Por causa disso Porque é muito caro Para tirar DRT E aí como eu não sou sindicalizado Porque eu não sou jornalista Não, não, mas não vale a pena não Vai tirar DRT Aprenda uma coisa DRT só serve para trabalhar em rádio Para trabalhar em rádio Você vai pagar 4 mil reais Aí você vai chegar numa rádio Você vai passar em 40 rádios Todo mundo vai dizer não E vai jogar o seu currículo no lixo E aí se alguém se interessar Possivelmente para uma vaga Que esteja às 2 ou 3 ou 4 horas da manhã Que ninguém quer fazer Porque ficar 4 horas da manhã Num estúdio sem ninguém te ouvir Ninguém gosta de fazer isso Aí você vai ficar 4 horas da manhã Na rádio trabalhando das 4 às 6 Para depois entrar alguém que interessa Porque você vai ficar tocando música E falando nome de música Porque você não vai estar falando com ninguém Porque ninguém ia ouvir rádio nessa hora E aí você vai ganhar no máximo Estourando a boquinha do balão 1.200 reais Para trabalhar de segunda a segunda Aliás de segunda a segunda Com uma folga só Entendeu? E ainda você tem que gravar para a rádio Você tem que gravar de graça para a rádio Para bater os seus horários na carteira Aí você tem que ficar lá no estúdio da rádio Gravando um monte de coisa Que eles quiserem de graça Para receber uma bosta de um salário Vale a pena pagar 4 mil reais Para fazer esse curso? Não, não vale Não, não Não, e outra? Para editor de vídeo Eu tenho que ter para trabalhar em produtora Pelo menos aqui em Brasília Eles pegam no meu pé Aí você vai pagar Aí escuta só Você vai pagar esses 4 mil reais Aí você vai chegar lá Os caras vão te ensinar a história do rádio Aí eu pergunto Para que bolhufas você vai usar essa merda? Para nada Nossa, mano Aí você vai aprender a história do rádio A história do microfone A história da vitrola A história de tudo Até chegar na hora da prática Que é no final do curso Porque a prática Eles só vão dar no final do curso Para te cozinhar durante 6 meses Entendeu? Aí na prática Você vai provar que já sabia tudo Que eles já ensinaram Não precisava dessa merda nada Aí eles vão te dar um carimbo na carteira E falar Pronto, você está para trabalhar em rádio Vai Entendeu? Tipo isso Antes não tinha essa burocracia do caralho É a mesma coisa para a edição Pois é Não, mas edição, tudo bem Que ainda tem um curso Que você aprende alguma coisa Que você não Mas locutor não existe curso para isso Não existe curso para isso Não tem curso Tanto que em 1990 O DRT é igual o seu, cara O DRT de edição vai ser igual o seu O cara vai falar para mim lá Como é que faz vídeo Qual a história do vídeo Quanto que apareceu a câmera Mas a DLC Mas para você ter uma ideia O curso de locutor Não tem para quê Fala aí, Mizify Como é que você está? Não precisa, entendeu? Em 1990 Nos anos 2000 Ninguém fazia curso de locutor Você ia lá e fazia um teste As produtoras Você só tinha conhecimento técnico Entrada, exatamente Não, não Você fazia um teste Você chegava lá e fazia um teste E aí a pessoa te aprovava Ou não Era teste Então você fazia o teste Passou, passou Passou, não passou Acabou Era assim que era Só que é um monte Um monte de pau no cu Filha da puta Que fazia essa merda desse curso Um monte de babaca Que fazia esse curso Começou a bater boca Porque fulano estava trabalhando Sem fazer o curso Porque eu paguei o curso O fulano também tem que fazer o curso Porque isso não é justo Aí essa merda desse sindicato de locutor Agora obriga você a fazer o curso Eles só não te obrigam Se você comprovar Que você tem carteira assinada Numa rádio Antes de entrar essa lei Aí você tira a carteira de graça Porque você prova que já sabe Raul Medina Sou fotógrafo jornalístico Já fiz curso de jornalismo de guerra Mas não me dava um emprego Por não ter carteira de fotógrafo Mas pra ter a carteira Eu precisava Ou trabalhar na empresa Ou a empresa enviar uma carta Ou ter sido jornalista Sim, é uma coisa de locutor Medina Eu saí do curso de publicidade E propaganda Pra jornalismo Pra poder Quando eu terminar de me formar Já automaticamente Ter o DRT De editor De jornalista Porque aí o sindicato libera Eu não consegui me formar Porque eu tô precisando de grana Porque eu não tô conseguindo Trabalhar fixo Então eu tô com pouca grana E aí Eu não consegui tirar o negócio Porque eu não consegui me formar ainda Ou seja, não trabalha Porque não tem o negócio E não pode contratar Aí eu preciso ter o negócio Pra trabalhar Mas pra trabalhar Eu tenho que ter o negócio E se a rádio contratar Se a rádio contratar Alguém que não tenha DRT Por exemplo Ela é mutada Sim, não E se alguém Passa lá Se você não tiver o DRT Você é mutado Isso se não tiver um babaca Que trabalha com você E denunciar E resolve te fuder Exatamente É, denunciar Entendeu? É um absurdo, velho É um absurdo, tá ligado? E eu vou te falar Prova maior que locutor de rádio Não dá dinheiro É que quando eu trabalhava Em Piracicaba Tinha um locutor de rádio Famosíssimo ali Que ele ia comprar no mercado E tinha um vendedor Que trabalhava comigo E ele falou assim Que o sonho dele Era ser locutor de rádio Aí o cara O cara é famosíssimo, hein Já é velho no rádio Já tá aí há mais de 40 anos Virou pra esse vendedor E falou assim Meu querido Continua como vendedor Que você como vendedor Ganha mais que eu Trabalhando há 30 anos de locutor Falou isso pra ele O moleque ficou até triste Mas eu falei É melhor falar isso Do que o cara ficar aí Se fudendo pra fazer curso Chegar lá e ganhar uma merda Não, é, bicho Investir a vida inteira Perder tempo Para, bicho Seis meses de curso, velho Seis meses de curso Pra ganhar mil reais Vai se fuder Mil reais O que é mil reais? Mil reais não sustenta nada, velho Só de convênio Já paga 500 pau Mil reais O que é mil reais? Fazendo faculdade de comunicação Trabalhando agência Fazendo evento Produção Roteiro Me lascando Ganhando mil e seiscentos Mil e trezentos reais E os chefes Tudo ganhando dois Cinco pau Sete pau É igual a mina falou pra mim A mina falou pra mim Ah, faz o curso de dublador É pior ainda Dublador é pior do que locutor Porque dublador é uma máfia Do caralho Que morre o pai E entra o filho Você não entra Não tem como entrar Tem isso aí, né E você ainda tem que ter O curso de ator Você pode ver Você pode ver que dublador Qualquer desenho Filme Qualquer coisa que você assista É sempre a mesma voz É sempre a mesma Não muda Aí quando morre O cara entra o filho Que tem a voz parecida Esse negócio de locução Eu conheço o Sandin Ele já até faz locução Pra gente com a voz de overwatch Que ele faz soldado Dos CTPCs e tal Mas cara Fui conversar com ele Depois no off Desligando o microfone O cara passa mó perrenga O cara tem um monte de trabalho Porque o Coroa, coitado Tá na locução há anos Todo mundo conhece a voz Pô, cara O Blizzard usa a voz do cara E o cara não recebe Uma grana boa pra isso Isso é absurdo Não recebe bosta nenhuma Quem recebe é esses famosos Ninguém recebe nada, velho Quem recebe é o estúdio 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 E a agência Quem recebe é o estúdio E a agência Não é o locutor Não é o dublador Quem ganha mais Quem ganha a maior fatia do bolo Quem ganha a maior fatia do bolo É a agência É a agência e o estúdio É a agência Se você quiser gravar estúdio Você não pode gravar na tua casa Eles não deixam Só pode gravar em casa Quem tem mais de 40 anos De profissão Que os caras tem plena E total confiança Que o cara vai fazer Fora isso Tem que gravar em estúdio Aí você tem que ir lá pra puta Que é o pariu Na casa do caralho Gravar em estúdio O diretor chato pra cacete Enchendo a porra do saco O dia inteiro Pra ganhar uma merda No final do dia Entendeu? Então não adianta É uma máfia do caralho Pra você entrar nisso aí É uma máfia dos diabos Eu já quis fazer com você De locução, velho Não vale a pena É burrice Na época que eu tava na faculdade Eu achava do caralho Eu achava lindo Trabalhar com rádio Todo mundo acha É burrice Não vale a pena não É porque é uma profissão Muito legal, né? Se tu parar pra pensar Pior que não é, bicho Não dá dinheiro Todo mundo tá fudido Hoje em dia o cara Compra uma mesa de som E um microfone Já é locutor, bicho O cara compra 10 contos Pra gravar E grava pra todo mundo A galera já veio Pra falar Faz podcast Cara, podcast Não é assim Você tem que fazer Roteiro Não dá nada isso aí Vai gastar tempo à toa E não vai ganhar bosta nenhuma Isso que é pior Vai ter todo esse trabalho Pra fazer E ninguém dá valor De merda nenhuma Não vale a pena Não é possível, cara Tem gente que ganha dinheiro Com isso aí Ganha nada, bicho Ganha uma merda Tô te falando Ganha uma bosta E eu vendendo televisão Ganhava mais do que Como locutor, bicho É, isso eu não vou negar não Porque eu fui trabalhar De barista, Silvio Eu fui pegar uma vaga De barista Numa cafeteria Eu ia ganhar mais Do que eu ganhava Na agência de publicidade Então vai ficar aí Fazendo curso, faculdade Gastando uma fortuna aí Pra ganhar merda, bicho Bicho, pra fazer café E servir café pros outros Eu ia ganhar mais dinheiro De quando eu fazia evento Pra Petrobras Pra Tim Pra Claro Isso é um absurdo, cara Então Porque não vai valorizado Ninguém dá valor pra isso Agora vai na Europa Pra você ver Vai lá na Europa Entrar numa rádio na Europa Pra você ver A gente como comunicador brasileiro Na Europa Eles pagam o pau do cara Em Portugal, velho Portugal eles pagam O locutor ganha uma fortuna Em Portugal O locutor ganha uma fortuna Em Portugal Porque não tem Não tem Português fala rápido demais Não dá Eles não acompanham Então tô ferrado Porque eu sou carioca Eu vou falar rápido igual Então Português fala muito rápido Porque o locutor Você tem que falar rápido Até que seja rápido Pra bater o tempo Que você tem um tempo Pra falar propaganda Só que você tem que falar rápido De uma maneira que deu Pra entender Você não pode falar Aparecendo um propaganda De remédio Que seja entendido Exatamente Entendeu Não, você fala a questão Da entonação também A pausa O time Não, entendeu E hoje Hoje o locutor Além de ser locutor Ele ainda tem que comandar A mesa de som Que é uma pessoa só Antigamente tinha dois Era o operador e o locutor Agora não tem mais Tiraram a operadora Agora é só o locutor Então o cara tem que operar A mesa de som e falar E ganha uma merda Entendeu Ganha uma merda Esse é o pior Você pode ver que na Jovem Pan Só tem moleque lá dentro Não tem homem Porque homem não aceita Trabalhar por aquela merda Ninguém aceita Quem já tá 20 anos na profissão Não aceita trabalhar por aquela merda É só quem tá fudido Sem carreira Não, é estagiário É estagiário Acabou de fazer o DRT Ele vai lá na Jovem Pan Perder tempo, entendeu É isso A mãe é fudida A mãe não tem nada Aí o cara se acha Ah, tô na Jovem Pan Pô, grande bosta Ganha quanto? Mil reais Grandes bostas, exatamente Tá ligado? É isso A molecada gosta de status Não gosta de dinheiro Essa é a diferença A molecada quer viver no status Não quer viver no dinheiro O cara é grana, irmão Entendeu? Eu não quero, bicho É pra mim que foda-se status Eu vendia televisão O cara vende televisão Pois é, vende televisão Mas ganha 400 pau o dia Quanto você ganha? Vendo televisão Tô com as contas em um dia Tô com o segundo Entendeu? Compro que eu tenho vontade Fiz de semana, exatamente Tem aqui meus teclados aqui De computador que eu gosto Aí o cara O cara trabalha O cara trabalha Com coisa de status E ganha uma merda Vive fudido O dinheiro emprestado O que adianta? Nada Tá doido, né, velho? Não, sabe? A molecada é muito Vive na base de status, bicho Eu não gosto disso, não Pra mim Eu quanto menos gente Saber do quanto eu ganho Melhor é Não preciso ficar espalhando Pros outros que eu tenho isso Que eu ganho aquilo Que eu vou aonde Que eu vou não sei aonde Isso não dá dinheiro Porque isso aí só gera Olho grande, né, bicho Isso aí não tem pra ver Isso não dá dinheiro Nunca vai dar dinheiro Vem aquelas minas Interesseiras do caralho Que querem sugar sua vida Sim, sim, sim Só vai dar isso aí Entendeu? Essa molecada é muito besta, bicho Eles não estão se tocando Que eles estão vivendo de status E status não enche barriga Acho que já encheu Aqui não encheu, não? Olha como é que tá Cara, tá quase pronto isso aí Espera aí que eu vou parar É, vou deixar o arado aqui Na nossa fazenda Sabe? Mas eu falo, bicho Eu ganhava bem Muito bem E não era fácil, não Porque eu tinha que sair de lá Com 25% de participação O elétrico que eu tava fazendo a venda Eu tinha que sair com 25% de participação Senão eu era o gerente me xingando O dia inteiro Sim 25% da loja toda Tinha que ser do elétrico Entendeu? Sei bem como é que é Agora você chega lá Não tem produto O preço tá um lixo O preço tá uma bosta Entendeu? O parcelamento pior ainda Aí você vai vender como? Não vai vender, bicho O povo não é trouxa Tem celular na mão Sabe? Você anuncia o negócio O cara vai no celular A internet tá mais barato Aí você vai falar o que? Caramba, mentira? Malocutor de rádio E gravação Gravação de propaganda Não dá bosta nenhuma Qualquer idiota faz isso hoje em dia Qualquer trouxa Aí baixa um som de forge Compre um microfone chupeta Uma mesa de som vagabundo E grava Tinha um cara no YouTube Que cobrava 5 reais 5 reais o comercial Eu por 5 reais Eu não abro nem minha boca Nem bom dia eu dou por 5 reais É, eu já vi o cara fazendo PEC de locução 20 reais Um monte de voz Um monte de coisa Um monte de efeito Eu acho isso um absurdo Não, mas porra 5 reais? O cara prostitui o mercado Prostitui o profissional E ainda quebra a gente O que é 5 reais? 5 reais você não paga um ônibus quase Para com isso Isso é ridículo 5 reais Aí pega uma infecção na garganta Aí fode a garganta inteira Porque tá gravando o dia inteiro Aí vai pagar convênio com 5 reais? Vai pagar um remédio? Remédio pra garganta é caro pra cacete Uma pastilha pra garganta é quase 10 conto Porra Vai gastar aí pra cobra 5 reais o idiota Sem falar que vamos combinar Esse cara não tem o menor preparo técnico de voz Não, pior que o cara era bom Não, pior que o cara é bom Não é ruim não O cara era bom A gravação dele era boa Ah, mas pra que ele prostitui o mercado então? Porque é burro Porque o cara fala que prefere quantidade do que qualidade Porque ele fala que ele ganha na quantidade o imbecil Não, tudo bem Você pode até ganhar na quantidade Mas num preço justo Não, velho Não existe isso, bicho Não tem que ganhar na quantidade Eu prefiro gravar 3 vezes e ganhar 500 Do que gravar 400 vezes pra ganhar 500 Porra, não existe isso Exatamente É burrice isso aí Isso é burrice pura Isso é ignorância E o cara tem mesa de som boa O cara tem microfone bom O cara tem microfone bom Mesa de som boa Tem equipamento bom Cobrando 5 reais, bicho Ah, se ferir Isso eu acho um absurdo O cara não valoriza nenhum equipamento Com filho O cara tem filho Tem esposa Tem a porra toda Para com isso Isso é um tapa na cara, velho Isso é imbecil, tá ligado? Um monte de gente xinga ele Aí ele fala É num link que me xinguem, não Vocês querem ficar cobrando o cara Para um serviço fácil? Eu não cobro Caralho, velho Fácil Muito babaca, bicho Não, e o cara grava bem O cara desse tinha que ser proibido De loucante fazer um preço no Brasil E o cara grava bem, bicho O cara grava bem Isso que me dá ódio Se fosse uma bosta, tá ligado? Um serviço de merda Beleza Mas o cara grava bem Isso que dá raiva Tá 100%? O cara grava bem, tá ligado? Isso que me dá raiva 80%, se vão Ah, deixa Se você quiser vir aqui Eu já descarrego o restinho Não, eu vou te esperar Eu já tô aqui Eu vou te esperar Vou esperar encher Você acabou de arar lá? Não, ainda não O que me dá raiva É esse tipo de coisa, entendeu? Sabe o que é pior? Você sabe o que é pior? Eu trabalhava com caixa de som Então eu tinha um carrinho Que eu levava caixa de som E o microfone na mochila Para fazer frente de loja Então tipo assim Pegava trem, metrô As porras todas estão assim Para levar com carrinho é fácil Difícil na hora de levantar o carrinho Com a caixa de som Para entrar dentro de ônibus Trem, essas porras Aí eu cobrava O mínimo que eu cobrava Era 200 reais do dia Menos que isso eu não ia Porque tipo assim Eu tô levando minha caixa de som Se eu for roubar a porra toda É o meu prejuízo Se ela cai, quebra Se o cara deixa de alguma conta Aí eu cobrava 200 reais Tinha gente fazendo por 80 reais O cara fica 8 horas Na frente de uma loja No sol Com a caixa de som dele Por 80 reais, bicho Ele paga estacionamento Se for de carro Ele paga ônibus Ele paga 80 reais Ele sai de lá no mínimo No máximo com 50 reais Gastando, treinando tudo Você acha que eu vou ganhar 50 reais Para ficar 8 horas no sol? Olha pra puta que eu pariu, bicho Olha pra puta que eu pariu Cobrando 80 reais Aí o que acontece? Eu de tanto ficar carregando Caixa de som Estourou uma hernia no meu umbigo Entendeu? Estourou uma hernia no meu umbigo A hernia no meu umbigo Você tem que ficar 2 meses Sem carregar peso nenhum 60 dias Então 60 dias parados Os 80 reais não vão pagar Os 80 reais não vão pagar Olha o Medina ali Abandonei a fotografia Por conta de prostituição Todo mundo Medina nesse mês A nossa publicação Fica assim Esse povo é babaca Esse povo é babaca Porque acha que nunca vai ficar doente Acha que vai ficar carregando Caixa de som pra cima E pra baixo eternamente A não ser que esse cara Tenha pego pelo menos 10 reais E fazendo uma iniciativa privadinha Não fala Que porra nenhuma Você acha que é um cara Que compra 80 reais É isso que eu ia falar Vai pensar em iniciativa privada Porra nenhuma Até tudo bem Vou deixar quieto Porra nenhuma Iniciativa privada 80 reais por trabalho Como é que ele vai pagar Iniciativa privada? Entendeu? Se ele tiver mulher e filho Já começa por aí Já tá com a corda no pescoço Já começa por aí Tem um locutor Tem um locutor que eu sigo ele no facebook Que ele faz live Ele é locutor e DJ Ele fala pra todo mundo Nunca cobre trabalho baseado no que você deve Se você cobrar trabalho baseado no que você deve Você vai viver na merda o resto da vida Isso é verdade Você tá devendo 100 Você cobra 100 pra pagar a dívida Não faça isso Isso é burrice Que você vai pagar a dívida e vai continuar zerado Ou seja, não fez efeito nenhum Não, você tem que cobrar o seu valor Fazer uma tabela de valor e cobrar isso Porque, tipo assim Quando a gente discutia isso em grupo de locutor O cara falava Mas o cara faz por 80 Porque nunca se sabe Às vezes ele precisa comprar comida pro filho dele Mas 80 reais não compra comida pro filho dele É, mas às vezes ele tem uma conta pra pagar, velho Então ele vai trabalhar na base de conta Ele vai pagar a conta a vida inteira Vai morrer pagando conta Porra, não existe isso, bicho Você tem que trabalhar com uma fonte de lucro Eu vou te falar, cara Você não pode trabalhar baseado na conta que você tem Pois é, eu como editor eu tenho tabela de valores pra cada Mas é assim que funciona a vida E no máximo eu quebro o galho pra cima Pra baixo dependendo do cliente E é isso Não, mas agora você vai ficar atualizando a sua tabela De acordo com o que você deve? Porra, não fode Ah não, eu tô devendo 100 reais Eu não posso cobrar 200 É isso que eu ia falar Eu tô sem trabalho semana passada Essa porque o pessoal que me pediu Falou, tem como baixar Eu falei, olha, esse é o valor mais baixo que eu faço Porque além disso eu não tenho como pagar O meu computador, a minha internet, a minha luz O meu tempo aqui sentado Eu deixo de malhar Eu deixo de resolver outra coisa Eu deixo de procurar emprego Porque eu tô trabalhando aqui Então tem que valer O pessoal não, tudo bem Tem gente que entende Tem gente que fala que vai ligar depois Não, mas não existe isso, bicho Não existe isso Tem gente que tem medo de falar preço O tempo que a pessoa vai falar preço Ela fica tremendo, tá ligado? Nossa Porque ela tem medo do cara dizer não O pior é aquela pessoa que fala assim Eu cobro tanto Ah, mas não tem como fazer menos? Tem A pessoa nem discute o negócio Sabe aquela pessoa que tem medo de negociar Por perder o cliente E vai nas voltadas do cliente Total Tem gente que pergunta quanto que o cliente vai pagar É óbvio que ele vai botar lá embaixo Ele nunca vai botar lá em cima É óbvio É não, isso é verdade Eu fui fazer um trabalho com um cliente aqui Que é até legal O cara começou com 800 reais Trabalho simples de edição O trabalho era tão complexo Que ele teve que transformar em 2.200 Quando eu falei isso pra ele Eu falei, olha Tô falando pra você a sinceridade Se você não quiser continuar o trabalho comigo Tudo bem Mas esse é o preço pra fazer isso Aquele não, não Claro Se esse é o preço vamos fazer Não tem problema Você faz pra mim um pagamento parcelado Eu faço Sem problema nenhum Ninguém tem dinheiro pra pagar Um tio a vista Mas você entende que eu preciso dessa grana Esse é o valor Tá aqui o porquê Tá aqui o motivo Tá aqui o trabalho Ele não, não Concordo com você Tá ok Mas é assim mesmo Meu cara Graças a Deus É uma pessoa consciente Mas é assim mesmo É difícil É 1% você encontra isso A maioria não quer saber não A maioria fala Mas meu sobrinho faz por tanto Meu tio Ah bicho Quando alguém fala pra mim isso Eu conheço um cara que edita pra mim por 10 Amigo Então leva nele Eu falo Pode fazer com ele Quantas vezes eu não falo isso pra cliente Eu não fui Cobrei gravação bicho Ah mas fulano faz por 10 Então faz por 10 Ah mas a gravação dele é mais ou menos É por isso que ele cobra 10 bicho Se ele tiver só a melhor É assim que funciona a vida Agora você quer o melhor Com preço baixo não existe Entendeu? Não existe isso Não funciona assim Sabe? Aí você fica revoltado Aí você fica revoltado Porque tipo assim A pessoa não dá valor Nenhum Zero E tem trouxa que vende a preço de bosta Sabe? Tem trouxa que vende a preço de bosta É igual loucão em metade Será que eu morro? Se eu passar na frente eu morro? Será? Não O jogo não permite mortes Será que é um simulador de fazenda Não de suicídio? Ó deu 99 já Vou lá encher Bora Vai lá pro caminhão vai Fica aí Tentando se matar no trator Você não é trigo pra mim te colher Ai bota o cano Silvio Esse é o cano amarelo Então vem passar o cano Esse é o cano que vale mais do que dinheiro Ele é um cano amarelo Mas que barra deu Como é que é que faz aí? Vai 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 encher isso aí logo Vambora 81 Ih acho que não vai encher tudo ainda não Vai Como não porra Tá cheio o negócio aqui? Tô te falando Eu acho que aqui não vai encher Vai Tá quanto aí? Tá 88 ainda Vai encher Acho que vai 19 mil toneladas Vai 21 Vamos ver Eu acho que ainda vai ficar coisa no meu trator Vai não Vai não Eu acho que não vai dar 100% Quanto que tá aí? Aqui encheu Aqui encheu Aí não falei Sobrou ainda 24% Nossa Então vai pegando aí que eu vou lá vender já É aqui em cima É rapidinho É ali em cima Só subir Sobe direto aí Ah beleza É aí em cima Ah lá no elevador de grão central Ok Isso Eu vou lá Deixa a caçamba aqui Volto pra lá pra continuar Se eu terminar Se eu terminar aqui Se tiver a área no primeiro terreno ainda Eu já alugo mais um arado em um trator E aro o segundo Ou não Eu vou pegar mais um serviço aliás Vai pegando serviço E eu vou arar os dois terrenos É melhor Porque a área não dá dinheiro O serviço dá dinheiro Isso Quando a gente começar a juntar esse dinheiro A gente escolhe a plantação e faz É porque aí é melhor É melhor porque tipo assim Dá pra Quando tiver dinheiro Eu vou plantando um Você vai plantando em outro Isso Vai colhendo também da mesma forma Exatamente Precisa comprar um silo Pra não vender Quando tiver em alta Ah mas aí é mole 110 pau o silo Quando a gente pegar uns 200 300 de novo A gente bota com um silo de grão Lá na fazenda E aí vai guardando no silo Pra quando tiver em alta Falar nisso A gente ainda nem Bom Quando a gente for plantar A gente chora Não tem problema Mas agora o certo é arrendar tudo Não comprar mais nada Porque senão o dinheiro vai pro saco Esse trator aqui mesmo Ele não é nosso não Ele é arrendado Tudo nosso é arrendado Só o arado é nosso Não comprei trator Quanto você pagou nesse trator aí? Pra alugar eu tô pagando 2 pau Ah tá barato então Tá 2, 3 pau Tá barato Ele é 90 e pouco Só fazendo esse serviço aqui Você já rende Já pega o que você pagou aí alugado? O valor do aluguel Exatamente Deixa eu até confirmar isso Alugado Exatamente Tudo que a gente tá usando aqui Tá alugado Trator, a cefadeira O reboque e a barra de corte A única coisa nossa mesmo É o arado que eu comprei Que daqui a pouco já vai devolver Grande parte Quando acabar aqui né Se Deus quiser É bicho Ah é muito massa ver o grau sendo descarregado Nesse lugar aqui É Muito legal Beleza Voltando com o reboque Eu dava Como é que é? Eu dava aula de fotografia e tudo mais Com câmera profissional top e tudo Cobrava mil reais Pra uma sessão de fotos Com edição em estúdio Aí vinha um pano de bunda Com câmera no automático Cobrando 100 pau Ah sempre tem Ah Fora que é aquelas câmeras Cybershot da Sony né Minha esposa também Minha esposa é arquiteta Professora de arquitetura E fotógrafo é caro pra cacete Você precisa comprar a câmera Aquelas luzes É caro pra porra Não Silvio Só de equipamento Que a minha esposa tem de fotografia Jogo de lente Ela tem uma lente Que é a Tilt-Shift Só a Tilt-Shift O seguro dela é mais de 50 mil reais E você faz edição pra ela Ou não? Ela não vende pacote de edição Ela faz edição também Ela faz Ela faz Ah mas você trabalha junto com ela Vai mais rápido Ela tira a foto Você edita e acabou Lógico Quando ela pode Quando ela precisa Eu faço claro Mas também ela tem uma máquina Fora pra fazer isso né Ela só trabalha com foto Ou com vídeo Com foto Eu que trabalho com vídeo Ah então só a máquina Mais fora que a dela Porque vídeo é um cu Pra renderizar né Até se salvar tudo É um cu Dizem que é melhor Trabalhar com máquina Pra trabalhar com vídeo e foto É melhor com máquina Aí pô Cara É melhor É melhor Mas não é necessário Assim não é prioridade Não diz assim É mais rápido pra renderizar Essas coisas é mais rápido Não é? Rapaz Vou te falar que eu montei Um PC Windows bombado E eu renderizo muito de boa Mas quanto tempo Demora pra renderizar um casamento Por exemplo Um casamento? É 15, 20 minutos Nossa mas um casamento De quantas horas? De mais de 6 horas De 8 horas de casamento Todo editado Se renderiza em 15 minutos? Todo editado Todo bonitinho 15, 20 minutos Se minha máquina edita Caralho bicho Mas tem aquela placa fodona Não tem? Pra ligar a câmera direto Essas porras Nada Tenho não Aquilo lá é muito caro Eu lembro que quando eu fazia manutenção Em computador Tinha um cara que tinha uma placa Que você ligava a câmera direto Eu não sei que placa era aquela É Eu tô ligado nesse esquema Eu tô ligado É uma placa gigantesca Não vale a pena não Pra mim não vale a pena não Eu vi que roubaram dele Inclusive Entraram na casa dele e roubaram Nossa O meu chefe O meu chefe Que tá tentando fechar trabalho Ele tinha estúdio Agência de publicidade Então ele fazia propaganda Pra televisão Sabe? Sim, sim Então ele tinha Ele tinha uns 4 Mac Ele tinha uns 4 Apple Na empresa dele Essas placas fodidas Que você liga a câmera direto Tinha aquelas câmeras Fuderosas de gravar em 4K Se bobear ele usava a Canon Ah, Black Magic Black Magic Eu não sei Era uma câmera enorme Gigantesca Parecia a câmera de televisão Era muito grande Era a Black Magic com a AR Eu não sei Era uma câmera imensa Entendeu? Então tipo assim Ele tinha tudo isso E gravava pra televisão Entendeu? E acho que algum funcionário Cantou a bola Os caras quebraram a parede Entraram e levaram tudo Com certeza Isso aí é certo Se o cara foi direto na máquina Ele já sabia Não levaram tudo Não levaram Não foi só a máquina Não levaram tudo Os Apple A máquina A placa Levaram tudo Entendeu? Limparam O pessoal Geralmente indica a Mac Pra poder trabalhar com a edição Porque ele dá menos pau O sistema operacional É mais robusto Isso realmente Eu já tive problema De estar renderizando aqui 3 horas da manhã Ir no banho Tomar um banho Voltar E a parada tem bugado Aí eu Puta merda Tem que começar tudo de novo Mas no Mac Nas poucas vezes Que eu trabalhei com a Mac Dura é HD Tem que ter uns 500 HD Cara eu tenho 2 HD de 1TB da SATA E um externo de 1TB também Pra poder trabalhar com isso O de 1TB eu levo Pra pegar material Porque tem espaço ainda Ah porque tá com espaço E a gente só tem duas pessoas Então eu tô indo agilizar outras coisas Aí eu deixo o reboque lá Miguel Enquanto o Silvão vai agilizando Então Depois eu só vejo os cabos Ele tinha todos esses equipamentos Aí roubaram tudo Ele nunca mais comprou Porque não tinha seguro Cara não tem Não E é difícil Você não trouxe o negócio de volta aqui? Cadê? Ué tá aí porra Ah tá lá em cima Agora eu vi Então Aí ele parou de trabalhar com isso Ele falou não vai se fuder Eu não vou ficar gastando dinheiro nisso não Eu agora Eu só tenho com o medidor Você viu o que ele tinha de investimento ali? Sim Ó Na minha máquina Só pra editar São mais de 4 pau Eu parei de ser filmemaker Mas o que você investiu mais Foi HD não é? O que eu mais investi Foi em placa mãe Processador Porque a minha placa mãe Antigo era uma Asus P87 Muito boa e tal Mas ela já tava ficando defasada Então quem usa processador É pra renderizar não é isso? Processador Tanto que eu tô com o i7 De oitava geração Pra poder renderizar Por isso que tá renderizado Não compensa pegar o i9? Cara Vocês dizem que é própria renderização? Não compensa Mas o bicho é tão caro Pra gente aqui Que não vale a pena Eu teria que trazer ele da linha É Eu teria que pedir pro meu brother Que tá lá no Canadá Pra trazer O i9 é bom, velho O i9 é top, hein Pra renderizar Ou o i9 é o Ryzen O ouro Acho que dois duzentos Alguma coisa assim E eu caí pra prata Baixíssimo Aí eu parei Aí eu falei Não, chega Não, parei no prata Parei no prata Chegou no limite Eu parei no prata Falei, chega Tava fazendo mal O real do BF Foram o que? Sete partidas Para aí Você não gostou não? Eu tô achando Não é fato de não gostar O fato é de você ficar morrendo muito Isso me irrita Você demora cinco minutos pra começar o jogo Mal começa a morrer Porra, isso já me irrita Isso me estressa Aí vai tudo de novo Ah não Não, eu não tenho paciência Eu tô pegando a mãe ainda O BF é um jogo que eu gosto pra caramba Eu gosto do BF O normal Você morre, renasce Morre, renasce Maravilha Ah, qualquer coisa Vou marcar de jogar Se eu morro BF é bom Agora esse negócio de ficar lá no lobby Espera dois minutos Aí vai jogar Aí morre Aí espera mais dois minutos Ah não, bicho Não, eu não tenho paciência Eu não tenho Eu praticamente abandonei esse tipo de jogo Por causa disso Mas ainda insisto no Dota Você é um guerreiro, Medina Não, não Nem Dota, nem LoL, nem porra nenhuma Nada Nada Velho, eu vou dizer uma coisa Quem inventou essa merda desse tipo de jogo ranqueado Estragou qualquer tipo de jogo Eu lembro que eu jogava Team Fortness 2 Team Fortness 2 nunca teve ranqueado Todo mundo se divertia Dava risada Jogava na boa, bicho Ninguém enchia o saco de ninguém no Team Fortness 2 Eu comprei na pré-order desse jogo Não tinha aborrecimento Nossa, eu ganhei da Val O cara O cara que criou essa merda desse ranqueado Acabou com a diversão de toda e qualquer pessoa Porque hoje em dia Todo mundo que tem ranque alto Se considera profissional E chama os outros de lixo Todo mundo que sobe um pouquinho no ranking Não, porque você é lixo Você é prata Você é bosta Você é um fodido Todo mundo faz isso E ranqueado Todo mundo sabe jogar Mas ninguém sai do elo que tá Todo mundo quer falar Você tem que pegar isso Você tem que fazer aquilo Mas ninguém sai do elo que tá Todo mundo é professor no jogo Bicha puto Os cara bronze Mas tu não joga nada Irmão Mas tu também é bronze A gente tá jogando junto Não, não Mas vai pro lixo Caralho Mas você é um lixo também É Não, fica com esse fogo no cu Sabe Eu não gosto disso Isso me irrita Eu não sei o que me irrita mais É perder no jogo Ou ficar vendo o povo falando bosta Acho que se você unir os dois O povo falando bosta Tem gente que ganha e ainda xinga o cara Ah, você é o carregado Sabe Silvão Quando a gente perde Mas tá com o time fechado E a galera troca ideia Pra melhorar Eu acho de emboaça Não, o pior O pior é o cara O pior é o cara Não é quando ganha Fica falando bosta Não, porque você foi carregado Porque eu tô ouro Você não tá Nossa, isso eu fico puto também Ah, vai se fuder, bicho Carregado é o caralho Porra, todo mundo jogou Ah, porque eu tô com ouro Porque você tá com ouro Porque o time ajudou Porque você sozinho Não ia tá com ouro Porra Você não ia sair da base É mais ou menos isso aí, Medina Eu jogo Dota Desde a época que ele era Defense of the Ancients Quando o Ice Frog Era dono do mapa E a Blizzard ainda não tinha Contrado direito natural Porque isso veio na época Do Warcraft 3 e tal Então eu já jogo Não, eu não jogo nada disso, bicho Eu desestalei tudo Nem CS CS eu me divertia pra caralho Parei CS eu me divertia pra cacete Parei Não jogo mais CS eu parei Por causa dos meus amigos tóxicos Que são competitivos globais Os caras me enchiam tanto o saco Que eu falei Velho, eu tenho, mano Eu tenho 37 anos, cara Eu não tenho mais idade Eu não aguento mais Eu não aguento mais, bicho Eu não aguento mais É um povo muito chato Não dá, não Não tem condição Batei a boca por causa de jogo Não, o pior não é isso, velho O pior é que você abre live Pra jogar isso E os caras entram na tua live Pra ficar falando bosta Isso Ah, porque você não joga nada Ah, porque você é um lixo Não, porque você tem que fazer não sei o que Você tem que fazer não sei o que Ah, bicho Vai assistir a live do profissional lá Tá ligado Não, velho Eu não aguento, bicho Eu não aguento No Overwatch Todo mundo entrava na minha live É porque você é um lixo de Reaper Por que você tá jogando de Reaper É meu Exatamente Eu clico aonde eu quiser Não, sem falar que eu sou Meu rank todo é com Reaper Eu lembro que teu rank era todo de Reaper Mas que seja, bicho Sabe Mas se eu quiser jogar de Hans E ficar tirando flecha pro céu Eu faço É meu Eu faço o que eu quiser Exatamente E o cara quer me reportar Porque eu jogo mal Não existe isso A Blizzard está cagando Para o seu report É, não Reporte é de harassment De fazer a gente jogar A Blizzard está cagando Para o seu report Que você me reportou Porque eu não escolhi A classe que você queria Foda-se Eu comprei o jogo Eu escolho a classe Que eu quero Entendeu Sabe Isso estressa Isso irrita demais A pessoa quer mandar No teu jogo Isso é muito chato Sabe O dia que eu quero pagar Velho Nem o cara que paga Uma conta de luz Na minha casa Dando donation Na Twitch Manda em mim Que dirá quem não paga Entendeu Tá jogando no volante? Não, no teclado O volante é muito ruim O volante próprio Para jogar esse jogo Seria legal Mas o G27 Não fica legal não Um dia que eu tiver Bastante dinheiro Eu compro Por enquanto Eu fico só no sonho A gente podia gravar Uma porrada de live E mandar Para o pessoal Do Farm Simulator Não, esquece Aí, ó Esquece Manda aí, porra O negócio Não, eles não vão mandar Esquece Você não tem audiências Eles só vão te mandar Se você estivesse No mínimo Estourando assim Tipo 200 pessoas assistindo Aí você teria Uma pequena chance Jamais Não, com 200 você consegue Quem dera Antigamente o máximo Que eu pegava em live Era 30 Então Se você pegar uma média De 100 a 200 pessoas É provável Que eles te mandem Provável Não é certeza Porque eu vi muita gente Pegando coisa da Corsair Com essa média Entendeu Então provavelmente Mas tipo assim Com 10 Com 20 Com 30 Meu querido Só vai receber um não E eles se der Por feliz Eles falam só não Porque tem uns produtores Que são bem filha da puta O pessoal da Tiny Comigo Foi palha Bicho Eu não falo nada Porque eu gosto muito Mas você falou com quem Esse é o problema Com quem você falou Ah eu falei Isso que é o negócio Eu falei com o representante Então os caras Estão muito automático Mas quem que é o Lucas Se falasse com alguém Não, não foi com o Lucas não Foi com o Gringo Por isso que foi o erro Foi com o BR Foi Gringo Já começou errado O Lucas é o que arranja A parceria pro Brasil O Lucas arrumou pra um monte de gente Pro Tela Azul Arrumou pra mim Arrumou pro Deco Arrumou pro tio Chico Arrumou pro monte de gente Cara, eu queria muito Silvão Eu comprei o Graveyard No site dos caras Não tava nem na Steam ainda Eu comprei Mandei o comprovante Falando Tenho interesse Sou streamer Não, mas não faça isso Minha live de Graveyard Tá pegando pra 30 pessoas A galera pergunta Pra caralho do jogo Porque ninguém jogava Só eu tava jogando Não, mas não vai dar Não vai arrumar Não vai Não é assim Não funciona Pois é Você tem que ir com o representante No Brasil Né Você tem que ir com o representante No Brasil Conversar com o cara Não sei o que É a mesma coisa eu Eu crio o Escape from Tycov Na época que eu jogava Esse tipo de jogo Aí eu fui lá Mandei no site dele E falei Não, a gente não vai dar Porque não sei o que Aí eu cheguei Com o representante No Brasil Também ficou enchendo o saco Deu pra um monte de gente Não deu pra mim Aí tem um outro rapaz Que disse que ia ver E não sei o que Só que tipo assim Com o representante No Brasil O cara tá no Brasil E fala a sua língua Então é só de conversar Com o americano Não vai rolar Entendeu? É difícil Não, e eles são bem metódicos Eles são bem metódicos mesmo Olha, se você não tiver Um mínimo de público tanto Não tiver esse tanto Não vai, não adianta Não vai, não adianta Não vai E eu tinha O que me deixava puta Que eu tinha Só me faltava o que? 500 públicos Eu não tinha 500 pessoas É, então Aí não Cara não, irmão Se não for de 500 pra cima A gente nem te considera Caralho Eu sou o único brasileiro Que tá fazendo Estrela dessa bosta Foda-se O MSI é a mesma coisa Quem faz lá de MSI? Você conhece alguém Que faz lá de MSI? Eu não Ninguém faz, então Aí eu cheguei pra produtora E pedi O que eles falaram? Não, você não tem Um canal focado em simulação E não pega tanto de público Eu falei Mas quem que tem? Aí eles me mandam Um monte de live de alemão Tipo assim No Brasil não tem Ninguém que represente O negócio, entendeu? Então é assim que é Vou fazer o que? A THI Que é do Fernbus Foi pior ainda A THI virou pra mim E falou assim Se eu deixar pra todo mundo Eu não faria mais jogo Responderam bem assim E aí eles Aí teve um outro cara Que falou assim Manda a sua estrutura Que eu quero ver Pra ver se você realmente Faz live de simulação Aí eu mandei a foto Com o volante Com a porra toda O cara mandou uma foto De um cara com 5 monitor Um volante fuderoso E tudo mais E disse assim Não, a gente procura Mais ou menos isso Aí eu falei Meu querido Com isso eu não tenho Então tá bom Parabéns Fica na Europa Então E vende no Brasil Entendeu? E o jogo tá todo bugado E cheio de árvore na pista Eu mandei o repórter O primeiro repórter Me responderam O segundo Que cagaram Entendeu? Então é assim que funciona É assim que é O MSI O Trem Simulator Eu expliquei a situação Diz que era Um dos poucos Ou o único brasileiro Que fazia isso Que eu queria mostrar Pros meus viewers Como é que é a qualidade Do jogo e tal Fica garo Pra mim Nem responder no e-mail Cara, eu cansei de ver O que tinha de gente Entrando na live Arracha E esse greviar De como é que faz? Em tal site O valor é tanto Você paga Paypal Você paga não sei o que Não, mas e como é que joga? Cara, entra aí Que eu te ensino O pessoal direto Entra lá Como é que faz isso? É assim assado Pô, cara Brigadão Não sei o que Aí quando começou A 2, 3 BR streamar Sumiu todo mundo Falei Olha aí como é que é O mais famoso streamou O pequeno toma na bombom Sim, é assim que é a vida É assim que é É a Eurotrunk Eu fazia live de Eurotrunk Eu pegava 30, 40 pessoas Beleza? Aí começou a cair Um pouquinho e tal Aí foi só o Como é que chama? Aquele que joga CS Que é famoso É o Darkness? Não O Que é meio feio Não, meio feio todos Bicho, pela manhã Não, ele é mais feio Que o resto É o Zóio Sempre tá em primeiro Em CS Como é que é o nome dele? Que até faz comentário Sobre o jogo Cadê Medina? Você deve saber, Medina Fala aí Como é que chama Que tá em primeiro um CS? Como é que é o nome dele? Alguém? Ninguém Ninguém sabe o nome dele? Em primeiro um CS A Ardzeira Gaules Pegou Ah, o Gaules Nossa O Gaules começou a jogar AeroTrunk Adivinha 5 mil pessoas verem Falando que o jogo é foda Cara, tu já reparou Que o bicho Ele não joga, velho Ele vai fazer CS Ele só fica falando De quando ele jogar Não, então Mas o Gaules tá jogando O Gaules tá jogando AeroTrunk Sempre, quase E todo mundo fala Que o jogo é fora Agora vê se quando o Gaules sai Alguém vai assistir live De alguém que tá fazendo live De aeroTrunk Porra nenhuma Cansei de botar aeroTrunk Na madruga Com o modão tocando Eu fazendo Interpretando o personagem Ei, meu nome é Fermino Aqui, motorista Não dá porra nenhuma Eu cagava Os 5 que me acompanham Até hoje gostam Olha lá Mas só isso Vai lá Agora o Gaules entra Agora o Gaules entra na AeroTrunk Tem 5 mil pessoas elogiando É, não É foda mesmo Aconteceu isso com o Deysi Deysi também Deysi eu jogo desde a época Que era o mod no Arma 2 Cara Você tem ideia Mesma merda Deysi eu jogava muito No mod no Arma 2 Era bem excelente Você vai perdendo o tesão Eu aposto Se o Alanzoca Entrar no Farming Simulator E jogar com aquela Meia dúvida dele Vai arrebentar a gente Todo mundo falando Que o jogo é foda Agora quando ele sai do jogo Ninguém mais assiste Ele vai arrebentar a gente Certeza Não, o Alanzoca Quando jogou a grevear de equipe Acabou pra mim Acabou Acabou 4 mil pessoas lá Eu falei Ué, cadê essa galera aqui? Ninguém entra Ninguém entra, bicho Nem pra me ajudar A pegar um afiliado Um parceiro Porra, eu sou doido Pra virar parceiro Nessa merda, cara Sou doido pra virar parceiro Ah, eu já desisti Há muito tempo, velho Já são 2 anos Já desisti há muito tempo Eu tô há 2 anos também Porra, nessa briga Eu já desisti, velho Eu já desisti Eu não me importo Eu tiro Eu tiro o número de vir na minha tela Eu só vejo o chat Só tenho a tela de chat, foda-se Eu nem vejo o viewer mais Pode estar com zero lá Eu assisto pelo Streamlabs, né? Então eu não vejo o jogo também Eu só fico vendo o chat da galera Não, eu não vejo mais, bicho Eu não vejo mais Sabe? Eu fiz a burrice de ficar vendo Quando eu tava em alta Se eu não tivesse visto Quando eu tava em alta Talvez eu estaria em alta até hoje Só que a gente Quando tá em alta V caindo A gente começa a mudar O jeito de fazer live Esse é o problema Nossa, é, eu também E olha que o meu número Não era nem perto do seu Mas muda, mas muda Muitas pessoas Você tá com 300 pessoas Cai pra 150 Agora só tem 5 Peraí, não, peraí O que eu fiz de errado? Deixa eu refazer Aí você fodeu a live toda Aí você fodeu a live toda nisso Porque aí quem tava lá Já vai embora também Entendeu? Porque quem já saiu Saiu, não vai voltar Aí você acaba expulsando Quem tá lá por causa disso Ó o Bolita falando ali Geral falando mal no Desi Aí vem o Alonzoca falando bem Aí já viu Já mudou, é Já mudou a cabeça Rapaz, o que deve ter gente agora Bolita que pegou Por causa do patch novo Que saiu Eu vou te falar uma coisa Trouxa, bicho Olha só Trouxa é o cara Que deixa se levar Por um streamer O streamer ganha o jogo De graça E se bobear Ele é pago Pra falar bem do jogo Tem muito jogo Bosta que o streamer Faz live e diz que tá ótimo E o trouxa Vai lá e compra Entendeu? Não seguir pelo streamer Seguir pela sua cabeça Se você acha o jogo bom Compre Não é porque o cara Falou que o jogo é bom Que você vai achar bom Tem muito jogo Que o cara fala que é bom Eu compro, acho um nicho E peço em bolso O problema não é esse O problema é que as pessoas Não tem cabeça própria Mentalidade própria Entendeu? 90% das pessoas Não tem cabeça Pensam pelos outros Ah, GTA, GTA, RP GTA, RP eu joguei Tanto, cara Em tanto servidor diferente Bicho Nunca teve RP Nunca teve RP Nunca teve RP Nunca Eu só joguei RP De fato Você tem noção, Silvio Eu só joguei RP Não, se quiser assistir Pela Twitch, Sansão Que eu tô na Twitch Eu vou sair da Mixer Em um servidor gringo, cara Servidor americano Rolava RP Bonitinho, velho Era revocador Latino Falava português E o pessoal lá Se amarrava, cara Pô, velho Tu tá jogando RP legal Você só tem um lag Um pouquinho alto Mas é porque você mora No Brasil, né Eu falei, é, velho Não, mas tirando isso Teu RP é muito divertido Pô, a galera no Brasil Não joga RP, não Eu falei, velho A galera tenta Mas ninguém consegue, bicho Que uma hora Começa a virar a briga Não, eu vou falar uma coisa O problema não é nem esse Colhendo soja ou trigo É trigo aqui O problema não é nem esse O problema é que brasileiro Quer ganhar dinheiro Em cima do servidor Isso é terminantemente proibido E eles insistem em fazer isso Até chegar uma hora Que o criador do mod Chegar e falar Para Não pode mais usar no Brasil Tá bloqueado Vai chegar a hora Que vai acontecer isso Pode apostar Pode ter certeza Que vai chegar a hora Porque eles estão cobrando Porque eles estão vendo Que o servidor deles Tá dando audiência O povo tá pegando parceria Então eles estão se usando Disso pra ganhar dinheiro Entendeu? Eles estão se usando Disso pra ganhar dinheiro E é proibido Tá escrito 50 contos dos amigos Pra poder jogar junto Qualquer valor Qualquer valor Está escrito Está escrito no mod Que é proibido Cobrar pra jogar Está escrito O cara insiste em cobrar Eu reportei pro mod Presta fazer um servidor Eu reportei pro mod Pra poder fazer Pra poder ficar com a máquina leve Mas não quer pagar o preço Eu reportei pro mod Não, eu reportei Eu reportei Tá escrito que é proibido Meu querido Se você quer fazer Você tem que estar ciente Que você não vai ganhar nada com isso Você pode ter doação Só que os caras são tão Brasileiro é tão filha da puta Que ele caracteriza como doação Mas eu nunca vi uma doação Obrigatória É, não Entendeu? E sem falar também Que aqui no Brasil A galera tem uma visão errada Por exemplo Você doa a grana pro servidor RP Você automaticamente Se sente no direito De ter um milhão na conta Uma porrada de carro Um monte de casa Cara, você está ajudando A manter isso aqui Aberto pra você E outros se divertirem E não é obrigatório Então ninguém vai te dar nada Em troca, tá ligado? Se o dono do servidor For gente boa Você sabe o que eu acho Mais engraçado? Se você está ajudando Eu vou te dar um carro Você quer um troço Que eu acho mais engraçado? É os caras que estão Jogando de graça Que eles falam Que tem uma média De 100 viewers Pra jogar no servidor deles Os caras que estão Jogando de graça Botando o nome do servidor Do lado do título Da live deles Eles não se tocaram Que eles estão fazendo propaganda Pro dono do servidor Ganhar dinheiro? É Sem ganhar nada com isso Simplesmente acesso ao servidor É tipo isso É tipo isso Então tipo assim Mas aí é amiguinho do cara Né irmão? Aí acho que vai ganhar vantagem Mas mesmo se fosse amigo Bicho Mesmo se fosse amigo Se fosse o caralho Tá ligado? Sabe? Velho Eu quando o cara Falou aquilo pra mim Meu Pra mim acabou Tá ligado? Pra mim acabou O outro O HTP O HDP Alguma coisa assim Que tinha o pessoal jogando O cara ainda foi sincero Falou Não Já fechou as inscrições Não tem mais vaga Acabou o bicho Não tem bate-boca Agora chegar pra mim Agora chegar pra mim Ah, cobrar Igual o outro Fazia com o Potatoes Ah, tem que dar sub no Drizze Ah, então enfia no cu Esse servidor, meu querido Aí do Patife Teve a cara de pau De abrir vídeo no YouTube Não, porque a gente Nunca cobrou nada O seu cu Que nunca cobrou nada A gente nunca cobrou nada Mentira do caralho Não, mas se você der uma quantia Aí eu falei Irmão Um sub Não sei o que Vou esperar isso de mim Você vai morrer seco Ah, se fuder Dá sub em Drizze Porra nenhuma Nem assisto o cara Acho um baita de um babaca É tipo isso Eu não consigo fazer no meu canal A galera da Sub Quando eu me ajudar Eu vou dar sub Ele tá no Facebook Não, o cara tá no Facebook Fazendo propaganda Eu coloquei embaixo assim Não, gente que cobra Pra jogar em servidor Eu não assisto não Um monte de gente curtir O comentário Não, gente que cobra Pra jogar em servidor Eu não assisto não Basta de um babaca, bicho Aí o tal do Patife E o outro lá Vivia jogando de bandido E polícia Bandido e polícia Aí o Patife abriu Uma live no YouTube Dizendo É porque o pessoal Não sabe jogar de outra coisa É só bandido e polícia Claro, o cara tá fazendo isso Em live pra duas mil pessoas Ele quer o quê? Que o pessoal seja Uber? Porra O cara estimula todo mundo A ser polícia e bandido E quer falar que você tá jogando errado Vou te falar que eu jogava de Uber Eu me amarrava Eu escrevi um texto Não, eu só jogava de Uber Eu escrevi um texto imenso Eu conhecia todo mundo de servidor Tá ligado? Não, eu escrevi um texto imenso Eu escrevi um texto imenso No vídeo do Patife Falei assim Claro, né, meu querido Você estimula as pessoas A fazerem merda E não quer que elas fazem merda Você quer jogar do que você quer E quer que as pessoas Joguem do que você quer Esse é o problema Isso é complicado pra caralho mesmo A galera não tem essa isenção Geralmente não existe O Patife uma vez Eu caí no pub com ele Ele tava na mesma sala que eu Aí ele virou e falou É, Silvio Santos do Paraguai Eu virei e falei Meu querido, arruma esses dentes Porque você tem dinheiro pra arrumar Depois você fala da minha imitação Porque ele fala todo torto Parece que tem uma batata quente na boca Eu falei Arruma os dentes Cria uma dicção melhor Aí você fala da minha imitação Aí ele ficou quieto Eu lembro que depois de tu Ainda tinha uma galera Que depois sentou a ficar fazendo O Silvio Santos do CS O Silvio Santos do não sei o que Eu falei O meu irmão é o mesmo? Vários Vários O Silvão já tá fazendo isso Como assim? Você tá pegando em cima do cara Agora a carona Caralho, bicho Vários Cria um outro personagem Tinha um cara que imitava o Doctor Respect Imitar outro streamer Eu já acho o fim É, velho Teve o Doctor Respect brasileiro Que ele fazia igualzinho Ficava penteando o cabelo E o Doctor Respect Que bosta Ele fazia a mesma coisa Aí eu falei Ah, bicho Os caras me criticam Porque eu imito o Silvio O outro tá imitando o outro streamer Porra, é pior ainda É, não Tá doido É, tá doido Não chega nem a ser homenagem É querer puxar o público do cara pra ele Não, não, não Aí eu falei Não Não, bicho É ridículo Eu pelo menos enxergo assim Sacou? Eu racha Quando eu vejo um cara, por exemplo Sim Impossível Mas digamos Eu começo a fazer Oi Mas olha aí Igual você na minha live Irmão, eu tô querendo ficar em cima do teu sucesso Eu tô querendo puxar teu público Não, mas a questão não é nem essa A questão é quando você imita Quando você imita alguém que é famoso na televisão Beleza, cada um tem um jeito de imitar É, exatamente Cada um imita de uma forma Exatamente Agora você começar a imitar outro streamer Aí já é o fim Aí já não é Você não tá imitando uma personalidade Você tá imitando o cara Tá gostando do trabalho do cara, né, velho Não, eu já vi gente fazendo os mesmos bordões Chega a ser tosco De gente famosa Tipo a Lanzoca Essas coisas O cara pega o bordão da Lanzoca Caralho E fica repetindo na live Eu odeio essa galera que fica E aí, gás Ah, bicho Meu irmão É brasileiro, velho Você quer pior? Você quer pior? Quer pior? Que inicia o vídeo no YouTube E finaliza o vídeo no YouTube As frases são sempre as mesmas E a forçada de voz é sempre igual Parece que o cara tá cagando Não precisa fazer isso Eu lembro da época do... É insuportável Tem uma menina Não sei como é que é o nome da menina Que ela faz live de gravação de Minecraft Velho, eu não consigo ver dois minutos ela falando Sabe aqueles locutores de rádio anos 80? Sim Eu não sei como é Como é que é o nome do cara que falava E aí, gente? E aí, gente? Não sei o que lá É um famoso Vamos aqui É um famoso Como é que chama? É tio de um amigo meu Era do Vale? Não É tio de um amigo meu Ele falava Oi, gente É o... Sim Ai, caralho Ele jurava que era o Marcos Vale, cara Não, não Quer ver? Deixa eu pegar o nome dele aqui Não creio nisso Sério? Bolita É o que mais acontece Bolita É o... Eli Correia Ele é... Ah, Eli Correia Ele é tio do amigo meu Então, tem gente que fala que nem ele Só que tipo assim Ele falava isso nos anos 80 Ele não fala mais isso Sabe? Ele não faz mais isso Cara, quando eu jogava De vez em quando Eu jogava com o Zigueira Você conheceu o Zigueira? Sei, quem é? O Zigueira eu jogava de vez em quando Ele foi um dos primeiros Da galera que eu andava junto Online De jogar Hoje você não fala mais com ele Não, não, não Zigueira Caralho, bicho Não dá pra entender nada Do que você tá falando É insuportável É insuportável Aí ele, claro que dá Porra, claro que dá Todo mundo te ama Dá pra ele que sabe Dá pra ele que sabe Bicho, olha só Você tem a mesma idade que eu, cara Você tá parecendo um mongolo Lloyd, brother Não, não, não Isso aí é hype Isso aí é o que funciona E ele, irmão Anos a fim Eu parei de andar com o bicho Porque eu não aguentava Não dá não Você na vida real não é assim, cara Parece ser locutor Sabe um locutor Que fica falando como Locutor 24 horas É, não É o que eu falava pro bicho, irmão Se você fosse assim Quando a gente sai Tomar cerveja Quando a gente sai Pra dar um rolé Ninguém aguenta Mas você não é assim, cara Ninguém aguenta, velho Ninguém aguenta Isso é insuportável Gente que fica falando Como locutor 24 horas Ninguém aguenta Fora quando o cara Fica repetindo a frase Parece que tá gravando É insuportável isso Olha o Alexandre Bortax Se quiser ver pela Twitch É melhor, tá Que eu vou sair da Mixer Em breve Se quiser assistir tudo Pela Twitch é melhor Então É insuportável, velho A pessoa que fala Como locutor 24 horas É insuportável É cansativo Ninguém aguenta Sabe Ninguém aguenta É muito chato Eu acho que o robô do cara Deve cansar, tá ligado? Não, o pior é que não cansa O problema sabe o que é, velho É que tipo assim O cara quer mostrar Que ele é locutor Não tem necessidade disso Entendi Sabe Não tem necessidade disso É insuportável Sabe É muito chato Você cansa disso As pessoas As pessoas têm que ver O seu trabalho Não tem que ver você Conversando normal Como se fosse um locutor De rádio AM, entendeu? Isso é insuportável É muito chato E as pessoas não se tocam As pessoas não se tocam De como é chato isso Sabe Tinha um amigo meu que falava O dia inteiro ele falando desse jeito Deu, deu ruim, Alexandre Deu ruim Infelizmente a empresa Ela tem regras Somente para algumas pessoas Entendeu? Então Quando eu tô numa empresa Que a regra só serve pra meia dúzia E pro resto não Aí pra mim já não é mais interessante Estar na empresa Quando você manda um e-mail Quando você manda um e-mail Questionando Um comportamento da empresa E a empresa diz Que ela usa de quesitos Que ela não pode falar Então se ela não pode me dizer os quesitos Também eu não preciso fazer live nela Entendeu? Pelo que eu me lembro Que você me mostrou do e-mail Em inglês Critérios Critérios individuais Para cada streamer Aí tu fica Ué, mas se é uma plataforma Que não podemos dizer Que não podemos dizer Quais são esses critérios Você tem que fazer o critério Pra todos Exatamente O critério ele é todo Uma empresa Uma empresa que usa de critérios Que não pode dizer Pra mim não presta Eu acho que o critério Ela tem que me dizer assim Não, você não foi escolhido Por causa disso, disso e disso Só que há uma pessoa que diz Não, você não foi escolhido Porque não tem explicação Porque a gente escolhe outro Bolita A Twitch é assim Mas ela te dá uma liberdade maior Não é nem questão de liberdade A Twitch é assim também, Bolita Só que você trafica na Twitch Você tem sub Você tem bits Entendeu? Você tem o sub free Você tem uma porção De funções Onde você tira Algum dinheiro mesmo Que seja mínimo A Mixer não te dá Bosta nenhuma A Mixer não te dá Ember A Mixer não te dá nada A Mixer você fica 15 horas fazendo live A troco de bosta nenhuma E quando você faz Um questionamento Com a empresa Eles são grosseiros E estúpidos Entendeu? Você viu o que é Que a Twitch lançou agora Silvio? Não sei se você teve tempo De ver teu e-mail O Squad Streamer É igual a Co-Stream Da Mixer Que é o Co-Stream Exatamente o que é De falar Sim Queria ver como é Que faz pra gente Tentar entrar nisso aí Ah esquece Eu nem vejo Porque eu sei que Eu não vou entrar O do cara o que Eu me inscrevi Não entrei Caraca bicha também Não adianta Não vai entrar Não vai Nem tento Não eu não chego Nem perto E tem concurso Valendo dinheiro Isso que é pior Eu tenho muito menos Assinante do que aqui Eu tenho muito menos Viewer do que aqui Sim Alexandre É isso que eu fiz Eu tô aqui ainda Pra puxar o resto De pessoas que ainda Não sabem que eu vou me mudar Entendeu? A hora que eu puxar Todo mundo sai fora Ah Bolita Eu também Bolita Eu vi isso aí agora No meu e-mail Mas ainda não vi Como funciona Ah tem que se inscrever Beta Não sei o que Mas eles Nem o beta Pra se inscrever Eles liberaram ainda Ó gente Eu aqui ó Você vem pegar Só tô terminando A última marada Aqui desse campo Pra ir pro outro E vou aí Cara esse campo 21 É grande Bicho eu demorei Entendeu? Na Twitch Pelo menos de 3 em 3 meses Ou 4 em 4 meses Ou 6 em 6 meses Eu ainda recebo 100 dólares Dos subs Dos bichos De alguma coisa Que me dão Na Mix eu não recebo nada Só dor de cabeça Injeção de saco Entendeu? Porque o mínimo Que eles podiam fazer O mínimo É colocar o Channel 1 Pra todo mundo Não só pra parceiro Que pelo menos Te daria um avanço Mas nem isso Eles colocam Porque eles adoram Ficar chupando bola De quem é parceiro Quem é parceiro Tem tudo Quem não é foda Facilitar o pessoal A ser parceiro Que tem um crescimento Entendeu? Ó você tá realmente Tendo um crescimento Cada vez que você faz a live Você tem um crescimento Por maior ou menor que seja A gente vai te ajudar Não os caras cagam Agora pra quem já é grande Pra quem não precisa deles Porque já tem patrocinador externo Já tem patrocinador externo Já tem tudo Eles ficam dando tudo Os caras babam o ovo É página inicial É Sino 1 Porra Vagabundo assistindo Masterchef na página inicial Sim Entendeu? Não adianta nada Não adianta falar Não adianta reportar Não adianta fazer nada Isso tá uma foto de respeito Não eu reportei pra caralho Não adianta Não vai mudar nada Soneca bicho Não vai tirar Não vai tirar Eles não vão tirar Eles não vão tirar Que raiva véi Que raiva véi Eles não vão tirar Até a gente assistindo Supernanny bicho O Pato Paposo é Supernanny Mano a gente passando A madrugada Não adianta bicho Porra nenhuma Pensando em fazer um compacto Uma série de vários episódios O cara vai lá Bota Masterchef e arrebeta todo mundo Não vai mudar nada Não vai mudar nada Tinha um canal chamado Netflix Que passava funk o dia inteiro Tava com 40 pessoas Filha da puta Não adianta nada Eu não esquento mais Eu não esquento mais Eu já esquentei durante dois anos Eu não esquento mais Eu cansei Eu vou falar que hoje em dia Eu tô começando a ficar mais tranquilo Eu cansei Eu tô de uma matada A gente não tem o que fazer A gente tá de uma matada Tem um cara vendendo bot Todo santo dia Nas comunidades do Facebook E a gente sabe Que tem gente que compra Mas tem gente que compra Se tem gente que vende É porque tem gente que compra Ninguém vende alguma coisa Que ninguém compra O checker mesmo do UOL Saiu por causa disso Tá ligado né Sim Cara Eu acompanhava o bicho Ajudava o bicho Trocava ideia dele direto A gente faz isso Caralho irmão Eu tô no mesmo corre que você Pra você fazer isso Com a comunidade inteira Não adianta nada O bicho no final das contas Nem falou nada Mandou todo mundo se fuder Fechou tudo Um abraço Acabou Inclusive deixou Botou dinheiro dos outros Aí no bolso E foi embora Sim Acabou bicho Assim que é Não esquento mais a cabeça Que nem eu falei Eu não faço live Eu não faço live Eu jogo Antigamente eu fazia live Antigamente eu ficava Paranjando sorteio Não sei o que E ai todo mês Vai ter isso Vai ter aquilo Não faço mais bicho Hoje eu tô com vontade De jogar Farme Simulator Eu vou lá Abro joga Abro o BS Acabou Eu não fico mais Me preocupando Mas olha só Isso aí que você falou Rola cara Mas pra você ter uma ideia Nem todo viewer Tem saco pra fazer isso Você chega pro viewer Aqui e você cria O quest mode O Silvão tem o quest mode O battle beat boys Você inventa um monte De joguinho Então mas aí que tá Você fez aí E a galera caga Pra você Mas você joga o que lá Abro joga o que O que você joga lá Uma pergunta simples Você joga o que lá Um dos motivos Que eu vou sair da mix É por causa disso Que eu pergunto uma coisa O delay do chat é enorme Por causa do restring Ah sim Ah então Aí pronto Tá vendo A resposta está aí Você joga pub E por isso que você tirou 15 dólares em 15 dias Se eu abrir uma live Na NimoTV Jogando Farm Simulator Sabe quanto eu vou tirar? Zero 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 E se alguém ainda Fala ver né Tem isso também Zero Ninguém assiste isso Entendeu? Então tipo assim Eu vou ter um desgaste Do caralho De mudar de plataforma Pra jogar o que eu sempre jogo E ninguém assiste Então eu prefiro ficar aqui Que eu já tô aqui Há dois anos e meio Então tipo assim Já tem gente que me assiste Entendeu? Silvão 92 Quer terminar de encher rapidinho Eu vou aí Já tá cheio o caminhão? Aqui tá 92 Dá pra encher mais Ah se você quiser vir aqui Ah então faz aí 100% Vai Faz aí 100% Eu espero qualquer coisa Vai talhando Que eu te acompanho Dessa vez eu vou tentar Não ficar no zigue-zague Ah 92 o caminhão? É 92 aqui Ah aqui já tá 30 Se quiser vir aqui Fala aí Alan Como é que tá querido? Obrigado pelo follow Tendo agora Já tá cheio aqui Se quiser vir aqui Beleza Medina Vai lá querido Ai Eu acho que é do outro lado Ah não é desse lado mesmo Encaixa aí Dá pra sair feira É tudo pra canhota Dá pra pra frente Dá pra frente Aí pronto 98 99 Agora deu Então Isso que eu tô falando Entendeu Boleta Então tipo assim Eu fiz a burrice De ir pra Mixer Porque foi uma burrice Eu devia ter ficado Onde eu já tô Do jeito que tá Porque eu perdi sub por isso Eu tinha mais subs Eu perdi Porque eu fui idiota De querer mudar de plataforma Pra tentar ser melhor E só tomei no cu Então hoje eu fico Onde eu tô E acabou Tá ligado? Eu não vou ficar Ah porque a outra plataforma Tá dando mais Tá fazendo mais Tá não sei o que mais Eu não vou bicho Eu não faço mais isso Jogo que manda Na NimoTV É Free Fire Tá? É Free Fire e PubMobile É o que tem A CubeTV é a mesma coisa Então fica onde tá mesmo Tá ligado? Não Se der deu Se der dinheiro Deu Se não der Não deu E acabou Você fica aí se preocupando Pra Mixer Ele só me lasquei também Ah não Não ganha bosta nenhuma Só fica com injeção de saco Não dá nada Não ganha nada Sabe? Fica lá só coçando o rabo Com a unha Ah não bicho Sabe? Eu pensei que a plataforma Era séria Mas vi que é a mesma coisa Então Eu pensei Ah é Microsoft Vai ser um negócio sério Não é porra nenhuma Mesma merda Depois que uma menina Que eu não via Fazia meses Meses Veio na minha live Dizer que a amiga dela Ia arrumar parceria pra ela Bicho Aquilo lá pra mim Foi um enterro já Morreu Acabou Foda foi a gente ver Outro dia Uma pessoa que não tem Nem 200 seguidores Já ser parceira Não mas a pessoa Não fez uma live na Mixer A pessoa não fez uma live na Mixer Dizendo que a fulana Ia arrumar parceria pra ela Tô fora bicho Aí é sacanagem mesmo Não que isso Não sou babaca Cara Eu tento entrar em equipe Já tem dois anos aqui na Twitch Não consigo Não entro não Não entro não faça isso Não faz isso Não faz isso não É só pra gente se ajudar Cara Não mas pra te ajudar Você tem que me ajudar Caralho Ninguém ajuda Mas ninguém ajuda ninguém Bicho Pelo amor de Deus Não faça isso Já fui de todas Já fui de todas Todas as networks Se você me falar o nome Eu já fui Não faça isso Não presta Isso não presta Nunca prestou Não mas eu não cresço né Silvio Eu tô bicho Mas não Você viu eu crescer em network? Você viu eu crescer em alguma network? Você viu eu crescer? Isso é verdade Isso é verdade Você viu eu crescer em alguma network? Você viu o game hostiano de network? Eu nunca vi Isso é verdade também Bicho Eu nunca vi Olha que você tá em uma agora Simulação Alan Simulação Não mas essa aqui É de um amigo meu Mas tipo assim Eu tô pela amizade só Entendeu? Só pela amizade Não tem benefício nenhum Entendeu? Só simulação Alan Meu amigo que tá lá E me botou a pilha Já tá entre top 100 Jogando Free Fire E falou pra mim jogar Mas eu me nego a jogar Qualquer coisa Porque eu não gosto É exatamente Bolita Se você não gosta Não se der o trabalho Porque vai lotar E você vai ter que jogar Na hora que sair Você vai ter todo mundo embora Eu jogava pub Entendeu? Eu jogava pub Na hora que sair Vai ter todo mundo embora Bicho Não é assim Não funciona Não funciona Sabe? Então você vai ficar Vai perder tempo só Perder tempo Não vale a pena Não vale Sabe? Nenhuma network funciona Todas as networks A única pessoa que ganha É o dono da network Só Larguei o reboque Esse volta aqui Tá Todas Estou indo lá Na nossa parada Terminar Todas 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 Não existe equipe na Twitch Sabe onde é que tem equipe? Nos grandes Que eles se juntam Pra jogar junto E jogam junto Os pequenos Ficam se batendo Por causa de 10 15 viewers Exatamente Os caras ficam na panela Tipo assim Sei lá Aí os pequenininhos Ficam se batendo Por causa de bosta Passa host pro outro Que tem mil também Em vez de passar pro cara Que tem 10 Não, mas aí eles são unidos Mas os grandes são unidos Mas os grandes são unidos Os pequenos ficam discutindo Você pode ver Os pequenos ficam se batendo Por causa de bosta Sabe? Os pequenos tem medo De indicar live dos outros Que acham que vai perder viewer Nossa O cara não confia No próprio taco Entendeu? Na minha live Que tinha 100 pessoas Eu liberava pro cara Mandar link no meu chat Porque eu não tava Vou se fudendo Se o cara for sair da minha live Ele vai sair Não sou eu que vou segurar ele Exatamente É melhor o cara sair Por uma indicação minha Do que sair contra mim É, vou te falar Que eu geralmente Eu sempre falo Quando o pessoal joga comigo Galera, quem não segue aqui ainda Segue lá Não, velho Se o cara for sair da outra live Ele vai Eu não gosto Eu cansei de jogar pub Eu me enjoei Joguei durante 6 meses 15 horas por dia Não jogo mais Nossa, pub Eu também parei Fiquei Fiquei no mesmo tempo Do Silvete também Eu comecei a jogar pub Por causa do Silvio Eu acompanhava a live do Silvio No pub Gostava pra caraca No conteúdo que o Silvio fazia Sim, ô Max Era sempre maneiro Que o Silvio ajudava Dava ideia Te ensinava Dava dica Tá com dificuldade de atirar Vai em tal programa Na internet que é de graça E testa lá Tua mira Lusa lá Não sei o que De repente, bicho A galera ruim A banda podre Começou a colar com o cara Infectou E estragou a porra toda Entendeu? Beleza, vai lá, boleta Não, não existe Ninguém ajuda ninguém, não, bicho Ninguém ajuda ninguém Nossa história de Ai, o fulano tá ajudando Ninguém ajuda, não Os caras só me davam Host, gank E doação Porque eu era famoso Só por causa disso É, na esperança De pegar uma baba Sim, na esperança De pegar um host, meu Na esperança De pegar um host, meu Quem dá host Na Lanzoca com 20 pessoas Não dá host Na Lanzoca com 20 pessoas Que quer ajudar, não Porque o cara tem 5 mil Dá host Na esperança Que ele veja E hosteia ele E isso nunca vai acontecer Jamais vai acontecer Jamais A pessoa que tem 10 viewers E hosteia um cara com 500 É um idiota Ah, mas é amigo, velho Pelo amor de Deus 20 pessoas Pra quem tem 500 Não faz diferença nenhuma Na moral E se fosse amigo O cara de mil Ele tava ajudando O cara de 500, velho Ah, não Isso não existe Porra, pelo amor de Deus Eu já vi gente hosteando Void, velho Hosteando Void Live gravada Ah, vai se fuder, bicho Tinha gente com live gravada Não libera com 50 pessoas Hosteando Ah, para com isso Não libera Void nem fudendo Acho que pode uma falta de respeito Do caralho Fala aí, Emanuel Como é que tá, querido? Tudo bom? O cara nem agradecer Vai, bicho Para com isso Não, para tu ter ideia Eu hosteio você E a galera que eu conheço Que tá ralando igual a gente aqui Porque tirando isso Não vai ficar hosteando quem, velho Vai ficar hosteando quem? Não tem coragem Porque eu sei que os caras Cagam na minha cabeça, velho Ah, porra Tem gente que nem agradece, velho Tem gente que tá com foda-se Tem gente que tira o aviso Com menos de 100 pessoas Não solta o aviso na tela Caralho, é muito cuzão Tem Tem vários Não, não Tem gente que hosteia Não, Mac, você não entendeu Eu estou ao vivo Vou sair da minha live E hosteio um cara Que está fazendo Void, entendeu? Eu vi isso Eu tava assistindo a live do cara E ele hosteou alguém Que tava vendo Void Tipo, não tem sentido Vou bem, querido Como é que você vai? Tudo tranquilo? Tamo discutindo aqui Sobre live, meu querido Você já deixou o caminhão aqui Que encheu Deixou, né? Tá aí, tá aí O reboquinho tá aí Eu tô arando a segunda Os nossos segundos a fazer Beleza É isso que eu tô falando, entendeu, Mac? Mas sabe por que o cara faz isso? Porque ele tem esperança Que esse cara grande Que tá fazendo Void Um dia hosteie ele Isso nunca vai acontecer O cara não vai hostear Cara, a única vez Que sem querer Eu peguei um cara Fazendo Void Numa hosteada minha Eu tirei ele do hoste Que era o pessoal do RPG Eu gosto de todo mundo Que faz o RPG Os caras são muito educados Sempre ajudam também Mas ele falou Velho, se eu tiver fazendo Void Me tira Porque eu sei que pra você Não é legal Aí eu não Tudo bem Ele nunca fez No dia que eu fiz Que eu vi ele fazendo Eu tirei E falei, ó, cara Eu te tirei lá Ele, não, velho Beleza, tranquilo É muito difícil Você encontrar essa turma, velho Você Void É fim de carreira, bicho Tá ligado? Ninguém se ajuda Isso é o fato Ninguém se ajuda Todo mundo ajuda Todo mundo que tem interesse É isso que eu te falasse O cara não tem interesse Em me hostear O interesse Em fazer uma co-stream Ou qualquer merda que seja Porque eu não vou acrescentar Em nada na live dele Então não tem pra que Jogar comigo Não tem pra que Fazer uma co-stream Porque ele não vai ganhar nada Com isso É mais fácil ele fazer uma co-stream Com um cara que tem 40 pessoas Entendeu? Porra, bicho Eu mesmo tô aqui, ó Podia estar na minha stream Tô jogando contigo Na boa aqui Não, mas eu tô dizendo As pessoas que tem Que tem alguma audiência Essa galera que tem Maldade no coração Tô ligado? Esses caras são fodas Aí você Eu já cheguei pra pessoas Que eu converso Que tem um grau de amizade E falei, pô Vamos jogar tal jogo junto? Ah não, eu não faço co-stream Porque me atrapalha Beleza Aí eu entro no dia seguinte Ele fazendo co-stream Com outra pessoa Eu falo, bicho Essa não foi co-stream Te atrapalha? Ah, mas era o fulano, né? Não, mas era o fulano É melhor falar real Falar, ó, velho Não vou fazer Porque esse jogo Que você tá jogando Eu não jogo Não, não Ele jogava O mesmo jogo O mesmo jogo Igual A mesma coisa O mesmo jogo Que eu tava jogando Ele não fez co-stream Com mim Porque ele disse Que atrapalhava a live E no dia seguinte Ele fazendo co-stream Com outra pessoa No mesmo jogo Isso é falta de Humildade Aí eu virei e falei Meu, porra Você não falou que fazia co-stream Ah, mas eu fiz Porque o cara já conhece Não sei o que Mas tipo assim Ele fez, por quê? Porque o cara tinha 30, 40 viewers Ele também tinha 30, 40 Pegou 80 Entendeu? Então você sente a falsidade Tá ligado? Você sente a idiotice Aí esse é o tipo do cara Que se um dia Eu ficar famoso Da noite pro dia Eu não vou falar com ele Ele vai vir falar comigo Eu tenho certeza Que o cara vai chegar e falar E aí, vamos fazer aquela coestrinha Eu vou falar não Entendeu? Nossa Porque eu não sou babaca, bicho Certeza, cara Que vai rolar isso Certeza Eu não sou babaca, tá ligado? Eu tenho o nome de cada pessoa De quando eu era famoso Tava colado em mim Que sumiu Eu tenho o nome de cada um Sabe? Não esqueça Que tem aquela live de 12 horas E aparece E aparece na minha live Vira e mexe Aparece esse polvo na minha live Eu trato bem Até porque eu tenho educação Eu não sou que nem uns e outros Que mandou tomar no cu E me chamou de filha da puta ao vivo Caralho, mentira Que rolou isso Chamou e mandou tomar no cu Simplesmente porque Tinha um amigo meu Assistindo a live dele E eu sem querer cair na live Porque não tem quando você Clica no amigo e vai pra live Que ele tá assistindo Sim, sim E eu caí na live Aí tipo assim Ele viu que eu apareci E falou E aí fulano Como é que tá? E eu colei um emote Tá ligado? O meu Aí o cara falou Vai botar esse emote Na puta que eu pariu Seu filho da puta Vai tomar no seu cu Tá banido E não sei o que Que você xingou O dono da minha network Seu cuzão do caralho E começou a xingar Porque eu xinguei O dono da network Não ele É, o bicho é teu pai Tá ligado? Aí ele me xingou Pra caralho Ele me xingou Pra caralho Deu uns dois Três meses Deu uns dois Três meses A network expulsou ele Aí eu falei Bem feito Defende mais Seu trouxa Defende mais Abre live pra falar isso Defende mais seu babaca Vai lá Caralho, bicho Eu não perdi essa treta Que vacilo Babaca Sentou no colo, velho No dia da BGS O cara sentou no colo Do dono da network Pra você ver como é que era A chupação de rola Caralho, tá de sacanagem Silvio Tá aí É pra você ver a lambeção de cu O cara sentou no colo Sentou no colo Fala aí, Juno Espera Se quiser ir pra Twitch Eu vou sair da Mixer Chute Rio Também vou sair da Mixer Se quiser vir pra Twitch Que vergonha Não, eu denunciei Eu denunciei Eu denunciei Mas não resolveu nada Silvio, você não tá entendendo Eu fiquei com vergonha Agora pelo cara É, então Pois é Pra você ver o nível De chupação de rola É muito gado Pô, a puta que pariu Você tá no colo Do outro, bicho Capaz de roçar a bunda No pilo do cara ainda Fazer sexo de bumbum Tá louco, bicho Que coisa idiota Nossa, chupação de bola Do caralho Chupação de bola Dos diabos Mete uma corneta aí Não Era uma chupação de bola Eu que era de dentro da Networker Ficava enjoado com isso Eu saí por causa disso Eu saí por causa disso Paga o pau pra ninguém Pala aí, Ciro Gomes Vem pra Twitch, Ciro Gomes Exclamação Twitch Eita, Ciro Vem pra cá Fala pra gente Seu plano de crescimento Não, entendeu? Sabe? Todo mundo chupava a bola Era insuportável Era insuportável O nível de chupação de bola Nossa, eu achei só bosta também, velho Pala aí, querido Obrigado pelo follow É insuportável É insuportável o emote aqui Se liga, hein, Almec Se liga É insuportável, bicho É insuportável Sabe? Então, tipo assim Networker Onde todo mundo Só fala da mesma coisa Pra mim, eu não quero Da mesma pessoa Só uma chupação de rola Pra mim, não é interessante Pra mim, não é interessante Vem de volta, meu querido Ô, o povo da política Que entrou na Mixer aí Se quiser vir pra Twitch Tá, Mixer, a gente tá saindo Se vocês quiserem vir pra Twitch Aí, explamação Twitch Aí, chegou a politicagem inteira aí, ó Ó, Marina Silva Que delícia Tá subindo, Marina Deixa a mulher feia pra porra Silvio, quem tem cão Caça com gato Eu não, bicho Não achei o pinto no lixo Quem não tem cão Caça com gato, irmão Não achei meu pinto no lixo Que aí, pô Seja patriota Bota a manhã no Brasil Não, nem fudendo Também tinha coragem, não Cara, ali é muito barato Democraticamente Pera aí, porra Quase gasguei com a água aqui, caralho Democraticamente Vamos resolver isso Democraticamente Pensando melhor Não é chata do caralho Bicho, porra Se fosse o marido dela Eu ia dar uma surra na hora Pra ver se presta Não, não Isso tem marido Tá casada? Tá casada? Acho que é, não sei Rapaz, caralho É um guerreiro É um guerreirinho O moleque é chata da porra Tem que engatar a primeira Naquela desgraça O bicho é um guerreiro O cara é um guerreiro Vai na moral, velho Tá louco Fala, Medinão Caramba, não acaba nunca essa fazenda, bicho Eu tô aqui Moleque, essa fazenda aí é foda Essa é a maior que tem É, ainda bem que pegou a máquina boa Você não tava fodido Mas imagina o dinheiro que a gente vai fazer com isso aí É A gente vai pra 170, quase 180 agora Não sei se não me engano É a única plataforma que tem chance de concorrer com a Twitch É o Facebook Não, também não Negativo, Bonita Negativo Vai acontecer o que o Silvio falou ontem Vai parar de pagar e vai voltar todo mundo pra cá Vai parar de pagar Porque vai ter muita gente pra pouca demanda E eles vão parar Tem pessoas na Twitch que pegavam mil pessoas E no Facebook tá pegando 60 Então tipo assim A queda é muito grande Se eles pararem de pagar A pessoa volta Ela não vai ficar lá Ela não vai ficar lá Tem uma famosa aí Boa pra caralho Que todo mundo paga pau dela Que ela foi fazer dinheiro no Facebook Já já ela tá aqui de novo E já foi pra Twitch Já foi pra aquela outra lá Que tinha antes um boom Sim, todas 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 Teve uma que falou que tava passando fome Com mil subs Ah, é É Aí você vai no Instagram Só foto da praia Cancun Só Ibiza Fui pra Pô, como é que é? Balneário Camboriú Sim Só riqueza É Com mil subs, né Tá ganhando quase cinco palco E a gente aqui comendo tapioca Tentando ganhar um dinheiro Falando que é pobre Ibiza Ah, tá um maluco Se fuder, cara Então vai acabar, bicho Tô te falando Vai voltar tudo Velho, a hora que pararem De pagar Todo mundo vai voltar E aí O que falaram mal da Twitch Bom, tudo retorcer de volta Não porque a Twitch Isso, porque a Twitch Aqui Todo mundo fala mal Quando sai, todo mundo fala mal Eu falei mal E continuo falando mal Porque é uma bosta Tô nela porque é o que que presta Mas continua uma merda também Entendeu? Só que a pessoa fala mal Ganhando dinheiro Exatamente O problema é esse O problema é você falar mal Ganhando dinheiro Você fala mal Sem ganhar nada Foda Você não tá ganhando nada Agora a pessoa ganhando Dois, três, quatro, cinco Pau por mês E ficar falando mal Um baita de um babaca Tá ligado? É, tá literalmente Cuspirando o prato Que come, né irmão? Sabe? Eu não daria mais sub Eu só dar sub Numa pessoa Eu vejo que ela fica pulando Que nem a salipoca no cio Não Eu já saio fora Eu já vazo Tá ligado? Eu já vazo Eu não dou mais sub Eu não renovo mais sub Teve gente que eu dei sub Dei doação E até hoje não fala mais comigo, né? Eu sou ali interessante Caralho, bicho Aquele sub do prime Eu agora tô com muita paciência Pra quem eu vou dar Porque direto eu dou Pra ajudar a pessoa Nego caga Eu também O meu prime Toda hora eu vou trocando Eu vou revezando Eu também Toda hora eu revezo Eu só tava no cu, bicho Quando eu tinha dinheiro Eu doava um monte de gente Porra Teve nego aí Que eu cheguei a doar 400 pau, velho Eu não tenho dinheiro Nenhum no banco agora Mentira também Porque eu não tô quebrado totalmente Mas, bicho Eu não tenho essas grana aí E eu cansei de falar Pra neguinho Ó, galera Segue tal cara aí, ó Que o cara sempre dá uma força Aqui pra gente É mó gente boa Não, sim, mas não adianta A galera ia seguir o cara E dava a subir lá no cara E não dava pra mim Eu ficava, porra Eu dava 400, 500 pau, velho Teve um cara Que eu dei 400 pau pra ele No mês seguinte Ele veio me xingar também Live Eu jogava com ele, inclusive Mandei se fuder Eu falei, vai pra puta que eu pariu 400 pau Eu comprava esse Eu comprava aquele farm lá O farm Pois é Comprava na hora Pra jogar Não, porque eu ficava com dó do cara Tá ligado? Só que eu venho assim Tipo assim A gente tem dó dos outros Mas os outros não tem dó da gente Entendeu? Não tem a menor Porque o cara O cara Há dois anos atrás A mulher dele engravidou Há dois anos atrás Sabe? Dois ou três anos Quando eu comecei a fazer live isso E o cara vivia falando Que não tinha trabalho Que a porra toda Eu não sei o que Eu fui lá e doei Acho que 200 ou 300 pau Eu não tenho trampo E eu não fico chorando Isso pra me ouvir É porque o cara também Não é obrigado Hoje ele tá no Facebook Hoje esse cara tá no Facebook E ele não deslancha Em lugar nenhum Por quê? Porque é babaca, velho Isso aí eu acho Que não tem nada a ver Eu acho o seguinte É aquilo que você fala Eu também sempre pensei Doação É muito diferente De você implorar dinheiro Eu não imploro Não é porque eu acho Não, eu fiquei com dó Eu fiquei com dó do cara Entendeu? Eu fui lá e dei Não, não Sim, claro Dá pra entender Sabe? Aí o cara foi grosseiro Aí o cara foi grosseiro Eu não gostei disso O Devo começa a fazer live Pra falar assim Ó, é porque eu tenho Uma leucemia Porque eu tenho não sei o que Irmão, para de fazer live E vai se tratar Porque você precisa de ajuda Não, não É que nem o que falou ontem O cara ganhou mil reais Pra fazer um tratamento Sendo que o cara tinha A foto no iPhone 9 No iPhone X Irmão, vende seu iPhone, porra Não, não vai vender Não é interessante Se tem babaca dando dinheiro Sabe? Então não dá, bicho Eu não dou Eu peço duas vezes Aliás, não dou Porque eu não tenho também Quando eu tinha Era mão aberta Era babaca Entrava na live dos outros Aí eu ficava Ah, coitado do cara Bicho, tá precisando Eu tenho dinheiro Eu vou dar pra ele Só me fudir Tem um cara Que faz a mesma coisa que eu Que tem dinheiro pra caralho Aqui na Twitch Outro dia Outro dia Que eu não conversava com ele ainda Outro dia ele entrou no Discord É, porque a menina Mandou tomar no cu Porque eu não faço mais doação Pra ela Mandou tomar no cu Então eu falei Bem feito Tome no cu agora Dava 200, 300 pau Todo mês pra menina Aí teve um mês Que ele não tinha dinheiro Não deu A menina começou a tratar ele mal Falei, bem feito Se fudeu Falei, bem feito Falei, bem feito Continua dando dinheiro pra ela Seu trouxa Porra Babaca pra caralho, velho A gente sabe disso A gente vê na cara da pessoa Quem tá por dinheiro Quem tá esperando E a gente via Que a menina só tratava ele bem Porque ele dava dinheiro Tá ligado Saquei Aí um mês que ele não deu A menina começou a tratar mal Aí eu falei Bem feito Mas bem feito Esse maluco que eu te falei lá Que o moleque Que me deu sub de um ano Ele há dois anos Quando ele podia Ele falava Racha, vou te ajudar Com o subzinho aqui Eu mando Não precisa Se você tiver apertado Não faz isso Deixa pra fazer Quando puder Cara, o maluco Sempre ajudou Quando ele não podia Ele falava Hoje eu não posso Tudo bem O cara Nem precisa se explicar Não, velho Tá maluco Parece que é obrigação Não precisa me dar Uma satisfação Exatamente Não precisa me dar Uma satisfação Não é obrigação Tem que dar Porque quer dar Não é obrigação De ninguém Outra coisa Não precisa me dar Grana pra jogar comigo Pra acessar meu canal Pra fazer nada Eu só tenho jogo Tá ligado Ah, velho Eu fazia tipo assim Que nem Dependendo da situação Em que você encontra Você faz isso Pra dar uma subida Porque tem hora Que tá na merda Tem hora que você tá fudido Então, tipo assim Você abre um servidor De qualquer coisa E fala Quem der sub Joga comigo Porque você também Não usa tão caro O Conan O Conan mesmo Eu fiz isso No Conan eu fiz Porque não dá Também não dá Pra você ficar Um ano Vivendo de graça Não tem condição Não, isso foi legal Cara Porque o que rolou Era a época, Silvão Que eu tava pegando 30, 40 E não fiquei parceiro O que eu falei Galera Vou abrir um servidor Que o preço dele Tá aqui, ó Por mês eu vou pagar Vou pagar 50 dólares Digamos Agora eu não lembro De fato quanto era Todo sub Que entrar ali Se o cara me der o sub Essa grana Vai pra pagar o servidor Ou seja Você não precisa Fazer mais nada Você vai me ajudar A manter o servidor E você vai poder jogar Olha que legal Quem puder me ajudar 10 pessoas Todo mês Jogava comigo Me ajudava E eu fazia vídeo Tá aqui, ó Galera Mas não dá Pra você ficar Banqueando tudo o bolso Não dá pra você Banquear a diversão Alheia do bolso Não tem como Sabe Você já faz live Que já é de graça Entendeu Então não tem como E você tem que incentivar As pessoas a ajudar Porque senão Ninguém ajuda também O povo tá tacando foda-se Sim, sim O povo tá com foda-se Não tem como Eu lembro que eu pegava 100 pessoas E ninguém dava nada Chega um amigo meu Falei Porra, bicho O que que é que a gente Pegar 100 mil Eu não tô ganhando Merda nenhuma com isso Ele falou Se você não botar meta Ninguém dá Eu falei Ah, tá aí o erro, né Aí eu comecei a botar meta Começou a cair dinheiro Que nem água, bicho Tá ligado? Caiu muito dinheiro Era muito dinheiro Pra jogar comigo Só precisa me dar um beijo na boca Era muito dinheiro, bicho Caia muito dinheiro Eu fui burro E eu usava esse dinheiro Pra ajudar os outros ainda Foi muito idiota, velho Cara, pior que As poucas vezes Que eu fiz metas Tanto que você vê Se você entrar na minha live A meta que eu tenho É 200 conto que eu falo Pra ajudar a pagar a net E manter o servidor funcionado Eu fui muito trouxa Eu fui muito trouxa Quando eu ganho 50 é muito, cara Eu bati a meta De 600, 700 reais, tá ligado? E aí tipo assim O dinheiro ficava no Paypal, né? Eu não sacava o dinheiro Eu usava pra doar Pra streamer pequeno Eu fui burro pra caralho, bicho Nossa Eu fui muito burro Esse meu sub aí Ele falou, velho Tô te ajudando Porque eu sei que você tá sem grana Pra internet Falei, não, velho Obrigado Não precisa ficar expondo, não Tá ligado? Eu usava o dinheiro pra ajudar os outros Porque eu não precisava desse dinheiro Eu já tinha dinheiro Entendeu? Eu fui muito burro Silvio, olha que bizarro Eu tenho 14, cara Eu tenho 14 chaves 14 Bem-vindo ao clube, Odon Bem-vindo ao clube De jogo Pra anunciar na minha live Eu fiz 5 vídeos De pack De 3 jogos Cada vídeo Pra falar, galera Ó, isso aqui eu vou sortear Você não precisa ser sub Você não precisa ser nada É só seguir o canal É só tá aqui no canal E aí Quando eu ver que tem uma galera Grande Eu vou falar, galera Hoje tá a hora Vai que eu sorteio Porque tem bastante gente Pra ninguém ficar prejudicado Irmão, ninguém vai, velho Ninguém vai Porque o 14 já parado Fortnite Quando lançou Fortnite O Salve o Mundo lá Eu tinha duas quei pra sortear Aí eu falei pro cara Ó, pra sortear Só precisa dar sub Ninguém dava sub Eu falei, não, vai se fuder então Eu não vou dar um jogo De 100 dólares de graça Olha que bizarro Eu tô fazendo os caras Eu peço pro cara só seguir Não precisa nem dar sub Eu fazia sorteio Eu fazia sorteio pra geral Todo final de mês Eu tinha que correr atrás da pessoa Pra dar quei Porque eu não achava a pessoa Ah, eu lembro disso Eu lembro disso Ah, pra se fuder, bicho Eu vou ficar implorando Pro cara sair taqueio Ah, puta que pariu Overwatch eu sorteei duas vezes Porque eu não achava o cara Ah, pro inferno 14 jogos Eu tenho 14 jogos aí Ah, não, eu não faço nada, bicho Não, eu não faço nada, não Eu assinava a Rumble Bando E eu não tô pegando pra mim, cara Exatamente Eu assinava Eu não tô pegando pra mim Pra sortear E quem vai lá no canal? Eu assinava a Rumble Bando Pra sortear pros outros Eu assinava a Rumble Bando Pra sortear pros outros Cancelei a assinatura Eu assinava a Deep Bot Eu assinava o Deep Bot E assinava o Rumble Bando Eu cancelei tudo Eu uso o Rumble Bando e o Fanatical Né, então Eu assinava 12 dólares por mês Não assino mais Cancelei Esse Fanatical aí Eu parei de assinar E tô com a chave lá engatada Eu falei, cara Vou tentar Vou ver se isso dá uma força De repente O movimento do canal Não, porra nenhuma Maluco Ninguém vai, véi Ninguém vai Eles preferem ficar assistindo Eles preferem ficar assistindo Grandão que não dá merda nenhuma E nem ler o chat É mais gostoso É, tipo isso É mais gostoso Assistir quem não dá nada E quem não lê o chat Deve ser mais divertido Nem pra te responder Nem pra conversar com o Titi Não é porra nenhuma Não, eu parei, bicho Eu parei Eu parei com tudo Que nem eu falei Eu não faço mais live Eu jogo Quem quer assistir eu jogando assiste Quem não quer não assiste Eu parei, velho Eu ficava bolando um monte de coisa E joguinho de chat Não sei, eu parei, bicho Para com isso É, joguinho de chat Eu tô parando Não, não vale a pena Ninguém usa isso É só perder tempo à toa Eu tô ficando triste Por causa disso, cara Que é a mesma sensação Que você tem esse tempo também Mas é Sabe, o negócio é você abrir o jogo Abriu o best E deixar o chat do lado Se alguém falasse Responde Se ninguém falasse Não responde nada Acabou Você fica aí esquentando Cabeça com besteira Não, tá louco Pois é, cara Ó, moeda Prêmio Jogo do chat Não chega Beat Boys E Quest Mode Recharge Eu tenho que fazer isso tudo Aí também, cara Eu já cansei Eu fiz desistir Nada, velho Nada Na época eu ganhava 15 dólares de loot O povo mandava loot pra caralho Hoje eu nem falo mais de loot Nem falo que tem loot no canal Nossa, loot nem vai mais Eu já tenho Eu ganhava 15 dólares Por mês de loot, velho Parei Chega uma hora que você cansa, velho Você tá vendo que tá sendo trouxa Durante dois anos Chega Acabou aí de Coisar o terreno? Terminando o segundo terreno Eu tô na metade do 11 Esse nosso trator pequeno Ele é bem legal Mas ele é fraquinho Então como esses nossos Dois terrenos são elevados Você não arrendou um terreno melhor Um trator melhor? Não, porque na verdade Eu achei que esse daqui Fosse dar conta Eu tava dando conta lá ontem Ah, qualquer coisa Devolve e pega outro, bicho É Esse aqui como já tá na metade Não, ele não compensa Você vai gastar dinheiro à toa É, aí nas próximas Eu vou pegar um tratorzinho melhor É Ele só tá ruim em um certo ângulo Na maioria ele tá fazendo trabalho bom Então não vale a pena não Vai plantar o que aí? Já sabe? Não, não faço ideia Plantar a gente vai ter que decidir junto Qual que é? Esse mapa é Riverwood, não é? Acho que deve ser Agora eu não lembro, velho Faz uma hora já É o primeiro É o primeiro mapa da seleção Que a gente tem Que só tem dois É o primeiro Não aparece o nome? Não, não Não tô dando lugar Mas é o primeiro mapa, cara Beleza, vai lá, querido Vai lá, Max Caralho, eu tô aqui Mó de secretária da Twitch Responder teu chat Foi mal, cara Não, não dá nada não, bicho Eu faço isso com os brothers, tá ligado? Não tem problema não, relaxa Pra você ver como é que é O costume que eu tenho Eu entro na live dos brothers Pra ficar fazendo isso Pra ajudar a cara, velho Você pega água, sim Vai lá, vai lá Boas garrafas Deixa eu encher o caminhão aqui Que tá cheio Eu também Eu vou terminar de arar aqui Eu vou buscar uma garrafa d'água Que a minha já acabou Só fiz metade do terreno ainda, bicho Podia pegar todos esses restos aqui Fazer coisa Nossa, bicho Mas acho que não dá pra fazer No terreno dos outros Acho que no terreno dos outros Não dá pra fazer não É, se fosse no nosso Não vou nem correr o risco Mas acho que não dá não É, não Vai gastar um dinheiro da porra Pra alugar a máquina E falar que não pode Porque não é nosso terreno Essa merda, hein Não, não Melhor não, é Você já viu quantos por cento Tá no contrato? Deixa eu ver aqui Tá em 42 Nossa senhora Tá na metade do terreno ainda Porra, pra fertilizar foi mais rápido Foi É porque o trator de fertilizar é maior, né Esse aqui não Vou deixar enchendo aqui Vou lá pegar água Pelo visto não tá nem 40 ainda Esse reboque aí, bicho Pronto Não, tá não Vou deixar enchendo Já volta aí Beleza Chat, fica à vontade Qualquer coisa eu tô aqui Eu posso ajudar Enquanto o Silvão não volta Quanto tá custando o farm? Bolita, o farm tá saindo por 99 reais agora na Steam, cara Se você me perguntar se vale a pena Eu rachar Steam Vou falar pra você o seguinte Se você é muito fã de simulação E gosta desse tipo de jogo Eu acho que vale a pena sim, tá? Agora, se é uma parada que você joga de vez em quando Casualmente Espera a promoção de Natal No final do ano Que ele vai dar uma barateada Se tudo der certo A gente acha que vai Não tenho certeza Porque ele é lançamento e tal Mas já que Se não é um jogo que você vai jogar direto Cara, você vai ser mais casual Não pega agora não Porque tá caro Esse preço é pra quem realmente gosta da simulação Pra quem tá afim de fazer o jogo Fala, Mac Seja bem-vindo de volta O Silvão foi pegar o Mago E já tá voltando Fica à vontade aí Que no que eu puder ajudar aqui Rachar Steam A gente te ajuda, tá? Até porque eu não tenho muito tempo Pois é, Bolita Se você é um cara que tá com pouco tempo E você curte jogar um jogo mais rapidinho Às vezes no pouco tempo que você tem O simulator ainda não é pra você não, irmão Aí talvez esperar o final do ano Pra ver se é uma promoçãozinha bacana Honesta Aí você talvez pegue Me ajuda a ficar rico Se eu conseguir fazer você ficar rico Eu vou te pedir pra você me deixar rico depois, cara Porque eu também tô precisando Quem não quer, não é mesmo? Ruim da AnimoTV é isso Eu tenho que fazer duas horas de live por dia Meio que obrigado É, cara Assim, na minha opinião, Bolita Pra o streamer ter um streamzinho legal Pelo menos duas horinhas, cara Independente da plataforma Sacou? Porque é isso Pra você se habituar a fazer stream nesse período Você criar o hábito Criar o horário E entender, cara Que assim É um trampo, né, velho? É um trampinho Ele exige mesmo essa dedicação Então Isso é bom que vai te dando essas métricas Sacou? Eu mesmo Fazia live todo dia Agora eu não tô podendo fazer Então eu faço sempre que eu posso Nessa semana agora Eu tô tentando fazer um pouco mais de live Porque eu tô jogando com alguém o farm Então o Silvão se prestou a jogar junto A gente resolveu jogar junto Então a gente tá fazendo mais live O Silvão sempre faz Eu que voltei a fazer agora Mas é aquilo, cara Stream é isso aí, velho Pelo menos uma dedicaçãozinha mínima de duas horas Pra você tá tranquilo, entendeu? Ter conteúdo Eu acho que é importante E aí com o tempo você vê, sacou? Caralho, eu posso fazer todo dia duas horinhas Não, eu só posso no fim de semana Pô, só posso tais dias Ah, tá de boa fazer duas horinhas Dá pra botar uma horinha a mais Aí você bota uma horinha a mais, sacou? E aí você faz que nem muita gente fazia Ó, galera Live vai até tal hora Mas se rolar sub, a cada sub tem mais tanto tempo de live Que aí a galera às vezes vai te ajudando Né? A tal subzinho E você vai tendo mais tempo de live Por conta do sub, por exemplo Já vi muita gente aqui na Twitch fazendo isso Então Aí fica você escolher a métrica Que vai melhor te atender Na sua vida particular Nos seus outros horários, né mano? Que nem todo mundo que faz live Vive exclusivamente de live Eu mesmo sou isso Eu sou um caso desses Então Gostaria de viver só de live Mas não tem essa moral toda ainda Eu mesmo Pô, Bolito Eu sou que nem você, cara Comprei pano Comprei microfone Câmera Melhorei computador Melhorar computador Na verdade é mais pra minha edição E tal Mas eu também melhorei o computador Pensando em live Pensando em jogo Então é um investimento Por isso que A gente tem que ter um mínimo De comprometimento Assim, duas horas de live Toda semana Ou segunda, quarta, sexta Ou só no fim de semana Mas tem que ter Esse comprometimento Entendeu? Porque aí você cria essa métrica Você consegue ser um cara Mais certinho nos seus horários Isso é legal, cara Porque isso ajuda você Até ter um pouco mais De organização, sabia? Eu tenho muito problema de foco Então às vezes eu esqueço Essas paradas Então isso é uma forma Que eu tenho de me policiar Isso é muito bom Quem me dera viver de live Ô, Medina Todo mundo, né, velho? Todo mundo que gosta de jogar Queria viver um pouquinho de live Isso é bem legal mesmo Sem falar que a galera Ia fazer conteúdo com prazer, né, mano? Vamos combinar? Mas abandonei essa vida É, eu tô quase Eu conversando com o Silvio Vendo as coisas que estão acontecendo Por aí, pela nossa volta E vendo a falta de suporte Que a gente tem Eu realmente tô propenso também A desistir daqui a um tempo Eu tô ao mesmo tempo que o Silvio Eu tô há dois anos fazendo isso Eu comecei num canal de três pessoas Agora eu tô fazendo sozinho Já fiz collab com outra galera Não me arrependo de nenhum collab que eu fiz Ele só, infelizmente, não funcionou pra mim E aí eu tentei de novo fazer o meu, sacou? Só que é muito complicado, cara Se você não joga o jogo da moda Ou não é pro player, sei lá Eu não sou um jogador pro, tá ligado? Eu sou um jogador mega casual, cara Nunca fui pro, assim Na época que eu era pro eu tinha 15 anos Aí meu pai me bancava E eu tinha tempo, sacou? Não pagava a conta, não era casado Não tinha nenhuma outra obrigatoriedade na minha vida Porra, bicho, puta que pariu Ô papel merda Mas o grande lance é esse aí, galera Falta de retorno financeiro Estresse, uns panos de bunda que vêm no chat Eu perdi meu canal na Azubo na época Não, mano Eu mesmo Eu nunca fui pra lá por causa disso E sempre quando começa canal novo Plataforma nova Os caras que são grandes na Twitch, por exemplo Mas que não são mais tão grandes Migam pra lá e tomam conta do negócio E angaria tudo E puxa todo mundo E aí você tenta fazer uma live também E os caras, tá ligado? Mano, eu já vi absurdo de streamer Falar pra galera que acompanha ele E ir no chat do outro cara Pra falar merda pro outro cara Isso é uma falta de respeito, tá ligado, velho? Isso é uma falta até de consideração Pro trabalho do outro cara, entendeu, velho? E aí por essas e por outras Que esse ambiente aqui Não tá sendo um ambiente muito sadio Quem dera o pessoal fosse mais humilde Se ia ajudar, seria foda Mas não é a nossa realidade Infelizmente E não dá pra gente obrigar ninguém, né? Eu mesmo não tento obrigar ninguém, velho Eu tento fazer Se não der, irmão Abraço Falou Bola pra frente Vamos pro próximo Denunciaram o teu canal Por conta de conta fake? Não, mas se você tiver como provar E os caras mesmo assim te cancelarem Eles que se foda Perdeu foi ele, sacou, velho? E é até bom você ter saído Porque aí é uma dor de cabeça menos Tá vendo? Se o staff da parada Não ouve o streamer Só ouve público e foda Se não vê o lado do cara Foi até bom você ter perdido Porque você não tem mais dor de cabeça, velho Pensa por esse lado, tá ligado? Pensa desse jeito Há malhas que vêm para bem Por mais clichê que essa frase pareça Pensa desse jeito Na sequência você perdeu o canal, né? Putz, é sacanagem. Meu canal tinha a média de 50 a 60. Aí os grandes como Patife, Stere, Drizzi e companhia foram pra lá. E eu tava bem próximo dos views deles do início lá. Aí depois em seguida eu perdi o canal. Tecnocha, essa galera toda, se queimou aqui. Se queimou aqui com aquela história lá do pub com o Esquipinho e tal. Aí começou a falar umas bostas porque fica nervosinho. É menino novo, não tem nada na cabeça? Não que todo menino novo não tenha nada na cabeça, não me entendam mal. Mas é que o normal que a gente espera dessa galera mais nova é que dá reja à toa. Falar bosta sem parar pra pensar antes de falar as coisas e tal. Aí criou uma situação chata entre uma galera. Começaram a queimar ele aqui. Ele começou a ver que ele ia perder aqui e ele foi pra lá, velho. Tá ligado? Se ele estivesse aqui até hoje ele não ia ter metade do que ele tem, cara. Certeza. Ainda mais sendo mau caráter do jeito que foi, né, velho? Não só ele como outros por aí também. Enfim. Eu não fico falando muito assim porque eu nem tenho muito contato. O Silvão conhece mais essa galera. O Silvão participou mais dessas rodas. Ele sabe melhor do que eu como é que isso aí. Eu mesmo, velho. Nem network eu tenho. Nunca tive. Tô tentando criar uma minha só da galera pequena pra poder a gente se ajudar, tá ligado? Espero que ela seja assim. Se a gente um dia conseguir que ela se mantenha com essa mesma visão. Porque, bicho, hoje em dia, vagabundo, começa a ganhar um pouquinho, cresce o olho, fode todo mundo pra ficar com o dele garantido. Isso é muito feio, cara. Isso é muito triste. Mas é isso aí, velho. Acontece. Bola pra frente. Vamos continuar aqui a farmar. Porque batata não vai se plantar sozinha, não. Mano, até agora eu não sei quem tá falando aí. Aqui é o racha, bonita. Aqui quem tá falando sou eu. Sou eu. Racha xin. Neste momento é quem vos fala. O Silvão foi pegar a água, deve estar voltando já já. Vou aproveitar e vou pegar a minha água também, velho. Vou abrir a live aqui no meu canal, pra ver se rende um pouquinho. Falei pro Silvão, se não falou que não foi problema, ele não vai ficar chateado. Então, tudo bem. Galera, quem puder seguir aí, ó, o racha xin. Na humilde mesmo, na moral, se puder, agradeço. Dá uma força pra gente aí. Deixa eu ligar a live aqui. Flau, fazendinha feliz do tio racha. Isso mesmo. Pode começar. Subição pra dar barra, galera. Rapaz, toda vez que ele fala, vou pegar uma água rapidão, ele demora. Eu já falei uma vez, bicho, ele tá furando um poço, esse bicho aproveitou pra ir no banheiro, ver o cachorro, tá ligado? Jogar uma água no rosto, escovar o dente, tomar um remédio. É duas horas. Deixa eu botar a musiquinha aqui enquanto isso. Pra não ficar parado. Cadê minha playlist aqui, pô? Aí, no meu estelo. Não, não, não. Cancela. Falei. Acho que tá de boa. É isso. Ai, live tá aberta. Olha aí, o Almec ontem já me deu uma força, o Rodrigão também. Valeu, galera. Quem puder aí, ó, segue aí. Dá uma força aí. É só clicar no meu nick, dá um follow lá, que eu já agradeço pra caceta. É nóis. E vamos que vamos continuar a livezinha aqui. Eu só vou pegar uma água também, vou aproveitar que vocês vão falar pegar uma água. Eu vou fazer isso também e já volto. Só um minuto, pessoal. E aí, vamos lá. 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 Eu vou lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. porra toda, né? Cara, esse jogo tem cara de ser legal, eu só ainda não tive coragem de comprar a Bisma, mas eu já vi esse joguinho, ele tem cara de ser legal, né? Eu pedi a queima, não dera ou desisti? Ah, velho, mas é muito chato, começar do zero, ficar construindo fabriquinha, tá louco? Tá 15 pila? Olha aí, 15 conto é um preço mais considerado. Ainda só mais esses jogos que você vai comprando as coisas e fazendo esse bagulho de começar do zero, construindo coisinha, bicho. Ah, mas tecnicamente é o que a gente tá fazendo aqui. Não, mas é diferente, mas aqui a gente compra as máquinas, vai plantando, colhendo lá, não. Lá você tem que construir os negócios. Ah, não, tá louco, esses jogos de construção... Ah, porra, mas isso é bom, Silvão, que isso? Ah, não, é um porre, velho. Não, não tenho paciência pra isso. Eu gosto de jogos simples, porque é lá e fazer o que tem que fazer, só. Se não é que tá construindo, bolando... Onde é que você viu isso aí, Bisma? Você vai pegar isso aí, moleque? De repente? Ah, tá no Epic. Mas essa porra não tem na Steam também, Bisma? Tem. Dá uma conferida no preço da Steam, velho. Tem na Steam. Mas eu vi o 3Games jogando, não faz muito meu estilo, não. Jogo em primeiro, pessoa, de ficar construindo coisas, eu não tenho paciência. Pô, eu gosto, cara. Ah, não gosto. Eu já joguei muito Rush na minha vida, perdi a paciência. Não, Rush, eu... Nossa, eu entrei no Rush e quis pedir refundo de tão ruim que eu achei aquele jogo, tá doido. Não, Rush e Hurt World. Hurt World também nunca tive nem coragem. Não. Caraca, Bisma, eu vou ver isso aí, moleque. Eu vou ver isso aí, Bismarck. Isso daí eu fiquei curioso, velho. Eu curto esse estilo. Com certeza, malandro. Eu vou ver isso aí contigo, velho. Esse terreno não acaba nunca, velho. Cara, esse aqui também, velho. E é uma subida, moleque. Nossa, o tratozinho tá chorando. Esse amarelo é o melhor que tem? Ou tinha melhor que esse amarelo? Eu acho que tem melhor. Mas porque esse aí, pra entrada, é um excelente caminhão. Pô, mas olha o tempo que você leva pra encher isso aí, pô. Notou uma hora aqui, bicho, já. Não, mas você ia ficar uma hora no outro também, pô. A questão é o tamanho do cilindro de capacidade. Não tinha um cilindro maior? Se você levar uma hora pra encher esse aí... Não, não sei, não vi. Aí eu não vi a capacidade de... Aí vai ver, tinha um que pegava dois terrenos. Cara, esse aí tá pegando o quê? 21 mil? Não sei. Não, 21 mil é a carroça. 21 mil é a carroça. Deixa eu ver aqui. É... Pera aí. Isso é veículo. Coletadeira. Essa aí cabe 5.600. Não, não. Eu tô dizendo o bagulho de girar. Isso tem maior. Aquilo lá é a coleta do negócio. Ah, não. Barra de corte é essa daí. Barra de corte é padrão. Não tem maior. Não, não. É padrão. Isso é padrão. Vou até conferir aqui de novo. Até porque pra pegar nessa máquina só a New Holland ia ter que ser uma... Tem maior. Falei? Acabei de ver uma que tem... Nossa, mas ela é uma CR 10.90. Quanto que ela tem? 13.7 metros de abertura malandro. Aí eu pegava tudo isso aqui e já tava limpo. Eu já tinha recebido dinheiro. Não, mas é só trocar, porra. Isso é só trocar. É rendado. Não, mas já gastou. Não, não. Já gastou. Vai gastar duas vezes. Não, besteira. Pra pegar metade do terreno agora é burrice, não. Será, velho? É burrice. Não vale. Não, não. Não vale a pena, não. Vai gastar duas vezes, velho. É dinheiro jogado fora. Continua com essa. Já paguei por essa. Caralho, Bismarck Test Survive. Agora eu tô ficando feliz, velho. Só tem na Epic, mas acho difícil ir pra Steam. A Epic tá puxando briga com ela. É, tanto que o... Tem um jogo... O Metro Exodus, cara. Era da Steam. Uma galera tá puta porque sumiu na lista dos caras do game porque foi pra Epic. É. E a galera que pagou? Ele tá puta. Ganhou pra Epic. Tomara, né? Porque a galera reclamou que não abriu nada na Epic ainda não. E eu como não gosto do jogo, pra mim tanto faz. Acho que tá enchendo aqui, hein? O caminhão. Tá no topo? Tá quase? Tá na pontinha. Quando tiver todo topado, enchendo. Então tá. Pode vir. Peraí. Tem que largar a máquina já tá aqui. Beleza. Como é que tá de gasolina? Tranquilo. Chegando. Tá no topo já. Já encheu, eu acho. Encheu. Porque sobrou espaço aqui. Acabou de encher. Chega, Anny. Chegando. Ah, contra o F, farol alto, farol baixo, caraca, esse maluco sabe jogar esse jogo, velho. Quem? O menino que eu te falei lá, que eu vi uns vídeos ontem pra poder pegar uma manhãzinha, esse moleque ele tá bem ligado no jogo, e ele ganhou aqui também, tá desde o começo de jogando. Entendi. Ele é bom, depois eu te passo o canal dele por fora. Ih, não tenho tempo pra ver nada, velho. Eu saio da live, vou dormir, acorda e vou fazer live. Não, mas essa galera aí tem que entender, porra, tu vai ter que dar uma lida nas paradas, senão a gente não vai desmobrir. Ah, não, vamos na manha mesmo. É você que tá passando ali do lado? Exato. Já tá cheio ali, só pegar e subir. Isso não tá cheio não. Tá cheio sim, seu maldito. Tá com cara de estar até o topo, vamos ver. 100%. Falei, famoso. Vamos lá no tonel. Esse reboco é uma mão na roda, bicho, tá doido. É. Ô, Bismarck, vou te falar, viu, irmão, você nesse Farm Simulator aqui também vai ser um cara muito feliz, viu, velho. Eu sei que ele tá caro, mas dá uma olhada aí, porque você gosta disso aqui que nem eu, irmão. Tá caro nada, bicho. Não tá caro, não. Tem coisa muito mais cara que isso. Pelo que o jogo oferece, não tá caro, não. Tem mesmo. A faixa de jogos aí de 150 a 200, velho. Eu e o Bismarck compramos um ano, jogamos e paramos. Ah, pelo amor de Deus. Eu nem gastei dinheiro com essa merda. Cara, que tava numa esperança tão grande. Por que você não pediu reembolso? Não, vocês caram não dá reembolso não, bicho. Claro que dá, origem dá sim. Eu já pedi reembolso na origem. Devia ter pedido. Vou tentar, mas agora acho que não dá nada. Não, agora já era. Eles dão um reembolso sim, tá escrito. Tem política de reembolso, sim. Eu já pedi. 30%. Ah, o trator todo cagado. Eu vou devolver esse trator todo cagado. Olha aí. Não é? Trabalha igual o peão. O peão trabalha assim. Não limpa, foi no termino de usar. Entrega do jeito que pegou. É. Depois se a gente comprar os nossos e ter a VAP lá, aí dá pra limpar. Não, aí não. Aí, meu amigo. Terminou de usar, passa na parada, riquinho. Bota no barracão. No barracão ali. Isso. Não, aí não. Aí não. Aí não é bagunça não. Bagunça é quando é dos outros cagados. Ah, eles que limpa, foda-se. Já tá pagando mesmo. É, porra. Tá voltando já que aqui já tá enchendo. Não é possível. Não, já tá enchendo o meu negócio. Essa é a última fileira que eu vou fazer. Depois tem que ir lá no caminhão encher. Olha o tanto desse terreno que eu já limpei. Aí, ó. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Cara, esse tanto de palha, bicho. Puta que pariu. É, irmão, a gente ia deixar isso tudo dentro do silo, velho. Falando nisso, vai plantar o que mesmo? Nós vamos com soja. O soja tem isso aqui, não tem? A gente tinha pensado em algodão. Soja tem. É outro tipo de palha, mas tem também. Dá pra fazer a palha, não dá? Dá, velho, mas, moleque, é difícil? Eu acho que é trabalhoso. Não é difícil nada, faz. Faz, faz. Faz dinheiro duas vezes, velho. A gente tem que ver se tá vendendo. Tá valendo a pena vender o restolho ou a silagem. Peraí, que eu tenho que parar o caminhão. Que aí ganha duas vezes, né? Vamos ver aqui. Pra fazer silagem. Não, tá valendo nada. Nada? Tá valendo nada, nada. Tá valendo nada. É melhor usar de restolho, fazer outra coisa. O leite tá foda. Caralho, o ovo dois pau, leite mil. Vai ter que juntar dinheiro pra comprar o bagulho de galinha. Melhor comprar o bagulho de galinha. Galinha é 20 mil, cara. O criador de galinha é 20 mil. É, melhor criar galinha que vale mais a pena do que leite. Leite tem que dar mais trabalho. O negócio é que galinha também tem que fazer feno preparado de ração. Ah, mas o feno você usa da produção que sobrar, desses troços que vai caindo no chão? Não dá pra usar? É, só ver se é o que funciona, exatamente. Tem que ver se ela pega todos ou se é algum específico de alguma plantação. De animais, realmente, eu não vi nada. O legal vai ser quando tiver cavalo, velho. Que dá pra montar nos cavalos, né? Ah, mas já tem, né? Eu já vi um moleque lá no cavalo. Não, sim, então. O legal vai ser quando tiver o cavalo que a gente poder ter o cavalo, né? Nossa, quando a gente poder botar o cavalo... Aí vai ser um ara, ara, jequiti. Aí vai de cavalo pros lugares, não precisa ficar em tratura dez quilômetros por hora. Não, mas ele vai ter que ir lá jogar o cavalo lá, porra. Não, por que ir lá? Vai jogar o cavalo lá? Ué, só se esse nego deixar amarrar o cavalo na carroça e trazer de volta. É, claro. Você leva uma caçambinha pra levar o cavalo. Tomara que libere. Caraca, bicho, trabalhar de noite é uma bosta. Não dá pra enxergar nada, né? Não dá, velho. Inclusive o moleque lá fala, velho, trabalha só de manhã. Se tiver que trabalhar à noite, trabalha, né? Se preferir só na noite, trabalha de manhã. Que você agiliza muito mais que a noite, que você não enxerga direito. Apesar da luz do trator ser bem ampla, mas não dá pra ver. Não dá, fica estranho. Vamos lá, terminar esse partinho aqui. Se Deus quiser, agora acaba. Eu não vejo graça em botar o funcionário pra trabalhar, que você fica parado. Só olhando o funcionário fazendo o que. Ah, não sei quando a fazenda tá muito grande, velho. Sim, quando tiver uns dez terrenos tudo bem, mas com dois terrenos eu acho burrice. Não, com dois terrenos não precisa não. Tá um fazendo contrato e os outros dois mexendo aqui, tá de boa. Não adianta, é besteira, não compensa. É dinheiro gastar à toa também. Só nesse terreno aí, se você, por exemplo, colocasse o cara pra trabalhar pra gente aí, os vinte e oito que a gente ia fazer ia ficar uns quinze na mão do cara e com todo o resto que ia pagar. Sim. Nesse ponto eu achei maneiro, porque o jogo ele fez isso realmente pra você não ficar só no automático, no bot. Você tem que fazer também. Isso não era fácil, né, bicho? Chega aí, compra o trator, bota o cara pra trabalhar e fica só puxando dinheiro dele. Aí seria visto de cima. Aí teria que ser visto de cima, porque seria só administração. Não seria de... Aquele esquema de Jurassic Park, verdade. É. Aí você ia administrar a fazenda, não ser o fazendeiro. Não teria a mínima graça. E esse ainda dá algumas coisas prontas. O pior é aquele que tem o multiplayer lá que tiraram. Aqueles que tem que construir o negócio. Caraca, não. Você compra a madeira, compra as porras todas e tem que construir. Por falta de palavra melhor, eu fiquei literalmente com o tesão de jogar aquele jogo por causa daquilo, cara. Puta merda, muito foda. Tem que arrumar o tijolo. Tem que fazer a casa, fazer o tijolo, fazer tudo. Reformar. Muito bom, cara. Muito bom. Aquele ali é trabalho do caralho. Muito bom. Mas como tá em alfa, eu não risco de gastar aquele dinheiro, não. É muito caro. Não, tá doido. E single player, né? Não, aquele é online. Não, não, é. Mas pra gente, ele tá agora como single player, né? Que deve ter dado algum chabu lá e os caras arrumaram. Não esquece. Mas mesmo assim, em inglês, em inglês é foda. Os termos de fazenda em inglês deve ser muito difícil. É meio complicado. Tem umas coisas que eu só indo no Google, velho. Mesmo falando em inglês. O que é que tem samba, pagode, axé? É aquilo que você falou, seu avô. Se a gente já tá embananando no português, imagina se a gente vai dar um pouco de inglês. Não compensa, não. Isso é doido. Se a gente tiver bastante tutorial, beleza, mas... Não tem nenhum. Eu vi o 3Games jogando, não tem tutorial nenhum. É tudo na raça mesmo. Mas você viu que aqui a gente tá meio assim também? Se você for atrás de material, tem pouca coisa. Não, tem o tutorial. Eu tava vendo os caras aí. Esse cara que eu falei pra você, que é o que a maioria da galera que tá jogando... Não é o 3Games, não, né? Não, não, não. O bicho falou assim, velho, até eu mesmo que já tenho bastante conhecimento, porque eu moro em Rossi e tal, então eu já sei mexer com essas coisas naturalmente na vida real. Eu mesmo tenho dificuldade no jogo. E nem todo mundo sabe tudo. Pode ver que às vezes até o cara que sabe muito tá esquecendo alguma coisa. Sim. Aí eu, caraca, pra você mesmo, velho. É muita informação. É muita máquina. Não, ele ontem mostrou um negócio que eu ia ficar, que a gente ontem lá na beterraba ia apanhar pra caralho e o bicho fez de uma vez só. Ele falou, ó, pra você ver como é que é o negócio. Eu tinha esquecido que esse trator aqui, eu posso levar a máquina que recolhe o bulbo na frente e a máquina que vai coletar o trem atrás. Aí eu, caralho, olha aí, velho. Eu nunca ia fazer isso. Eu ia fazer primeiro um, depois eu ia fazer o outro. Sim. O bicho, não, você faz só de uma vez. E olha só o outro negócio aqui. Você tem que jogar a beterraba agora em algum compartimento. Você pode botar ele no chão mesmo. Aí o cara aperta Ctrl B, Ctrl Y, sei lá. A carroça, a carroceria, ela anda de lado. Pra quê? Pra não bater no lado onde tem plantação, como na vida real. Pra não machucar a horta. Caraca, velho, olha esse detalhe aí. Eu nunca ia ver isso no jogo. Só o cara falando. Quando ele me mostrou isso, eu falei, não, velho. Foi um dinheiro muito bem gasto nesse jogo. Sim, não é caro. Os caras viram todos os detalhes, velho. Tá doido. Mas eles já fazem isso há anos, né? E vai lançar 2020 ano que vem, né? O canal do Farm Simulator 17 dele é de dar, velho, orgulho. Vai lançar o 2020. Ano que vem sai o 2020. Já? Todo ano eles já anunciam que vai ter o próximo, né? Não, pô. Mas tem que esperar pelo menos um ano e meio, dois anos aí de janela. Nada. Senão, não vale a pena não, porra. Ah, mas eles lançam... Em um ano eles lançam da LC, lançam um monte de coisa. E no ano que vem eles lançam o próximo, né? Lá pro meio do ano. Eu vou parar um pouco no 2019 ainda, bicho. Porra, imagina. Sair daqui agora, pra no que vem comprar o outro, pra no outro ano também. Tá doido. Dependendo do que vir, né? Se vier muita coisa no outro, até compensa. Mas dependendo do que vir, não compensa, não. É, é verdade. Se não tiver muita novidade, aí sim, aí vale a pena. Isso é verdade. Agora você falou tudo. Tô quase acabando. Acho que agora você vai ter mais uma viagem, viu? Pra encher o negócio. Aqui tá no finalzinho também. Eu acho que vai ter só mais uma viagem agora. É, já vou pegar outro serviço. Porra, bicho. Sete horas eu vou ter que sair. Um pouco antes. Beleza. Vou na formatura do meu cunhado, velho. É, eu vou fazer umas viagens do MSI ali pra fazer um dinheiro. Show. Qualquer coisa na volta também, se animar de novo, a gente vai pagar. Beleza. Não, sim. Hoje é sexta, hoje é tranquilo. Hoje eu vou embora. É. Boa, caceta. Não pegue a água, pô. É. Cidade seca do caralho. Caraca, velho. Esse carrinho aqui na rua anda com um farol de milha, bicho. Tá louco? O farol dele é melhor que o meu trator, porra. Tá iluminando a rua inteira. Bota farol alto nesse malandro aí. Aperta o Ctrl F. Tá no máximo. O carrinho... Manda o Ctrl F. Cã? Ctrl F. Aperta aí. Vai dar o farolzão alto na frente. Não, mesma coisa. Ué? É, mesma coisa aí, ó. O meu aqui, quando eu meto o Ctrl F, ele fica... É de trator pra trator, né? Maria. É mesmo. Pior que é mesmo. É a mesma coisa. Ai, bicho. Tá no final da subida, desgraçado. Laca de Cipricosso os trator, porra. Fala, Rodrigão. Tem trator que tem embreagem, sabia? Nesse jogo não tem, porque acho que nos trator europeus não tem. É, a gente ainda não pegou os trator. No brasileiro tem. No brasileiro tem embreagem. Olha aí, que doido. Aliás, na Europa tudo é automático. Ônibus, caminhão, nada troca mais. Meu, os caras usam GPS, né, mano? Nada troca marcha. Nada troca marcha. Cara, eu vou te falar que... Eu tô casado, o quê? Há três anos. Agora, foi no segundo ano e meio, a gente pegou um carro com marcha automática. É muito diferente. É outro mundo, cara. Mas ninguém... É só o brasileiro que usa marcha, bicho. É só o Brasil que usa marcha. Eu tô até mal acostumado, Silvio. Eu até gosto da marcha por causa do costume, cara. Mas realmente, é uma praticidade do caralho, bicho. Você não tira a mão do volante pra nada. Porra, é muito... Não, sem falar que, velho, o pé no freio é ali, você descansa uma perna. É uma beleza, velho. Sim. Ninguém, nenhum país usa carro com embreagem. É um país de primeiro mundo, né? Ultimamente, eu achava frescura, cara. Mas depois que eu tenho... Europa e Estados Unidos, você não vê. Você não vê carro com marcha. Não tem. A caminhão também, não. Nem caminhão, nem ônibus. Ah, lá, quanto mais confortável esse cara tiver, melhor. Não, o cara que diz de caminhão, bicho. Vai ficar trocando marcha. São 12 marchas o caminhão. Vá se fuder. Não, ainda mais aqueles perfis altos e baixos. Não, o do americano tem 22 marchas. Olha aí, você tá doido. 22 marchas, você ficar trocando caixa na estrada, tá louco. Marcha automática e direção hidráulica. Duas delícias. É verdade, bicho. Eu vou te falar que durante muito tempo eu dirigi um Gol 1000 quadratado. Então eu não sabia o que era isso, não. Mas hoje em dia... Até ônibus. Ônibus de viagem no Brasil tem marchas. Eu acho um absurdo isso. Isso é um absurdo. O cara dirigindo 8 horas de ônibus trocando marcha, bicho. Vai pra puta, pariu. Ônibus leito, o cara tinha que ter um conforto do caralho também, motorista. Com certeza. Não tem. Eu já vi, tem um cara que eu sigo que é, acho que é Gustavo Interestadual. Que ele faz pra... Acho que ele tá pra Emirinha que ele dirige. Rio de Janeiro e São Paulo. Ele falou. Ele falou que não tem, ele vai na marcha. E a marcha é programável, tá ligado? Então ele tem que programar do jeito que ele quer quando ele entra no ônibus. Então ele programa caixa baixa, caixa alta, essas coisas. Ele tem que programar tudo pra sair, entendeu? E outra, o ônibus, a caixa, o motor é atrás, né? Não é na frente. Sim, sim, não é na frente. Então tipo assim, ele tem que ir pelo relógio do painel, porque ele não ouve o motor. Ele tem que ir pelo relógio. Nossa, que pariu, é mesmo, né, cara? Caramba. Não dá pra ele ouvir, tipo assim, não dá pra ele... Porque a maioria vai pelo ouvido. É, ele tem que ver o comercial. É verdade, caralho. A maioria vai pelo ouvido. Então você tem que ir pelo relógio. Se você ver o relógio estourando... E a empresa do ônibus que manda o motorista ir na marcha que eles querem. Então tipo assim, tem gente que manda manter no verde, né? A marcha no verde que consome menos combustível. Porém o ônibus vai mais lento. Aí tem umas que falam que não. É melhor gastar mais combustível, mas chegar na hora. Então ele tem que configurar do jeito que o chefe dele quer, entendeu? Nossa, que bosta isso. Agora você imagina numa porra de uma subida. Que o cara tem que ficar de olho naquela porra daquele relógio e ficar trocando pra manter no verde. Que se for pro vermelho ele gastar combustível sai do bolso dele. Caralho, coitado. O cara já tá num trampo que é cansativo e ainda tem essa pressão, né, bicho? E você sabe que tipo assim, ele vem do Rio São Paulo, certo? Aí ele chega em São Paulo. Se ele chegar em São Paulo à tarde, por exemplo, ele pode dar uma volta, essas coisas, até 8 horas da noite. Deu 7, 8 horas da noite, tem uma câmera onde ele vai dormir, que é dentro da garagem. E ele tem que bater o cartão lá. Se ele bater depois das 8, ainda é descontado o salário dele também. Tem horário pra dormir. Caralho. Porque o cara não pode ficar batendo perna a noite inteira pra depois ir trabalhar cansado, entendeu? Então tem horário pra dormir. E horário pra acordar também. Tem que estar, tá, a hora ele já tem que estar entrando no ônibus pra ir pegar o pessoal de São Paulo pra levar pro Rio de volta. Cara, é muito sinistro isso, tá, doido? Entendeu? E a galera acha que é só o motorista de ônibus, tá ligado? E ganha uma bosta, viu? Só dirige ônibus. Aí fala bosta pro cara, trata mal o cara. E ganha uma merda, viu? Não ganha bem, não. O cara, velho, é tão tenso quanto... Quer dizer, é dentro das suas proporções. Não, e outra! E ele dirige... E ele dirige... O de São Paulo a Rio é aquele dedê que tem dois andares. Tô ligado, tô ligado, dedêzão. O dedê, se você virar muito bruscamente, ele tomba. Ele é pesado, não dá pra... Não, é isso que eu ia falar, cara. Dentro das suas devidas proporções, é igual um piloto de avião, irmão. Sim. O cara tá levando vida ali dentro. Ele tem que ficar de olho em ponte, viaduto. Se ele passar em ponte, viaduto baixo, vai levar junto o viaduto, entendeu? Não, não, bicho. Isso é foda, não é qualquer um, não. E o cara faz. O cara já tá aí há mais de 10 anos, se eu não me engano. É, bicho. Ele faz São Paulo a Rio. Respeito máximo pelo maluco, velho. Ele faz São Paulo a Rio. Às vezes ele faz de madrugada, às vezes ele faz de dia. De madrugada deve ser horrível. Porque aquela escuridão, aquele silêncio, o sono deve pegar, hein, bicho? Cara, mas esses caras são tipo igual no quartel, velho. Treinado pra ficar acordado. Eu sei, mas imagina, bicho. Não, deve ser uma bosta, com certeza. A gente não é o truque, quase morra. As primeiras vezes. As primeiras vezes que você pega esse caminho aí de noite, deve ser um porre, velho. Nossa, deve ser um porre, velho. Deve ser muito chato. Deve ser muito chato. Ó, acabou. Vamos lá pra loja com o trator, pra poder já ver o que a gente vai pegar pra plantar os trator. Com certeza eu vou ter que levar um peso. Esse tratorzinho aqui... Faz o teste. Ah, vamos devolver essa porra logo e alugar o melhor. A gente falou disso também. É, melhor. Devolve isso aí. Olha, muito bom esse trator, velho. Na real, se não fosse nosso terreno muito elevado, num terreno mais plano, excelente máquina de trabalho. Sim. Valtra, pode anotar o nome, que a Valtra vale a pena. E o melhor, é um trator pequeno que tem adaptação de painel frontal, de braçadeira frontal. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Devolveu os meninos. Garagem. Como assim? Ah, tá. Itens em posse, itens alugáveis. Devolve. Ah, não. Peraí, você não acabou ainda não, né? Não. Tá. Eu vou ter que alugar, então, um outro caminhão. Trator médio. Vou pegar o case de 112, que eu acho que ele tem pra frontal, deixa eu ver. A contador de pá carregadeira tá aqui. A roda agora pode ir grossinha padrão. Motorzinho beleza. Tá, é isso. Vamos arrendar R$ 5.788. Legal. Tá lá. Agora... Qual que era a máquina, bicho? Era cultivador? Não. Era... A semeadeira. Isso aqui. Era a mesma. Não vale a pena terminar a grandona logo, né, bicho? Peraí, já volto. Por quê? Quanto estranho? Quanto estranho? A gente vai botar a Sonja. Caralho maluco nessa porra! Ah, vou... Não, não, não. Quanto? E aqui, 1750 só? Espera aí, deve ter mais forte aqui. Ai, a bicha já bota... Ah, entendi, entendi. E ela coloca aí da panada na frente. 18. Caralho, bicha. Caralho, 25 e meio. Caralho, isso aqui é no campo. Duas passadas matou, velho, o campo. Provavelmente. Isso aqui pra alugar vai ser caro pra caralho, velho. Olha isso, gente. Isso aqui é palha. Eles pediram ter um menu aqui nessa parte, pra você ver a máquina abrindo. E como é que ela ia trabalhar aberta, como é que ela ficasse parada. Caralho, olha o que tá falando. Já ara, semeia... E passa pulverização ali. No caso, acho que é fertilizante aqui, velho. Quanto seria pra arrendar isso aqui? Nossa, 10 pau no dia, irmão. Nem um dia só também passa tudo. Vai ganhar quanto? Meio pouco? Nossa, velho. Melhor pegar uma mais humilde, na moral. Melhor pegar uma mais humilde. Melhor pegar uma mais humilde. Melhor pegar uma mais humilde. Ah, isso aqui não vai pegar pra não ser mais humilde. Qual o peso? 714, com certeza. Vou pegar uma dessa aqui porque você tá maluco, bicho. Esse daqui é quanto? 3 pau. Está doido. Que saudade dessa época Ah, essa é muito zé Pra me declarar pra ela Não, vai ser aquela pequenininha mesmo Imagino que você também lembra de aula Pronto, tá só já Pronto, tá só já Beleza O reboque tá lá no silver Eu vou pegar aquele reboque pra levar pro nosso também Beleza Então acho que pode botar isso aqui Ah, tu tá de putaria comigo, bicho Essa bosta É um canto Por isso Piroquinha aí Sem meradeira Vou tomar no pulo Vou levar a estara mesmo Uma facada do caralho Eu vou ter que ter a máquina Pra poder usar aquela lá Aí é sacanagem comigo Aí é sacanagem demais Tá doido Ué, tá abrindo isso aí Por causa de quê? Eu mandei abrir? Ah, tá Chegou perto Show Dá ou não dá, porra Ah, maluco Já sei É, peraí Vamos ver se é pra carregar mais semente Ou se é pra botar o fertilizante Vamos ver É pra colocar o fertilizante É, pra colocar o fertilizante Certeza, né Bom, quase certeza Deixa eu só fazer um teste aqui De compra do fertilizante Pra poder checar se vai ser isso mesmo Fertilizante sólido 1920 mil litros Vamos lá A gente precisa fazer um teste, pessoal Rapidão Onde ele tá De outro lado da porra do loja Para variar Meu amor Eu vou me arrumar também Só vou terminar aqui Essa parada aqui E vou me arrumar Tá bom? Ah lá, ó Fertilizante Putz, irado, velho Ficou só um tiquinho de fertilizante aqui Vamos nessa Marcha automática Ah, não O querido Rodrigão já deu esse toque Rapaz, essa maquinazinha é bonita, bicho Caraca Gostei, gostei, gostei Olha que sacufada Esse pedaço de milho no campo Esse cabelinho, ó Gostei, gostei Caralho, eu podia ter vindo com o meu cofino aqui também Esqueci disso Esqueci completamente Não sei se o pneu vai zoar Ah, não, acho que não vai zoar não Beleza Eu tive que dar uma saídinha a voltar Esse caminhão faz o que? Agora, no caso, eu tô semeando o campo Sacou, Rodrigo? Eu tô com a semeadeira e fertilizador aqui Ó, na parte da frente vem as sementes Pra ela poder plantar E aí aqui atrás é o fertilizante No caso, eu tô usando o fertilizante sólido Caralho, deixa eu dar essa volta logo aqui Vai ser na rápida Vou ficar tentando fazer esse manejo Ah, te lascar, porra Não, 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 para Nossa, essa faixa aqui não dá não Deixa eu corrigir essa faixinha aqui Senão a gente vai perder um tiquinho de produção Aí é vacilo Porra, o trigo já tá no 90 Você tá de brincadeira, né, velho? Você tá de brincadeira, né, velho? Se tá de brincadeira, né, velho? Você tá de brincadeira, né, velho? Certo! Ah, que pedaço ali, eu vou deixar pra... Que velho, vai ficar mesmo... Ué. Ué. Vou passar lá, né? Fazer o que? Nossa! Caralho, eu tô perdendo a concentração, mano. Bom, agora que eu vi que dá pra arrumar sem fazer bosta, né? Vou arrumar, né? Agora que eu vou arrumar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, Rodrigão. Bom jantar, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, vacilei. Já vou corrigir uma cagada aqui que eu fiz. Vou parar. Vou voltar aqui e fazer essa linha certinha e melhor. Racha, deixa eu ver. Racha, deixa eu ver. Vou parar aqui também, se for feíssimo o que aconteceu ali pra ouvir. Um cara chamado Peter conseguiu pular a corda 12 mil vezes em apenas uma hora. Só pra você saber, ele é o recordista mundial. Imagina se ele tivesse um Spotify premium. Em vez de seis pulos por hora, com o premium, você pula sem limites. Dá pra pular músicas o tempo todo, quantas vezes quiser. Toque no banner pra saber mais. Vamos lá, supere o recorde do Peter. Aqui. 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 Voltei, tá aí? Opa, tô aqui Plantou alguma coisa aí? Já tô plantando, já Plantando o que? Tô indo pra metade do campo de soja Tá dando certo? Tô plantando e fertilizando Ao mesmo tempo Ah, show de bola, no mesmo trator? Uhum Você alugou, você arrendou dois, né? Arrendei o trator e o... A maquinazinha, a semeadeira Caralho, foda, hein? Uhum A mesma semeadeira, cara, tem entrada na semente E a do fertilizante sólido, achei maravilhoso Um barão Pra alugar ela O quê? Faz os dois? Agora Né? Bom, antes de devolver ela, deixa eu dar a tab na ela pra ver Eu nunca vi Depois você terminar aí Dá pra olhar ela no P também, se você quiser No P? É, quando você aperta o P Ah, tá, não, não Eu queria ver ela montada, isso Aqui, ó Peraí, deixa eu botar ela reta aqui Que você só passa ela, peraí Não, não Não quero andar com ela Só quero ver ela mesmo Ah, tá Peraí, rapidão Só pra fazer o seu peito É a vontade E aí E aí E aí Acho melhor fazer os dois terrenos com ela, hein, bicho Já tá com ela aí mesmo Pra gastar duas vezes Não, não, é ela mesmo, no máximo trocar a semente só Essa aqui já é a máquina pra trabalhar Até o final das sementes Eu vi uma outra linda, véi, mas só o aluguel era 10 pau Não, não vale não, muito dinheiro Vale não, porque, beleza, o nosso terreno vai passar duas vezes e acabou Mas aí eu não vou lucrar, exatamente Ó, deixa eu desligar o motor aqui Não, não precisa desligar não Dá o tabzão pra você ver Pera aí, deixa eu parar aqui o meu Nossa, é gigante, hein, véi Ela é linda, véi Ela faz tudo ao mesmo tempo, né Ao mesmo tempo, véi Aperta a híria de navio pra você ver Vai abrir a semente Pera aí Olha lá Nossa, e aí abre de novo, aperta de novo Olha aí, amigo Top, mas pra que serve isso que ele abre? Como é que é? Pra que serve esse troço que ele abre aqui? Pra você ver como é que tá os negócios Ah, tá, entendi Só semente, vê tudo Aí aqui, essas rodinhas aí, ele ara e já joga o negócio Essa branquinha aí é o... Como é que fala? O fertilizante, é da frente só as sementes Entendi Aí eles já plantam e jogam o negócio em cima Já plantam e passam na camada ao mesmo tempo Exatamente Ah, top Na verdade, esse fertilizante aqui é pra aumentar a criação E depois a gente vai ter que vir com a pesticida pra poder liberar Entendi Esse fertilizante ajuda a plantação a valer mais, né? Isso, ela vai crescer mais rápido e com mais qualidade E saindo mais caro, no caso, né? Vende mais caro Totalmente, vai estar com mais qualidade, exatamente Top, hein? Top demais Eu já tô acabando aqui, só falta mais três chileiras Ih, caralho Ah, tá abaixo, tá pra cima É que você não viu a do Farming Simulator 2018? 2018 a DLC das máquinas enormes Acho que era Big, não sei o que lá Ah, Big Machines, né, velho? É, porra, que máquina, velho Tinha umas máquinas ali que tinha umas 12, umas 12 rodas Ah, que tem máquina que a gente bota 10 rodas também É, não, tinha uma máquina enorme, velho, enorme Mas, tipo assim, ela pegava o terreno quase todo, tá ligado? Caralho, que foda Eu acho que vai ter DLC dessa aí também, nesse aqui Bovavelmente É que eles começaram a lançar DLC agora, né? É bom que, tipo assim, quando eles começarem a lançar DLC de coisa mais cara A gente já tá com dinheiro pra comprar, entendeu? Se Deus quiser, bicho Então, tipo assim, a gente vem fazendo a grande A gente só vai evoluindo as máquinas, entendeu? Vai vendendo as velhas e comprando as novas Sim Aumentando o barracão pra poder caber as bichas novas Ou é, pois é Tanto que essa DLC que saiu agora demorou pra sair, velho Porque esse jogo lançou no passado Demorou pra sair É verdade Saiu agora, agora Tem um cara, aquele alemão lá que eu vi que tem todas as DLC do trem, velho Ele tem todas as DLC do trem Do de ônibus De todos os farms Ele tem tudo, velho Tudo de simulação ele tem Todas, tudo Lançou uma agora Do Trem Simulator lançou uma agora Acabou de lançar Acho que 45 reais Ele já comprou Já tá lá É, o cara só joga esse gênero, possivelmente E ele faz live, ele faz live, entendeu? E as lives dele é tudo disso Ah, então é exatamente isso O cara é específico do segmento E ele é alemão Ele é alemão Então, creio eu, pra ele é mais barato, né? Lógico Porque é de lá, né? Você fala a galera Que ele abraça lá, né, velho Não, tem muita gente Tem muita gente Tem um canal no YouTube Olha aí Tem um canal no YouTube Ele só faz live de simulação O de trem é o que ele mais joga Eu acho que ele tem até aquele controle Sabe aquele controle de trem lá? Cara, aquele controle, moleque Ele tem Ele tem No vídeo dele mostra, Luziano Ele é apaixonado demais, bicho Ele é muito bonito, velho Ele tem Ah, mas ele é simples Ele nem tem muito botão Ele é pequenininho Cara A boa é que ele é pequenininho, entendeu? Você jogando essa porra dentro do trem, bicho Não, e você jogando isso dentro do trem É outro mundo É outra inerção É muito foda, cara Sim Ah, mas pra quem tá vendo Nem faz diferença Beleza, irmão Mas pra quem vai ficar 6, 8 horas filmando Pior que faz Pior que faz Porque, tipo assim O cara que entra na live O cara que entra na live De um simulador de trem, por exemplo E vê uma segunda câmera Num joystick que ele nunca viu Provavelmente ele vai ficar E chamar os amigos dele pra ver Isso é fato Qualquer coisa que você tenha Diferente na live Que ninguém use Que poucas pessoas usam E que você foca nisso 90% vai chamar o amigo Pra ver o negócio que é diferente Entendeu? Uhum Tanto que o cara que montou O mapa do RBR Não sei se você conhece O mapa do RBR Do Aerotruck O cara que criou o mapa O cara que criou o mapa do RBR Ele tem a Ele comprou O painel de uma scanner Se eu não me engano E montou o painel da scanner Na casa dele Foda Entendeu? Então, tipo assim Ele atraiu muita gente Com isso Porque, tipo assim As pessoas viam E chamavam as outras Pra ver, entendeu? Então ele atraiu muita gente Por causa disso O teu simulador de caminhão É na frente da scanner Sim Entendeu? Não, a frente da scanner Que eu digo é o painel, né? Só o painel completo É, o painel da scanner Eu queria ter o painel do rBR Sim, os relógios, tudo Então, tipo assim Só o fato dele ter isso Já atrai gente nova, entendeu? Com certeza Porque é algo que chama a atenção E que as pessoas vão falar Olha, fulano tem isso E eu nunca vi em live nenhuma Entendeu? Então isso chama a atenção Não que isso vá Vá, vá, vá Perdurar, né? Não é um diferencial É um chamar a isso Tipo assim Depois que você já viu Vai virar carne de vaca, entendeu? Então tipo assim Aí você vai ter que arranjar outra coisa Não é um diferencial do cara É só um Mas é um atrativo Pra você chamar as pessoas A conhecer o seu trabalho Entendeu? É um efeito É maneiro ter esse tipo de coisa Porque chama a atenção Chama muita atenção A pessoa vê que você Tá jogando um negócio sério Entendeu? Eu queria muito poder, velho Mas é 200 e cacetada, né? E você viu que eu mandei O Amazon entregar o Brasil É 250 dólares de imposto Nossa, velho É 210 dólares O produto Mais 250 dólares de imposto Entendeu? Então tipo assim Você vai comprar dois Você vai levar um e pagar dois Vai levar um e pagar dois Exatamente A gente tá comprando um para você E para um brother Então você tá levando só um Dá 400 Vai dar 450 dólares Tudo Muito foda, cara Entendeu? Isso é muito complicado, bicho Um negócio custa 210 dólares, né? Na teoria seria uns 800 reais no máximo 800 reais, exatamente É foda, velho E lá nos Estados Unidos, na Europa Todo mundo tem um troço desse Porque para eles é barato isso aí Para eles não é merda nenhuma Isso é um brinquedo É, a gente que tem gosto bom e caro no país Não adianta Entendeu? É a mesma coisa o controle desse Farm Simulator Lá fora tá 200 e poucos dólares Vai dar no máximo 800 reais o kit completo É mais barato que um G29, tá ligado? Olha aí que absurdo isso, velho E eu querendo pegar um G27 ralando já, cara Olha que foda isso, mano É mais barato que um G29, entendeu? Mais barato que um G29 É quase o preço de um G27 Entendeu? Aí a Logitech traz essa merda para o Brasil E vende a 1.800 Ah, vai se foder, bicho Vai se foder, velho Isso é foda mesmo Ah, porra É o dobro do preço É mil reais a mais do preço É mil reais a mais do preço Não me importa de pagar 200, 300 pau a mais Mas mil reais é um tiro 200, 300 pau, dependendo do início Que eu vou fazer Não, mas mil reais a mais, velho Mil reais a mais, velho Vá se foder Um reais é exagerado O sensor de cabeça, bicho O sensor de cabeça custa 120 dólares E aí? E o Cláudio? Não assumiu, velho Não apareceu mais, não Não sei se tá ocupado Não sei Deve ter ele sumir, sair, tomar uma Não sei, não sei Desde ontem Não vi mais, não De repente volta aí Já já volta Então 150, 120 dólares no Natal Vai dar no máximo Estourando a boca do balão 450 reais O cara tá importando no mercado livre Vendendo a 1.200 Isso é foda Porra, de 400 reais pra 1.200 A diferença é gigantesca, velho É o dobro do preço Não existe isso É mais que o dobro, aliás É mais que o dobro Não, que isso Não existe, não E os caras tão abusando de doença, velho Porque quem compra isso no Brasil É quem tem a doença de motor Que não mexe os braços e as pernas Os caras tão ganhando dinheiro Com doença alheia, velho Ah, se foder É, mas isso aí Tem uma caralhada de empresa que faz Eu nem fico mais impressionado com isso, não Isso aí pra mim é padrão Não, mas empresa é uma coisa Pessoa física é outra, bicho Não, que isso Você importa o produto Pagando 400 reais E vai querer lucrar em doente, velho Você mesmo sabe disso Ser humano é um bicho muito filha da puta Ah, eu não faria isso, bicho Vou desculpar Eu também não Mas o ser humano, né, velho A gente não fala todo mundo Você vai ter que levar o caminhão aqui Eu pensei que não ia dar Mas encheu já Encheu? Espera aí Você vinha aqui Caraca, que rapidão Falta muito se acabar aí? Falta... Três, quatro passadas no máximo, velho Ah, tá Não, aqui acho que é a última agora Você vai levar essa aqui E depois é o final Só que horas? São seis, quatorze Eu vou levar essa E eu vou sair, seu Val Beleza A gente deixa o jogo salvo Pra continuar daqui Pode ser? Entendi Eu vou lá no... Na cerimônia e tal De colação do grau lá Do Vander, do meu cunhado E eu volto Vai ter uma fechinha Mas eu nem vou não Vou estar aqui hoje Beleza Então você vai levar e deixar aqui Que aí eu só termino esse terreno Já encerro também Não, vou levar lá As vendas Volto com o rebote pra você Entendi Aí qualquer coisa Eu até deixo o trator no rebote Pra você poder levar também Pra você não ter que buscar Na puta que pariu Entendi Não, eu já termino isso aqui Já recebe O aluguel dela é só mil Então a gente hoje Ainda tá no lucro Não deu nem meia-noite Entendi Como vai salvar antes da meia-noite O tempo de eu passar ali É o tempo de cobrar o valor Só de um dia Entendi E aí a gente termina De semear aquele campo Vai pro próximo Não, é que quando sai do jogo Ele não cobra mais Ele para, né? Não, ele não cobra mais É só até o save Por isso que eu falo A gente salva, sai E depois volta nesse mesmo horário Pra terminar Entendi Eu só vou terminar esse terreno Aqui, já tô no fim mesmo Show Aí tu vai pro Omelie, né? É Beleza Eu já volto Eu te dou o toque na Steam Beleza Tá chegando o disco voador no campo, Malone Não, peraí Que você quer o campo 8 agora, tá vendo? Vou atravessar o campo 8 na alta Minha senhora Se não quer o trator passando aqui Bota uma grade Cara, esse campo é ridículo de grande Bicho, tá doido Imagina se eu tivesse pego esse aqui, Silvio A gente já tá aqui Cara, você percebeu que dentro do jogo Você já tá há mais de 4 horas tratando esse campo? Sim Pra muito mais de 4 Tá mais de 6 horas Ele é imenso Ele é muito grande A gente começou de manhã, cara Vai dar meia-noite, bicho Ele é muito grande Ele é enorme Esse aqui não tá 100% não, hein? Vamos ver 79 É, eu falei Tá no final já Já vou até aí Pra você não ter que andar muito Esse carmão já deve estar até lento Cara, é muita palha, velho Se essa mulher fizer isso aqui tudo de fardo Ela vai se dar bem Isso aqui ela ia alimentar a fazenda dela Por um bom tempo Se isso aqui servisse pra comida de galinha Já era, velho Porra Alimentava as galinhas E ela vendia os fardos Até pegava um pouco Tá ligado? Do dela pra poder vender, mano Meu Deus do céu Deixa eu dar a volta aqui Pera aí Porque o cano tá do outro lado É, eu sei Já vou me posicionar 40 mil Ixi, caiu, hein? Caiu agora Caiu agora o tiro É, pro lugar de tudo Deu meia-noite É Não, mas beleza Então a gente vai ter um dia inteiro ainda Até a outra meia-noite pausar Tá tranquilo Caramba, 40 mil, bicho Uma tacada só Ah, mas porra Olha aí quanta coisa tem Precisa ver se vai dar o lucro disso, né? Precisação Ó, esse trator Mais a folhetadeira Mais a porra toda Vai dar uns 20 pau Por isso que não pode ficar enrolando muito Com essas máquinas É, exatamente Tem que fazer logo embora Se não a gente vai à falência Se não vai à falência, bicho Não tem como, não Tem que terminar Tem que terminar isso aí Quando você voltar já terminar Porque se esperar passar mais um dia Fudeu Não, se passar mais um dia A gente já tá no prejuízo Não, não pode, não Você deve vir aqui do lado já Vem subindo Quando você pegar a parte mais retinha Que eu vou colar em você Eu tô bem torto Mais pertinho o cado Esse aqui é mais fácil Porque o cano é mais longo, tá vendo? Não é igual aquele outro Sim, sim Sim E é alto também, né? Aí, ó Passa na caçamba tranquilo, ó Sim Dá pra ir levando tranquilo Você ontem foi preocupado Com a minha habilidade de motorista Porra Ah, não Mas ontem tava horrível Vai dizer que não Aquele tratorzinho Tava, tava a merda Ontem foi foda Ontem foi foda mesmo É porque a caçamba é grande E o trator era pequeno Essa caçamba não é pra aquele trator O Onix Day Tá chegando Verdade Aquele trator é aquela pequenininha É Só que se tivesse aquela pequena Você ia fazer umas 40 viagens aqui Nossa, bicho Aí era outro prejuízo maior ainda Sim A gente ia ficar essa live inteira Só pra fazer esse campo Isso Tá doido Tá quanto aí? 92 e parou Aí, 93 93 ainda? Caraca, bicho O bicho parado Andando Ele demora mais aí? É, deve ser Não é possível É que tá distribuindo aí, né? Tá sacudindo um pouco É verdade, é verdade Tá abrindo aí pros slots 94 Ai, caralho Peraí 95 Mas este belo Nardo sincronizado, hein, chat? Diz aí, chat Tá chegando aí? 96 Porra, vai acabar o campo, malandro Vai acabar o campo Aí pra dar a volta é ruim Porque você não vai ter Não vai ter direção Não, aí eu vou lá embaixo Fazer tudo de novo 97 Não, se encerrar com 98, 99 Não compensa fazer esse caminho todo não Sobe direto Ah, porra, claro Não, porque é 2% 97 97 Vai lá, pode levar Acabou Pode levar não Pode pegar 2% Depois subir tudo isso de novo Tá louco Tá louco, bicho Não compensa Legal o sertanejo aqui no carreto Tem rádio aqui na Fireme Simulator Não sei se chegou a ver Tem, tem Mas aí eu boto música aqui E fico nela, é melhor Aí você fica ouvindo alemão, porra Já aprende a falar alemão, hein Tem amigo meu que sabe Aquele cara, o Aquele que tava ontem na minha live Fala alemão Ah, esqueci o nome dele Ah, não lembro Acho que é Lucas Ele fala alemão É, ele fala alemão Tanto que eles já sabem Quando o pessoal pede os bilhetes lá no ônibus Eles sabem o que eles tão falando Ó, show É bom que dá uma força O meu tio também fala alemão Ele trabalha na Mercedes É obrigado a falar Aí é lindo Ele vai pra Alemanha quase todo mês Pegar esse tipo de proficiência Por causa de trabalho assim Como é que dá, velho? Uma vez eu quase pedi pra ele comprar um negócio pra mim Falei, eu não vou pedir não, bicho Ele vai lá, trabalha Eu vou ficar enchendo o saco pra ir em loja comprar coisa Ah, mas dependendo Ele traz chocolate Você já podia Só que você podia de repente ter feito Dependendo de onde ficasse Você pedia pra comprar e entregar lá Porque ele só pegava e pegava de volta Ah, sei lá Mas é em euro, né, bicho Vai ser muito caro, velho Não dá não É melhor comprar em dólar Porque essa merda dessa empresa Essa besta Não, porque essa besta dessa empresa Tipo assim O negócio custa 150 dólares, certo? O certo seria o quê? Pegar os 150 dólares E converter pra euro Não, ela vende a 150 euros Entendeu? Tipo assim, não faz sentido Entendeu? Sim, sim Como é que você pega o mesmo valor do dólar E converte pra... É óbvio que o povo vai comprar em dólar Ninguém vai comprar em euro, tá ligado? É tipo isso Até quem tem euro vai comprar em dólar Porque o euro vale mais que o dólar Vai render mais Vai economizar Então não tem pra... Foi burrice, você concorda? Da empresa Foi idiotice Porque ela não vai vender na Europa Só vai vender nos Estados Unidos O certo é a empresa converter pra moeda local Não vender no mesmo preço É aqui, é aqui Cara, Silvio Você tá colhendo do 11, velho É Imagina se você estivesse colhendo o 8 É, o 8 é pior O 8, velho O 8 é melhor tirar funcionário É Ou então nós dois, tá ligado? Aluga duas safes e vai embora Sim Mas mesmo assim não compensa É mais caro Melhor alugar o funcionário Sai, claro O funcionário sai mais barato Ó Eu vou largar o trator com o reboque aqui Beleza Eu vou correndo nessa Porque a mulher já veio Já deu dois avisos aqui na janela Beleza Eu já tô no final do terreno já Já tô quase acabando Eu só levo lá pra cima E deixo tudo na loja Esse aqui eu já devolvo Porque esse aqui não vai usar mais, vai Não, aqui agora não Só pode... Esse amarelo eu já vou devolver Só quando a gente for olhar a soja Você pode devolver o amarelo Com essa barra de corte Com esse reboque aqui A gente só vai precisar desse trator Porque a semeadeira já tá lá no campo Tá, então só deixa o trator O resto devolve tudo O resto devolve tudo Deixa o trator e a semeadeira Tá O trator amarelo Essa máquina de corte e esse reboque pode devolver Isso Reboque verdinho Eu vou deixar esse trator vermelho com o reboque lá na fazenda Isso, aí deixa o vermelhão E a Stara Acabou Beleza Deixa eu desligar aqui Apagar a luz Não, vou deixar a luz ligada Pode desligar tudo Pode desligar tudo Que eu tô vendo Que vai amanhecer daqui a pouco Pode deixar tudo desligado Ainda bem que esse trator tem bastante combustível, né velho Porque daqui a duas horas não chegou nem no meio Deixar a carroça aberta aqui, né Ficar fechada Você tem que sair A gente vai ficar puto Mas faz diferença aberta e fechada? Lógico, fechado o grão não cai Porque ele sabe que a carroça tá fechada Então ele vai desperdiçar Isso é muito foda Tu ia ficar porra, Hacking Ele detecta, né O negócio aberto Peraí, que eu liguei sem querer Fechou, beleza Desligou, tá tudo aqui Eu vou desligar aqui no campo, cara Pode desligar aí Ah, que você vai voltar a pé Ah, não, você vai pra loja depois Eu vou parar logo lá É melhor É, tá no ento achando Já sai de lá É mais jogo pra gente Isso foi bom, meu querido chat, querido Até já já Um abraço pra vocês Falou, querido Pessoal, quem tá aqui Vai lá pro Silvão, velho Silvão, o host é automático pra lá Beleza Não é muito mal, mas Eu vou terminar aqui Vou pro MC Pronto Pessoal que tava aqui Mesmo que esteja na brodade A gente já foi pra lá Não imagina, querido Valeu Falou Silvão, até já, cara Até, querido E aí E aí E aí Tchau 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 Um minuto lá. It was a time. Um minuto lá. 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 Eu já. Um minuto lá. falado. trouxeram. um minuto lá. um minuto lá. minuto lá. um minuto lá. já. desculpa. se você tiver. teve alguma esperança. de mixer. transformação. Beleza. ou... E... Ah, tranquilo lá. Boa noite. querido, querido. caso específico. eu, eu tinha... Nem pensei nisso, né? Só que eu vi a gente que, tipo assim, acabou de sair da Twitch e veio pra Mixer, pau, parceria. Pau, parceria. Tinha gente que ia continuar na Twitch, não ia sair da Twitch e pau, parceria. Eu falei, pô, que merda dessa. Né? Eu saí da Twitch, tô vindo pra Mixer, não ganhei porra nenhuma, mandei a proposta de parceria, cagaram pra mim. E eu tô vendo essa cambada vindo toda com parceria pra cá. Eu falei, pô, que merda dessa. Aí eu entrei em contato com a Mixer e falei, olha, eu tenho um canal na Twitch e eu migrei pra cá e etc e tal. E eu queria saber como é que é o critério da parceria, porque eu não conseguia a parceria. Aí eles me mandaram aquilo que a gente já sabe, 2 mil seguidores e bababi, bababoy, não sei o que lá. Eu falei, mas olha, eu tenho alguns canais, até citei os canais de pessoas que migraram pra Mixer, da Twitch pra Mixer, que nem tinham parceria na Twitch e migraram pra Mixer já como parceria. Eu falei, como é que essas pessoas conseguiram, qual é o critério usado pra liberar pra essas pessoas? E eles me responderam da seguinte forma, olha, cada um tem o seu critério. E o critério que a gente liberou pra essas pessoas não pode ser revelado. Eu não posso falar qual foi o critério usado pra liberar parceria pra essas pessoas. Pra mim isso foi o fim. Pra mim isso acabou. Se você não revela qual foi o critério dado pra que essas pessoas têm parceria, então é o quê? É panelinha, é grupinho, é indicaçãozinha, é amizadezinha e esse tipo de coisa eu não apoio. Não apoiei na Twitch, porque teve isso na Twitch. Quando eu comecei a fazer live, teve isso na Twitch, eu lasquei a lenha, falei mesmo. E agora eu mudei pra Mixer e está acontecendo a mesma coisa. Então eu não vou passar pela mesma coisa duas vezes. A política é uma merda por causa disso, porque é panelinha, indicaçãozinha. O Brasil é uma merda por causa disso e as empresas estão fazendo a mesma coisa. Então eu não sou o palhaço pra ficar aqui 15, 16 horas sem receber um centavo e ser obrigado a ouvir isso. Que não tem critério pra dar parceria. Então se não tem critério, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou, eu vou embora. Vou ficar fazendo o quê? Em uma plataforma que usa de amizadezinha e indicaçãozinha pra dar parceria. Pra uns e os outros que se fodam? O palhaço fica aqui 15 horas sem ganhar nada, enquanto a pessoazinha que faz 4, 3 horinhas de live ganha parceria? Não, obrigado. E deixei bem claro que eu me sustento de live. Eu vivo de live. O meu trabalho é live. O meu segundo trabalho é gravação comercial, mas o meu principal sustento vinha de live. Então eu não concordo com esse comportamento. Comigo não. Se não tem critério, se quem é amigo ganha, quem não é não ganha, eu estou fora. Eu não participo, porque a Mixer não dá apoio nenhum. Ela bota a merda de Channel 1 pra parceiro. Ou seja, o parceiro já é parceiro, já tem audiência. Por que ele precisa mais de publicidade? E os trouxas que não tem parceria, faz como pra ter viewer? Não faz, né, meu querido? Se vira, né? Vamos chupar bola só de quem é parceiro. Não, obrigado. Estou fora. Fiquem com os seus parceiros. E eu canto a bola pra você. O dia que eles cortarem os spikes, eles vão perder todos os streamers que eles compraram. Porque eles só estão lá por causa de dinheiro. Não é porque a plataforma é boa, não. Porque a plataforma tem um aplicativo de merda que trava pra caralho. O aplicativo trava pra cacete. Ninguém consegue ver essa merda dessa Mixer no celular, porque é um lixo. E eles não arrumam o aplicativo. Eles não investem no aplicativo. Eles preferem ficar investindo e pagando gente pra sair da Twitch pra ir pra plataforma deles. É mais bonito ficar pagando gente pra sair da plataforma e vir. Não arruma. É o mesmo problema do Facebook. A plataforma é um lixo, porque eles não investem. Eles preferem ficar pagando esse streamer pra sair da Twitch pra ir pra lá. Caraca, Lucas. Tá brincando, bicho. Porra, Lucas. Caralho, bicho. Tá brincando comigo. Porra, bicho. Não sei nem o que falar, velho. Porra, depois o Rakim me deu de metrô. Você me dá puta que pariu, hein, velho. Ai, meu Deus do céu. Não sei nem o que falar, bicho. Não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar, velho. Não sei nem o que falar, bicho. Então, Play, o que que acontece, Play? O que que acontece? Eu não concordo com coisa errada. Não, é... Eu não tenho audiência porque eu sou sincero. O mundo de hoje não atura uma pessoa que seja sincero. Eu nasci na época errada. Entendeu? Eu nasci na época errada porque as pessoas não toleram que você fale o que elas não querem ouvir. As pessoas não gostam de mim porque eu sou o tipo de pessoa que se você estiver fazendo merda, você pode me dar jogo, você pode me dar sub, você pode me dar beat, você pode me dar até o cu. Se você estiver fazendo merda, eu vou chegar e falar, porra, fulano, você tá fazendo bosta, para com essa porra. E as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas gostam de ouvir falando que você é lindo, maravilhoso, gostoso, que nossa senhora, se eu fosse mulher, eu dava pra você. As pessoas querem ouvir esse tipo de coisa. Entendeu? As pessoas sentem prazer em ouvir isso. E quando elas pegam uma pessoa que é meio estúpida e falam que tá errado, a pessoa vai embora. Ela não gosta desse tipo de comportamento. Entendeu? Ela se sentiu ofendida. Mas você fala isso pra chegar pra pessoa e chacoalhar ela e falar, não é assim que funciona. Não vai ser assim. Tem um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então a gente tem que ter um desconfiômetro. Porra, tá muito bom, eu tô ganhando muito dinheiro. Será que vai acontecer alguma coisa? Vai. É óbvio que vai. As pessoas que estão na Mixer não tá vendo que aquele dinheiro que elas ganham está saindo de algum lugar. E esse lugar vai explodir. Entendeu? Vai estourar. Troca de fola é proibido. A Mixer já anunciou isso no Twitch. Ela não tolera troca de fola. Já foi anunciado isso. Eu acompanho. Por isso que eu acompanho tudo. Tudo que acontece eu tô acompanhando. Troca de fola não resolve em nada. Eu tenho 8.500 seguidores na Twitch. Quantas pessoas desses 8.500 me assistem? Pega a média. Vale a pena? Não vale a pena. Sim. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. O que vai uma HyperX olhar pra mim e dizer, nossa, o Silvio tem talento? São número de viewers simultâneos. Não adianta eu ter um milhão de followers e ter 5 viewers. A empresa vai cagar pra mim. A empresa vai cagar pra mim. Ela vai falar, foda-se. Você não tem nada. Como é que eu vou divulgar a minha empresa pra um follow que não assiste a sua live? Entendeu? O manual, a live ela é focada em simulação. Eu jogo Aerotruck, American Truck, Fernbus, OMS2. São só simulação. Simulação de fazenda, de ônibus, de caminhão. Né? É mais focado nesse nível. Eu curto muito simulação porque eu consigo interagir com vocês e jogar ao mesmo tempo. Não é um jogo que me exige ficar com a cara grudada na tela 24 horas, entendeu? Então as pessoas ficam alucinadas através de followers e elas esquecem do principal, que é manter o pessoal que tá te vendo. Porque nem sempre quem te segue te assiste. Mas quem te assiste possivelmente vai assistir novamente. Então é melhor você manter o viewer do que o follow. Tem muita gente que te assiste e não te dá follow, mas tá sempre lá. E tem muita gente que dá follow, assiste uma vez e some. Você nunca mais vê a pessoa, desapareceu. Entendeu? Você tem que focar no viewer simultâneo. Não adianta você ficar nos grupos pedindo follow, porque quem tá no grupo não vai te assistir. Quem está nos grupos não vai te assistir, porque a maioria das pessoas fazem live no mesmo horário. É enxugar gelo. Por isso que eu saí de todos os grupos, porque nenhum ajuda em nada. Todo mundo quer ajuda, mas ninguém ajuda ninguém. Entendeu? Todo mundo fica no grupo implorando por follow, mas ninguém para pra assistir ninguém. Eu anuncio live no grupo há um ano e meio. Dá pra contar nos dedos de uma mão só quantas pessoas vieram me assistir no grupo. Entendeu? Só que as pessoas não raciocinam. Elas ficam cegas querendo follows. Porque o único lugar que presta ter follow é no YouTube. Só. Porque no YouTube quem te dá follow vai assistir o teu vídeo. Porque é vídeo. Você pode assistir qualquer hora. A live não. Entendeu? E é isso. E é assim que funciona. Eu já fiz diversos podcasts. Já fiz diversos videocasts. Já postei em diversos grupos expondo opinião. Explicando o que eu aprendi em dois anos e meio de live. Mas as pessoas preferem ficar me ofendendo. Vai terminar a live em que horas? Hoje eu vou até mais tarde. Hoje possivelmente a gente vai até duas, três horas da manhã. A Twitch é o menos ruim porque a Twitch ela tem um alcance maior. Você viu que eu recebi alguns follows agora? Você viu que apareceu gente nova? Então a Twitch ela tem o alcance de pegar mais pessoas pra conhecer a sua live. A Mixer ela é meio isolada. Então raramente aparece alguém novo ali. Raramente você vai ver alguém novo na tua live falando Oi, tudo bem? Se não for por indicação, por host ou por gank, dificilmente vai aparecer alguém na tua live. Dependendo do jogo que você joga, dificilmente vai aparecer alguém novo. A Twitch, qualquer jogo que você jogar, sempre aparece um ou outro, tal, batendo papo, conversando, pra conhecer o seu trabalho. Entendeu? Possivelmente a Twitch ainda ela é a plataforma que mais aparece gente nova. Se você observar as pessoas que tinham mil viewers na Twitch foram pro Facebook e caíram pra 60, 70, 100. Canal no YouTube tem, mas também é tipo assim, tá lá por tá. Porque YouTube morreu há muito tempo já, o YouTube já morreu. Se você não fazer uma banheira de Nutella e peidar bolinha na banheira de Nutella e ficar famoso, aí já era, não tem mais o que fazer. O YouTube morreu. O YouTube já foi enterrado já. Não tem mais como ganhar dinheiro com o YouTube, acabou. Acabou. Quem tinha que ganhar, ganhou. Quem tinha que ficar rico, ficou. Quem tinha que ficar famoso, ficou. Não fica mais, acabou. Você vai ficar editando vídeo a sua vida inteira e não vai ganhar merda nenhuma com isso. O YouTube já foi à época. Entendeu? A única que tá salvando ainda, que você ainda pode ter algum lucro, é a Twitch. Né? Porque a Twitch, querendo ou não, de vez em quando aparece um cara que é Prime e te dá um sub, né? Que o Prime é baratinho. O Pro lá na Mixer é 7 e lá vai cacetado. Acho que é 8 dólares. O Pro aqui, acho que é 15 reais. E você tem direito a um sub grátis. Quanto tempo de... Joga Farm... Eu comecei, ó. Eu tenho jogo desde quando lançou, que a empresa me mandou uma cópia. Né? Mas como eu nunca achei graça jogar sozinho, eu sempre jogo com amigos, então eu voltei a jogar há pouco tempo, mas eu tenho desde quando lançou o jogo. Né? A gente tá montando uma fazenda do zero, eu e o Rakim, que o Rakim teve que ir numa formatura, ele saiu, ele vai voltar mais tarde pra gente jogar. Mas eu tô jogando há pouco tempo. A gente vai juntar um dinheiro pra pegar as máquinas novas que lançou na DLC agora há pouco, atual, né? Mas eu tô jogando há pouquíssimo tempo agora. Eu parei de jogar porque não tinha ninguém pra jogar comigo. E agora eu voltei a jogar com o Rakim. Agora eu voltei a jogar com o Rakim, mas a gente vai terminar essa fazenda. A gente vai pro MSI 2 enquanto ele não volta, né? Que eu tô esperando o Rakim voltar pra gente terminar de fazer essa fazenda. Então eu vou terminar de fazer esse terreno aqui que eu tô fazendo pro vizinho, não é pra mim. E aí depois eu vou. Quais as vantagens do Prime e da Twitch? Bom, primeiro, você pode dar um sub de graça. Tal. Você recebe jogos. Eles te dão jogos de vez em quando pra você ativar no aplicativo da Twitch. Eles te dão também skins. Tem várias skins aí pro Paladins, eles já deram. Pro Pub, eles já deram. Inclusive a skin da Twitch que deram pro Pub, tava valendo 40 reais. Eu vendi por 45 reais a skin do Pub da Twitch. Que eles me deram, eu vendi por 45 reais. Ou seja, já pagou quase 3 meses. Já pagou quase 3 meses. Eles dão bastante coisa. Dá coisa pro Hearthstone, dá coisa pro Overwatch. Eles dão bastante coisa. Dá um monte de coisa, tem um monte de benefício. Comparado com a Mixer, que é 8 dólares e você só ganha Sparks em dobro. Que absolutamente não vale bosta nenhuma, é só pra dar pros outros. Você tem um suporte 24 horas que também não serve de merda nenhuma. Porque o suporte, né? E tem acesso primeiro que os outros a coisas novas. Só isso. É, só. Só isso. O que é Lightstream? Não sei. Não sabia nem que tinha isso. O que é isso? O que é Lightstream? Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. O que é? Traduza pra mim, que eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Não sabia nem que tinha isso. Para que diacho serve isso? Um site pra... Ah, tá. Ok. Quantos dias precisa por dia pra fazer uma grana? Na Twitch você tá falando? Na Twitch você não precisa de viewer, né? Na verdade, na Twitch você não precisa de viewer. Você precisa de subs, beats, etc e tal, né? Entendeu? Você precisa de pessoas que dê subs, que dê beats. Mas o sub pelo Prime, você paga 15 reais no Prime e você tem direito a um sub grátis. E tem o sub grátis também, exclamação, quest. Você faz umas quests de alguns joguinhos de celular, etc e tal e você pode dar um sub de graça na pessoa. Tem esse e tem um que você só responde uma pergunta por dia. Você responde uma pergunta por dia durante 30 dias e você também tem o direito de dar um sub na pessoa. Então tem o sub grátis, que você dá sub sem gastar nada. Tem o recharge, que você faz doação também sem gastar absolutamente nada. Só baixando alguns aplicativos no celular. Então tem diversas formas de você ganhar dinheiro pela Twitch. Tem o Humble Bundle, que se você assinar o Humble Bundle com o meu link eu também ganho um valor. Ele custa 12 dólares por mês e você recebe mais de 100 dólares em jogos. São 12 dólares por mês e você recebe mais de 100 dólares em jogos. Para ativar na Steam, você recebe a Key. Você pode vender, você pode dar, você pode sortear, você pode fazer o que você quiser com a Key. Eles te mandam a Key e você pode fazer o que você quiser. Só uma coisa, se você revelar a Key, ela se torna brasileira. Se você enviar por e-mail para a pessoa, ela se torna a Key do país que ela mora. Nessa tem as duas opções. Então, eu ganho com isso também, se você assinar pelo meu link. Então tem diversas formas de ganhar dinheiro pela Twitch, entendeu? Você tem diversos mecanismos que você pode tirar algum dinheirinho. Você pode tirar 10 dólares daqui, 30 dali, 50 daqui. Então você vai sobrevivendo. Essa é a vantagem de fazer live na Twitch. As outras plataformas você tem que ficar lá. Suando, 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 até conseguir a parceria para tirar algum dinheiro. Entendeu? A Twitch não é boa. Eu não vou dizer que a Twitch é boa. Não é boa, porque a equipe brasileira da Twitch é uma porcaria. Todo mundo faz o que quer, ouve o que quer, fala o que quer e não tem regra nenhuma. Mas dá para tirar algum dinheiro. Entendeu? O pessoal está hiper iludido com a Mixer por causa dos Spikes. O dia que isso acabar, vai todo mundo embora e volta para a Twitch de novo. Estou falando. A mesma coisa o Facebook. Se o Facebook parar de pagar, todo mundo sai do Facebook e volta para a Twitch. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Porque a Twitch, mesmo sendo ruim, ainda ela abrange mais pessoas. O aplicativo da Twitch de celular é bom. Funciona. Entendeu? É o que a gente tem para hoje. E para conseguir a afiliação da Twitch, não é difícil. Para você ter sub, para você ter beats, não é difícil. É difícil para ser parceiro. Aí é difícil. Para ser parceiro é complicado. Perboire. Obrigado pelo seu follow, querido. Seja bem-vindo à nossa live. E a vantagem também da Twitch é que você consegue, se você tiver um número bom, claro, você pegando média de 40, 50 viewers, você consegue pegar bastante chave de jogo, né? Se você pedir para as produtoras as chaves de jogos, se você tiver uma média legal de viewer aí e tal, você é sempre ativo. Normalmente as empresas te mandam um case. Isso também é um ponto positivo. Esse aqui eu ganhei graças também à Twitch aí por eu fazer live todo dia, etc. A empresa viu que eu realmente trabalho com isso e me mandou a case gratuitamente. Eu não precisei comprar o jogo. Então tem todos esses pontos a serem analisados, né? Às vezes você não ganha dinheiro, mas ganha o jogo. Então já é um ponto a favor que você não vai gastar o pouco dinheiro que você tem, né? Já encheu, vambora. Já encheu. Música Música 2 anos e meio 2 anos e meio 2 anos e meio 3 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 anos e meio 4 anos e meio 4 anos e meio 4 anos e meio 5 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 anos e meio 6 anos e meio 5 anos e meio 5 anos e meio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um minutinho. Tchau, tchau. Valeu pela hospedagem, querido. Só um minutinho, só preciso ver o negócio aqui, rapidinho, meu povo. É rapidinho. Só tô vendo o negócio aqui. Mano, é Onix Day nada. Tá vendo o negócio aqui? Tchau. 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 Ah, beleza, querido Porra, show de bola, obrigado mesmo Valeu mesmo, querido, valeu mesmo O que precisar a gente tá aí, né, meu querido O importante mesmo é a sua audiência Não vamos Não vou ser hipócrita que não é bom Ganhar presente, é bom ganhar sub, beats Mas o mais O que a gente mais gosta de ir Tanto quando inicia a live Ou quando encerra a live É de ver que tem gente assistindo, né Porque às vezes você tem as doações Você tem os subs, tem os beats, tem tudo Mas não tem ninguém assistindo Então dá a impressão que você tá fazendo pra você mesmo O interessante é que você faça um trabalho Que as pessoas elogiem, gostem Esperem você entrar Então isso te dá ânimo pra você continuar Quando você não tem mais ninguém assistindo Ninguém mais comentando Ninguém mais dizendo que o conteúdo é bom Acho que aí já perde a razão de fazer live Mesmo que esteja ganhando dinheiro, né Mesmo que você esteja ganhando alguma coisa Se você não tem ninguém te assistindo Dá uma sensação meio de vazio, né Fala aí, Cusanagi Eita nomezinho, hein Rapaz Como é que você tá, querido? Boa tarde Aliás, boa noite Já é dezenove e esquenta e três Só vê um negócio aqui, gente Que eu precisava terminar de ver aqui E a gente já Já manda a bala City Bus Só ver um negócio aqui no MSI Antes que eu me esqueça Aqui Tá bom Beleza, querido Eu vou no banheiro também daqui a pouquinho Vou pegar uma coca e vou no banheiro E também já volta E a gente volta jogando já o... A gente volta jogando já o MSE Vou ligar o volante aqui também E a gente já volta mandando bala aí no MSE E aí E aí A gente volta jogando já o MSE A gente volta jogando já o MSE A gente volta jogando já o MSE Ok A gente volta jogando já o MSE A gente volta jogando já o MSE E aí A gente volta jogando já o MSE 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 E aí Ah... Está teu... Está meu bete 3289 Obrigado pelo seu follow Bem-vindo Ou bem-vinda Ah... Gente, eu vou... Vou no banheiro Vou ligar o volante também E a gente já manda bala Caramba, esse croma está todo cagado aqui, hein Vamos ver se agora melhorou Pronto Deixa eu... Deixar ligado o volante Que aí eu vou no banheiro Pega uma coca E a gente já começa Ai, ai... A gente volta jogando já o MSE A gente volta jogando já o MSE Bom, vou no banheiro e já volto. Peguei uma coca, vou no banheiro e volto aí. Já volto aí, meu povo. Bom, vou no banheiro. 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 Bom, vai no banheiro. Bom, vai no banheiro. sai, bom, vai no banheiro. 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 Toda vez é isso. Ai, ai, deixa eu ver se na outra empresa tem alguma viagem pra fazer. Eu vou te ver se na outra empresa. Ai, Belin. Puta, vou ter que fazer essa. Vamos fazer essa, vai. Olha lá, Belin X10, 23,52. Puta, 23,52, velho. Dá 5 de EP. Vamos ver se tem alguma que termina aqui, 23,52. Essa aqui, ó, 23,41. Vamos nessa aqui, vamos nessa aqui que a gente faz essa aqui e já vai direto. 23,41. Vixe, essa começa 23,31. 10 minutos e nós ficamos batendo papo aí, vamos nessa mesmo. Vambora. Esse aqui eu não quero, esse aqui é horrível. Deixa eu ver esse aqui. Não, também não. Só tem ônibus zoado, velho. Deixa eu ver esse aqui do canto. Caramba, é só ônibus bosta, velho. Só ônibus velho. HH, esse eu não tenho. Não sei qual ônibus é esse. HH 2017. Qual que é o HH 2017? Alguém sabe? Eu não sei, não. Não aparece a logo dele. Ah, esse aqui. Esse que eu quero. Esse eu não sei. Sabe qual que é esse, ô Lucas? Tu sabe qual que é, velho? Esse âmbito que não aparece pra mim. E aí 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 Beleza, iniciar Que cera, véi Que cera, véi Que cera, véi Deixa eu só ver o negócio aqui Vamos lá Deixa eu tirar a música Que isso aqui tem que prestar atenção Ah, 620 Circulação 3 Ok Ah, linha 6200 006200 001 Ok Ramage Brooks Isso Ok Ok Ok, vamos ligar o ar condicionado Ah, deixa eu ver Vamos ligar as flechas aqui Próximo ponto é o Hemingbrook Que é aqui Então tem que virar pra cá E aí eu vou ter que fazer a conexão pra cá Tá, então tem que vir pra cá E depois pra lá Beleza Ah, Ctrl Y A gente tá 6 minutos ainda Tem tempo Ok Tá Tá Hum Pode apagar a luz Vou soltar o freio aqui Overwatch parei Overwatch eu parei Desinstalei Overwatch eu parei Perdi 12 Perdi 12 seguidas Aí eu desistia Eu perdi 12 seguidas Aí eu falei Não, é melhor parar Fala aí Édercy Édercy Como é que você tá, querido? Aí eu falei Tá na hora de ir embora Tá na hora de ir embora Que a coisa não tá boa Vou desinstalar Antes que eu tenha Um infarto fulminante Do miocárdio MS2 Ok, ok Ahn 4 minutos 4 minutos e 9 5 minutos Enquanto isso Deixa eu ver um negócio Aqui no celular Pra passar o tempo Tem 4 minutinhos aí Tem 4 minutinhos aí E 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 aí Três minutinhos Vamos dar cozinhada aqui Quando é um minuto e meio a gente sai Deixa eu ver como é que tá aqui A situação do Tinder, olha Olha Do Guarujá, 43 anos Interessante Interessante Bonitinha, bonitinha Dando uma olhadinha Aqui no Tinder Ok Deixa eu ver na minha caixa de e-mail Se tem alguma novidade Só essa média da Ubisoft Dizendo que tá Minha conta tá suspeita E não sei o que É delícia né Fala aí Júlio Como é que você tá querido Ah sim, sim Sim Eu vou virar primeiro ali E depois eu vou fazer isso Ah, falando nisso Deu tempo já Foi bom você me lembrar Ah, uma delícia né Já sabe o que é da vida Não fica que nem Essas menininhas novas De frescura Não é mesmo Uma delícia Ela te leva pra passear Apaga o jantar Não, brincadeira Ai caralho Ó A minha é o que? Não, a minha é 620 Ó Tem que ir pra lá Tem que fazer o retorno ali E depois voltar Fala aí Messias A gente vai vir aqui Vai fazer o retorninho E o mandabala Pois é, é bom demais É uma delícia Ah, eu casava hein Velho Eu casava Ah, eu casava Ah, entendi Não, sem problemas Querido Que bom Entendi Beleza Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não tá nem aí Velho Ah, não ligo não Meu Eu vou sem dó Nem piedade Ah, não ligo Ah, não ligo Ah, não ligo O passo de passo de batalha Eu vou fazer o passo de batalha Eu vou falar não Muito estresse Você viu o estresse que a gente teve da outra vez, né Você viu o estresse que a gente teve da outra vez Pra fazer as missão O bagulho Então eu vou falar não Deixa pra lá E eu não tenho a quantidade suficiente também de diamante lá pra comprar o passo de batalha Aí eu falei Ah, não Esquece Muito estresse Muito estresse pra ganhar meia dúzia de skin E é umas skins que não é nem lá essas coisas, entendeu Falei Ah, não Deixa pra lá Ah, eu ia, viu Se é uma mulher de boa, velho Se não enche o saco nem nada Eu ia Tá boa que eu ia Ih, tô atrasado já Vou meter o pé Tô um minuto atrasado Vou sentar o pé já Pois é É zoado, né, velho Opa, tem esse aqui que vai embarcar aqui É na Twitch que o cara tá lá Sobe aí, tio Ah, tem que se aproximar mais que o tio não sobe Só porque eu tô atrasado, viu Ué, o que que tá? Sobe aí Isso, na Twitch Vamos lá 2,50 Ele me deu Falta 10, só Vambora Não sei não Ixi, eu detesto essa Essa rotatória, velho Como eu odeio Salve, querido Salve, safadão É Como eu detesto essa rotatória, velho Essa rotatória é o que me atrasa Como eu odeio ela Tem que correr, velho Minuto e sete atrasado já Sim Não em todos Não, tem uma lante que não O Farming Simulator, por exemplo, fica muito ruim Tem que ser o próprio para Farming Simulator, entendeu? Ele fica zoado Mas de resto funciona tudo de boa O MSI, o Aerotruck, o Fernbus Outros funcionam de boa Eu tô usando o mesmo pedal de acelerar e frear Que fica mais fácil Para você controlar a velocidade E não ficar freando Freando brusco Alô Alô Ai, meu pai, vai 2,40 Olha a cama de 2,40 Vai, minha filha Vai, bora Vambora que eu tô atrasado Fala aí, vovó Como é que tá? Tudo bom? Ele joga leve Extremamente leve Ele trava O que é mal otimizado Mas ele é leve Ele só é mal otimizado Mas é leve Se for comprar Bota aqui uma indicação do canal Para dar aquela força Para a empresa ver que a gente existe Mas eu lhe aconselho a comprar ele E pelo menos uma DLC, tá? Ou a Berlin X10 Ou a Bremen Eu lhe aconselho a comprar Pelo menos uma DLC Porque senão ele fica cansativo e chato A Berlin X10 e a Rushor São uma das melhores Por menos a que eu conheço, né? Não compre só o jogo base Que fica cansativo E o multiplayer também ajuda bastante A DLC do multiplayer É caro Não é barato Já lhe adianto Mas a DLC do multiplayer E algumas DLCs de mapas Ficam bem, bem legais Fecha não, farolzinho Fecha não, farolzinho Que eu tô atrasadinho Ê, meu pai Vai, carro Passa Ele vai bater em mim Salve, varão Vamos embora Vamos daí Vamos tranquilo Ah, já vai começar a chiar Já vai começar a chiar Se você dá uma freadinha O pessoal já começa a aborrecer Já quer descer Aí, vou parar errado Ai, ai, ai Parei errado Ah, eu tô só fazendo live Eu começo de manhã Termino a noite Paro pra dormir E volto de novo Não paro mais de fazer live não A única coisa é que tá a mim Me dando alguma coisa É que simulador é caro, né, safadão Simulador é caro pra porra, né, bicho Simulador é muito caro, velho Simulador é muito caro É investimento caro A gente que gosta de simulação É muito caro Você vê o de trem, né O de trem eu achei maneiríssimo Mas Aquele valor ridículo ali É sem condição, bicho Sim, sim Sim, sim Um minuto e oito Não posso passar dois minutos Se não dá atraso Simulador é caro Vamos acelerando Fala aí, Nathan Como é que tá, querido? Tudo bom? Boa tarde? Aliás, boa noite Tudo na paz? Vou tirar esse atraso de um minuto Mas vai ser difícil Vai, 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 vai Minuto e sete Bora Vespa 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 24 O que é isso que você acerta? O que é isso que você acerta? Seja bem-vindo a nossa live 1 minuto e 5 Vamos tirar esse atraso aí Estamos chegando no ponto final já Essa viagem foi curta Merda, entra errado Ai O Iuzito Ah tá, desculpa o Iuzito Eu tô concentrado aqui no busão Senão já viu Vamos lá parar aqui Beleza, todas as chegadas ok Completamos aí então Vamos desligar o buzu Vou fechar aqui Fecha aqui Fecha aqui Desliga, desliga, desliga Desliga Você comprou ou pegou a edição Jack Sparrow? Eu não aconselho jogar a versão Jack Sparrow Porque se o original já é meio engasgado Jack Sparrow é pior ainda Só uma dica assim Como quem não quer nada É melhor Te garanto que é melhor Porque a versão A versão Não original da Steam Não vale a pena Vai ter muito bug Junta pra você pegar O jogo base Tá, pega o jogo base A A DLC de multiplayer E a Berlin X10 Tá DLC de multiplayer Berlin X10 E o jogo base Essas três são as que valem a pena Que você vai se divertir Aí depois você vai pegando as outras aos poucos né 89% hein 89% Tá bom ou quer mais? Vambora Queria saber do Claudio velho Queria saber do Claudio Que falou que ia ver o negócio lá pra mim Sumiu bicho Tô aqui aguando pra saber lá do negócio Se deu certo Ai ai Será que dá pra fazer agora? 23, 52 Vamos nessa Não Não Pior que não Pior que não Os avadão Ultimamente eu tô jogando só simulação mesmo Viu Ultimamente eu tô jogando ônibus Caminhão Fazenda Né Tô esperando pra sair o The Bus Que parece ser um jogão Esperando sair o The Bus Aí É O The Bus O The Bus Parece ser muito bom Por enquanto O único que eu tô aí no hype É o The Bus É Não tem nem data ainda Nada Caramba Cadê o ônibus? Olha aí Nando Saudades querido Como é que você tá? Tudo na paz? Tudo bom? Rapaz Cadê o ônibus que eu tava usando Meu Deus Tranquilo Rapaz Não acho o ônibus que eu tava usando Tá mesmo hein Véio Porra Mas não tem data né bicho Os caras tão cozinhando essa porra Não tem data É Pois é Não tem data Não tem nada Meu Você sabe que ônibus que é esse aqui? De qual DLC que é esse ônibus aqui? Você sabe ô Lucas? H H 2017 Eu queria saber Eu não tenho ele ó Que ônibus que é esse? Você sabe? É O meu medo é que a empresa do Fernbus É extremamente limitada né Você vê pelo Fernbus Pelo 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 Thirst Bus Simulator Ela é extremamente limitada Esse é meu maior medo Eles vão limitar essa porra Eles não vão dar liberdade Que você tem na MSI Eles não vão dar pra comprar ônibus Garagem Igual tem aqui Eu não sei não Tenho lá minhas dúvidas Que ônibus que é esse aqui hein? Deixa eu ver HH77 Deixa eu ver aqui H-H-A 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 Ah é o da DLC Ó É o da DLC Ó Hamburguer City Bus É o da DLC Por isso que eu não consigo Ó aí ó O da DLC ó Bonito hein Bonitinho Show de Boela Show de Boela Olha que bonito Rapaz Olha Panelzinho chique do último Menino Já tá na lista de desejo Já Bonitinho Bonitinho Beleza É esse aí, ó Por isso Olha lá, Maria HH Esse aqui eu não sei qual que é, deixa eu ver Ah, esse aqui é um velho fudido DL05, tá Esse mesmo que eu quero Bonitinho, bonitinho Ponto de partida Neuropinier, deixa eu ver Cadê Neuropinier aqui Neuropinier Neuropinier, aqui, ó Dupiel, Neuropinier, isso aqui Tá próximo Hum, quem não tem cão Caça com gato, não é mesmo, ó E vambora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que bosta, hein E aí 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 A CIDADE NO BRASIL É o ônibus, que eu não tenho a DLC do ônibus que tem na garagem, entendeu? Eu tenho que ir com o ônibus que eu tenho mesmo Peraí, vou no banheiro Já volto Eu tenho que ir com o ônibus que tem na garagem, entendeu? Eu tenho que ir com o ônibus que tem na garagem, entendeu? E aí 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 Lofus Pode procurar aí Mas ele tá em Alfa ainda Não tem muita coisa E aí 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 É, e online né, vai ter o pessoal que fica no controle, mandando sair, mandando ficar, etc e tal, e o pessoal que faz aí a pilotagem Pois é, e se for nesse mesmo nível que é o MSI vai ser foda Porque ele cria simuladores muito bons, esse aqui é o mais real que eu vi, não tem nenhum simulador de ônibus urbano que seja tão real quanto esse Pode pesquisar, você não vai achar Tem só uns arcadezão, igual esse não tem Ai, outra multa, puta que pariu Mas vou tirar o atraso, foda-se as multas Tirei o atraso já, pronto, tá ótimo Duas multas, paciência Valeu a pena pra tirar o atraso e fazer uma boa viagem Vai tio, passa Passa tio, vai deixar eu me fuder né tio Passa tio Vai, 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 vai Ai, outra multa, meu Deus Isso aqui é o que? É a rua das multas, velho? É a rua dos radar? Não é possível Meu Deus do céu É fumo multa aqui, velho É fumo multa aqui, velho Que legal? Espanha o cimento. Vamos ver aqui, R$2,40, deixa eu ver, R$5,2,40, tá, R$2,60, tá, R$2,50, R$2,60, é, você viu? É um simulador real, né, bicho? Bom, eu tô, tô na, tô dois minutos adiantado, então eu posso ir na manhã agora. Posso ir na manhãzinha, tranquilo. Vou dar uma enrolada aqui, tô com dois minutos adiantado. Vou dar uma enroladinha pra chegar a menos de dois minutos aqui, senão fodeu. Ah, bati, que ele pariu, né? Puta que pariu, velho, bati. Merda, viu? Dei só um encostãozinho. Também o cara para na pista de ônibus, porra, é. É foda demais, né? Dei só um encostãozinho. É um encostãozinho. É um encostãozinho. Vamos lá. Olha lá, os caras param no meio da rua, velho. Olha isso. Os caras param no meio da rua e não querem que bata, velho. Aí é foda, né? Olá. 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 O que é isso? Caramba, tomei três multas na mesma rua, é mole? Rapaz, três multas na mesma rua logo no começo, hein? Vou ficar de olho nos radars, velho, eu sempre perco os radars. Olha o radar aí, olha o radarzinho aqui, olha. Não vai me pegar não o radar, já me pegou demais, chega. Não tem ninguém nesse ponto, vambora. O que é isso? Não tem ninguém nesse ponto também. Deixa eu abrir o vidro aqui um pouco, tá meio abafado. Não tem ninguém nesse ponto, tá meio abafado. U-Bahn-Hof Oskar-Gelineheim. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha aí, Piero, como é que tá aqui no banco aí, cê? Tchau, 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 tchau. Pois é. Tchau, tchau. Tchau. Beleza, vai lá querido. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, não, não. Tá normal. Esse aqui é da garagem, não é meu não. Esse aqui é da garagem, que eu tô fazendo serviço pra uma empresa. O meu eu mandei arrumar. O meu tá arrumando ainda. O meu tá arrumando. Eu tô fazendo serviço pra outra empresa. Não, não é fraquinha. Eu tô fazendo serviço pra uma empresa. Eu tô fazendo serviço pra uma empresa. Eu tô fazendo serviço pra uma empresa. Hoje é tarde, hein, ô Lucas. Hoje é tarde eu peguei o horário de pico, velho. Eu ganhei quase 2 mil, meu, na viagem. O ônibus de dois andares lotou, pra você ter noção. Não podia parar mais em ponto nenhum. Ele tava lotado. Lotou no horário de pico, velho. Acho que eu ganhei quase 2 mil, na viagem. 1 mil. É, foi a tarde. Lotou de gente, velho. Queria saber como é que abre empresa, viu? Queria muito descobrir como é que abre empresa. Ah, aí é foda, hein? Aí é complicado. É que eu faço muita viagem, né? Eu cheguei a fazer 6, 7 viagens por dia, né? Então é difícil ficar negativo. Eu faço viagens longas, né? O bom é fazer viagem longa, né? De meia hora, 40 minutos, que você fatura bem. E o bom é fazer viagem por si próprio, não por empresa, né? Por empresa é zoado. Porque você ganha pouco, tem que pagar pra empresa, né? Você pode ser mecânico também, que aí você ganha salário. Tem que descobrir como é que faz. Você descobrir como é que faz pra ser mecânico também, isso já dá pra quitar essa dívida aí, né? Lembra, Nath, como é que tá, querido? Boa noite. Entendi. Tem umas viagens que é vai e volta, você tem que fazer e depois voltar pra garagem. Também essas dão um pouquinho a mais de dinheiro. Mas descobre como é que faz pra ser mecânico, velho. Se descobrir como é que faz pra ser mecânico, seria foda. Ah, que bom, hein, bicho. É cheio de bola. Sucesso. E aí é sucesso. Essa tarde eu tava carregando 145 pessoas aí, gente pra porra. Se você descobrir como é que faz pra ser mecânico, me avisa, que eu queria ver como é que é, velho. Eu queria muito ver como é que é ser mecânico, acho que deve ser muito foda. Sobe, meu povo, sobe que o farol tá verde. Oh, Jesus, aquele bilhete agora que o farol tá verde, meu Deus. 5,2 e 40. Caraca. 2,60. Saizkina Strasse. Essaykina Tata. Caraca. 1,50. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Horrores, horrores. Horrores, horrores. Horrores, horrores. Horrores. Horrores, horrores. Vamos lá. O meu pai, deixa eu ver... 10, 1,40, tá? 8,60... 8... Vai que o farol vai fechar, vai que o farol vai fechar, vambora. Ah, eu vou passar no amarelo. Passei! 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 872. Que delícia. Voltai pro escritório. Porra, tô ficando bom nesse troço, hein, bicho? Já posso pilotar o meu buzô. Ui! Vamos embora. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Viagem bônus. Tem alguma viagem bônus? Vamos ver. Tem Berlim, meia-noite, 43, hein? Paga 5 de EP. Paga 5 de EP. Falei, Dom. Como é que tá, querido? Bem-vindo de volta. Wolling, obrigado pelo seu follow. E aí Obrigado. 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 Agora eu tô esperando... Tô esperando ele voltar, né? Pra gente terminar de fazer. Tô esperando ele voltar pra gente fazer a coisa, né? Terminar de fazer a planização. Demora, né? Demora bastante pra ganhar algum dinheiro. É o D92, né? Não. Qual que era o ônibus que eu tava? Não é o D92. HH... DL5. Bora. Zeondorf, Zeondorf, ok. Tchau. 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 Olha só. Espera aí, gente Vou precisar falar um negócio com a minha mãe rapidinho Tem que sair, deixa eu ver Não carregou ainda Vai carregou Espera aí, gente Só botar a rota aqui rapidinho N12 Rota 1 O final é Y-Shank Então é Y-Shank Espera aí, deixa eu configurar Y-Shank 2 Tá, Y-Shank, então Y-Shank 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 0 1 2 3 5 Não, Bristol Heart não Não é Bristol Heart É Y-Shank Acho que é a rota 0-3 0-3 0-1 0-1 Ah, agora sim Strandorff ao Aldishank Isso Espera aí, minha gente Eu já volto É rapidinho Vá para o Tivupt Segura aí Rapidinho E aí 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 Amém. Entendi. 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 Vamos lá, bora. Entendi. Beleza, querido. Pessoal, depois dessa viagem aqui nós vamos andar de metrô, hein, minha gente. Toda essa viagem aqui nós vamos andar de metrô. Vamos dar uma voltinha no metrô que faz tempo que eu não ando de metrô, hein. Tchau. 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 Amém. Amém. Deixa eu diminuir o ar-condicionado. Tá bom que o pessoal começa a reclamar que tá calor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, eu só vou fazer a próxima missão agora no domingo, se eu não me engano. Acho que é no domingo que muda o país. É preciso fazer mais duas. Semana que vem eu já fecho esse evento aí. Aí é só esperar sair o Washington pra... É só esperar sair o Washington pra... Pro American Truck. Pra gente voltar a estrada. Olha o número. Ano 12. Vai lá, gordinho. Gordinho, saliente. Que moleque pra frente. Ai! Puta que pariu! Já levei uma multa aí pro currículo. Pestre, o... Pestre. 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 Vamos lá. Caramba, cheio de radar aqui, velho. Olha isso. Tá aparecendo Santo André, porra. Tô indo até devagarzinho aqui, que nessa reta aqui tá chovendo radar, hein, velho. Caralho. É full radar, bicho. Lubellstrasse. Ó, lugarzinho pra aterrar radar, hein. Rapazote. Ai, ó o radar aí, ó. Vai ter que superar. Tiriririri. Né, essa você não vê. Você toma a multa nem vê. Nem sabe de onde veio o tiro. Peraí, gente. Tá, gente? Tá, gente. Não. Tá, gente. Tá. E aí E aí Pronto, bora Pärcherstraße Caramba, essa hora você não pega ninguém, hein? E aí Essa hora aqui não tem um puto nos pontos, olha isso Neu Rupinastraße E aí E aí E aí E aí E aí É, querido, o que é que eu faço? O que? Só dá pra subir na calçada Os ônibus vem grudado aqui, o cara ainda fica reclamando, velho Da próxima vez eu bato no ônibus, talvez seria melhor E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Ué, pra onde que eu tenho que ir aqui? Não é o ponto final? Ué Deu alguma bosta aqui, hein, véi Eita, deu alguma merda aqui, hein Deu alguma merda bonita aqui Isso que é foda, tá vendo, ó Não tem esse ponto aqui E agora? E agora? Não, não tem, não tem ponto Olha aí, ele tá dando zinder off Não é zinder off agora, tá vendo, ó Tá dando outro ponto, véi Não sei, não sei o que que tá acontecendo É isso que eu tô fazendo Tá vendo, ó Essa aqui é a N12, ó N12, tá vendo? Feche não sei o que lá Tá aqui, ó Feche Tem que chegar Menor 851 Tá atrasado já Não tem lógica Bom, vamos nessa Não sei, não sei o que tem que fazer Beleza Beleza Eu acho que tem alguma coisa errada, mas tudo bem Tá estranho isso Tá estranho isso Tá, vamos lá Já levei uma multa legal Tá estranho Tá estranho isso, véi Ai Outra multa, véi Meu Deus Olha aí, Messias Obrigado pelos spikes Ah, fuma multa, né, véi Fuma multa Tá, agora vira a direita, não é isso? Na próxima vira a direita, não é isso? Eu acho que é isso, não é? Ou segue reta? Agora eu tô na dúvida Agora eu não sei se eu sigo reta ou se eu viro a direita Ah não, Ziendorfer Ah não, é, vira a direita ali, ó Ziendorfer, tá certo Ziendorfer 8 É pra cá, ó Ziendorfer 1 ali, ó É ali, ó Queimos goodness É ali, ó É ali, ó É ali, ó S Negria Vou ter que dar uma cozinhada nesse ponto Que eu tô muito adiantado Vou ter que dar uma adiantada Segurar um pouquinho nesse ponto aqui Que eu tô muito adiantado Mas é Endorf, ó É Endorf 8, tá vendo, ó É aqui, ó Último ponto Tá ali, ó, Endorf 8, tá vendo Ah, vou entregar a última mesmo A última, se tiver zoado, não tá nada Não tá nada Essa aí de volta, né Essa... Essa viagem aí de volta, né Pelo que eu vi Olha lá, Ternos N12 Aqui, ó Só não sei porque que o cara não saiu Ué, por que que não foi? Cara, tô perdido, velho O final era pra ser o Whidshank, velho Onde é que é essa merda desse Whidshank? Onde é que é essa caralha desse Whidshank, velho? Meu Deus do céu Puta, que pariu, viu E aí que é o ponto inicial? Ah, sei lá, meu. Estou perdido, velho. Estou perdido, velho. Estou perdido, velho. Estou perdido. 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 Estou perdido, meu Deus. Estou perdido. Estou perdido, tio. Atravessa a rua logo, tio. Estou perdido. 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 Estou perdido, velho. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Ele solicitou parado. Agora vamos meter o pé e tentar chegar no próximo Não tem ninguém nos pontos, então se eu meter o pé aqui rapidinho a gente chega Já está diminuindo o tempo, vou meter o pé aqui, mesmo que eu leve uma multa aí, pelo menos eu faço a viagem legal E o que temos aqui é uma rotatória para foder a gente gostosinho Que delícia, a rotatória que eu amo, de paixão Olha aí, como eu odeio rotatória Rotatória apertada dos diabos, velho Olha que merda Ah, nem me fale Está bem que não tem ninguém nos pontos, então dá para a gente dar uma aceleradinha aí O que eu fui falar que não tinha ninguém nos pontos, não é mesmo? Vai tia, entra aí Ai meu Deus, a tia ainda quer passagem, meu pai do céu, é para me foder Menos 7,60 Não, estou 2 minutos e 5 atrasado só Dois Quatro Cinco, seis Oh meu pai Sete Caralho 50 Caramba velho, que que esse homem está vibrando desse jeito? Ah, o caminhão europeu já foi Já fiz Só domingo agora O caminhão europeu Ainda bem que não tem ninguém nos pontos Vamos chegar na hora Ai, olha a multa Tirei o atraso, graças a Deus Vai tio, entra logo que eu tô atrasado Vai tio, vambora Tirei o atraso, graças a Deus Desce, 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 desce Vambora Schwarzer Weg Tirei o atraso, graças a Deus 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 Opa Multa pra cacete, material atraso Tirei o atraso, graças a Deus A CIDADE NO BRASIL Ai! Puta merda! Rapaz, vou bater o recorde de multa, bicho Caraca, vou bater o recorde, velho Mas tirei o atraso, vou chegar com todas as horas certinhas Pois é, também acho Bom, chegamos um atrasado e um adiantado Tá ótimo Tá ótimo Um atrasado e um adiantado Tá perfeito Pronto Vamos ver qual que é a nota que nós vamos levar aqui Pois é, a gente fica meio perdido, né? Um muito tarde, 90%, só uma cagada Zero, zero, zero Acidente zero 79% Olha isso, conduzido 69%, tá ótimo Tá topzera 88% a viagem, velho Maravilhoso Maravilhoso Aí, recebemos 930 A empresa ganhou 1168, hein? Ah, empresinha vagabunda, hein? Ganhamos 938, aí Voltar pro escritório Voltar pro escritório Empresinha vagabunda Bora Empresinha vagabunda Sem vergonha Sem vergonha Empresinha vagabunda Sem vergonha Boca suja Vamos subir de costas Eu sou desses Eu subo de costas Eu não tenho medo de morrer Eu não tenho medo Ó, que nem o Michael Jackson Uhuhu De costinha Que bonitinho, ó Bora que bora Tá aí Viagens bônus Tem mais uma aqui, ó É a mesma Ah, não, não vou nessa, não Ah, 12 e 6, não Muito longe Deixa eu ver como é que tá As outras empresas aqui Parapapapá Piripipipiri Piripipiri Oh, olha 18 pontos de experiência Dirija 24 viagens Sem demora Ganhou 13 pontos de experiência Alcance Um estilo de condução De 40% Conduza 383 quilômetros Não, tô no ônibus Não, não é caminhão, não, é ônibus Esse é ônibus Deixa eu voltar aqui Single player, modo carreira Vender 144 bilhetes Mais pontos Ponto, pronto para os bebidos Ok, por que meu dinheiro não aumenta, hein? Meu dinheiro não aumenta, véi O que tá acontecendo com meu dinheiro que não aumenta? 2.581 Deixa eu ver, você tem empréstimo? Será que eu tenho pré-finanças? Ah, eu tenho empréstimo, tô pagando ainda Ainda não reembolsaram 19.760, tô pagando empréstimo ainda Tá vendo? Tô pagando empréstimo Empréstimo Pedi 20.000 de empréstimo, tô pagando aos poucos Estou pagando aos poucos Empréstimo Titi tri-ti-tiri-ti-tiri-tiri-ti Pá, 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 pá E as multas também Né? Não, deixa eu ver Finanças Repara, repara Reabastecimento, olha lá Ah, mas é pouquinho, 35 euros 35 euros É mixariazinha Não é muito não Compensa mais pegar a multa do que Chegar atrasado Exemplos completos 6 com 50% Dirija 32 viagens sem acidentes Alcance Uma classificação de pontualidade de 86% Caramba, dá 88 CP essa aqui 88 CP dá essa aqui, hein, bicho Caralho Que delícia Que delícia Que gostoso Mas Nós vamos andar de metrô agora Enquanto o Raquinho não chega Nós vamos andar de metrô Quem quer andar de metrô aí? Vamos andar de metrô agora Peraí, meu povo Que eu vou tirar o volante aqui Esse chroma key É aqui que eu vou te falar, viu Esse chroma key Que eu vou lhe falar, viu Mas que coisa Você arruma, arruma, arruma E nunca tá bom Este chroma key Está muito chato Mas que chroma horroroso Dá um subidinho na câmera aqui Pronto Só um pouquinho Aí Ai, ai, ai Vamos lá Ai, aconteceu o que eu não gosto Quando acontece, velho Aconteceu o que eu detesto Que acontece A molinha travou Ah, diacho Isso aqui acontece uma vez na vida ou outra na morte Mas quando acontece pra arrumar é um saco A molinha do negócio travou Puta que pariu Ah, mas que merda, viu Olha que merda Isso aqui acontece de vez em nunca Mas quando acontece é um cu Pra tirar a molinha que tá errada Ah Olha que merda Ai, ai Caramba, velho Como eu odeio quando isso acontece, bicho Como eu odeio que isso acontece Ai, meu pai do céu Da onde prende na mesa Da onde prende o G27 na mesa A mola entala às vezes Porque tá seca É Entendeu? Aí a molinha trava Isso tem que ficar girando em falso Pra até ela destravar, entendeu? Aí, pronto É horrível quando isso acontece Porque ela não sai É horrível quando isso acontece, porque ela não sai Beleza Isso, tem que ficar girando em falso Até a molinha entrar no lugar certo E aí soltar, entendeu? Eu sinceramente preferia que fosse igual os volantes antigos Igual o volante da Trustmaster O volante da Trustmaster é borboleta, entendeu? Então ele é um parafuso que tem uma borboleta que você gira e aí prende na mesa Já a Logitech Já a Logitech não pensou nisso Ela fez uma merda de um plástico Com uma mola em cima Que você vai torcendo Vai trancando a mola pra travar na mesa Só que ela não raciocinou que essa mola vai secar o óleo E vai ficar uma merda pra prender e pra soltar Devia ter feito sistema de borboleta Que é bem melhor, né? Mas não Vai falar o que, não é mesmo? Até o G29 vem com essa bosta Desse sistema nojento de mola Nunca vi isso Bota a merda numa borboleta, porra A grande maioria é com borboleta Mas deixa pra lá Vambora, vamos jogar que é o que interessa Vamos jogar que é o que interessa Vou pegar esse aqui de 23 minutos Enquanto o Haki não chega aí eu vou pegar esse Minha coca acabou, tem que pegar mais Vamos embora Vamos lá 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 Música Música Bom, vamos lá Música 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 Próxima estação Fiedorf-Wasco-Zauin, desembarque pelo lado esquerdo do trem, Música 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 Eu acho que... Tchau, tchau. 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 Próxima estação, Kitsifletes. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Tchau. 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 Fala aí, Redatus. Como é que você está, querido? Tchau. 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 Próxima estação, Hulkenheimer. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Atenção, se você não vai desembarcar na próxima estação, não fique em frente às portas. Facilite o embarque e o desembarque. Tchau. 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 Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?